Música Muito bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a sessão da CPI da Transparência, que tem por finalidade tratar questões de obscuridade em contratos, seis que estão em sigilo, enfim, prestar alguns esclarecimentos e dizer que essa CPI tem por objetivo trazer transparência do recurso público, que é do contribuinte, e as pessoas merecem respeito e merecem saber para onde os recursos estão sendo destinados. Nós temos uma lei, já que rege que é a lei 12.527, a lei da transparência, que infelizmente não é observada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Não há o mínimo de transparência nas contas do governo do Estado do Rio de Janeiro, em publicidades. então, por isso, é que nós estamos aqui querendo trazer à luz e esclarecer para a população o que são feitos com esses recursos. Para isso, foram convocados as pessoas das áreas pertinentes que podem dar os devidos esclarecimentos. O senhor Igor Marques, subsecretário de Comunicação Social, governo do Estado, e a senhora Denise Ribeiro, que é a gerente de comunicação da CEDAI. Quero começar também cumprimentando o deputado Rodrigo Amorim, relator dessa CPI, que vai ter muito trabalho ao final, deputado Filipe Polbel, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Enquete, deputado Valdo Seasa, deputado Fred Pacheco, deputado Vinícius Cosolino, já cumprimentei o senhor Igor e a senhora Denise. Vamos, então, à dinâmica, para que essa sessão seja bem proveitosa. Nós vamos começar indagando o senhor Igor, e depois, ao final, a gente passa para a senhora Denise. Senhor Igor, qual é a sua... Sim, lembrando que o senhor está em condição de ser testemunha aqui e tem a obrigação de dizer a verdade, caso o senhor venha mentir, que o senhor tem a ciência, que pode até sair preso dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual a sua função no governo do Estado? Bom dia, deputado presidente Alain, deputado Rodrigo Amorim, deputado Felipe Polbel, também minha saudação aos deputados Vinícius Cosolino, Valdo Seasa, Fred Pacheco. Bom, hoje, a minha atribuição no governo do Estado, eu ocupo o cargo de subsecretário de comunicação social, acompanho, dentro das minhas atribuições, o relacionamento com a imprensa, administrando as demandas que nos chegam pelas mais diversas secretarias e órgãos do governo, e, além disso, sou o responsável pelo acompanhamento técnico do núcleo de publicidade, que lida diretamente com as quatro agências que são licitadas e que desenvolvem todas as campanhas publicitárias que atendem, então, ao governo do Estado. O senhor tem autonomia para assinar os contratos que são celebrados? Ou isso não está na sua alçada? Ou existe um limite de valor que o senhor pode assinar? Acima disso, tem outra pessoa que assina? Como é que funciona essa relação? Bom, deputado, agradeço a pergunta de vossa excelência até pela oportunidade de a gente poder explicar um pouco do fluxo da publicidade. A Subsecretaria de Comunicação Social tem como objetivo atender a todos os órgãos e secretarias do governo. E, por meio desse contrato, então, na área de publicidade especificamente, nós recebemos as demandas por parte dos órgãos das secretarias nos solicitando campanhas e ações publicitárias para atender as demandas de cada uma das áreas. Como é a construção desse processo? A secretaria ou o órgão nos apresentam uma demanda, nós recebemos, analisamos a pertinência e encaminhamos para quatro agências de publicidade que nos atendem. Essas secretarias, elas desenvolvem, elas fazem o briefing e mandam já pronto para vocês e vocês só tratam da veiculação ou elas mandam a demanda para que vocês venham produzir todas as peças publicitárias? Como é que funciona? Então, a secretaria, ela apresenta minimamente um briefing com algumas informações pertinentes àquela ação. Por exemplo, recentemente, nós fizemos junto à Secretaria de Saúde uma campanha de vacinação. Então, eles nos apresentaram que a demanda partia da necessidade da gente reforçar as doses no Rio de Janeiro que vinham em frequente queda. Essas informações todas, os dados técnicos que vêm desses técnicos da própria saúde são direcionados para nós e nós encaminhamos as quatro agências licitadas. é uma licitação de 2021, essas agências nos atendem lá e, entre elas, então, é aberta uma concorrência para uma criação de uma proposta criativa que, depois, é enviada ao governo e, em parceria com a secretaria que solicitou a campanha, é feita uma eleição técnica de qual das ideias ali seria mais pertinente para atender a demanda. Essas empresas têm o mesmo perfil ou cada uma tem um perfil diferente, cada uma atende um produto diferente? Como é que funciona? Na verdade, no governo do Estado a gente tem quatro das maiores agências de publicidade do país. Uma delas, inclusive, também atende aqui a casa e também tem contas, enfim, de outros governos estaduais. Então, tem total expertise e atuação na área de publicitários, sobretudo, no atendimento do serviço público há muitos anos. Então, eles lá que têm um corpo técnico ainda mais qualificado ajudam na produção não só da parte criativa com as peças publicitárias, os filmes que vão ser executados, mas também, por exemplo, numa parte da veiculação. Todo o plano de mídia que vai definir, por fim, onde vai ser veiculado, qual que é o veículo que melhor teria o perfil para o investimento, vem por uma proposição de uma dessas agências que tem mensalmente um estudo técnico de mercado para entender a audiência, entender a relevância do veículo e eles, então, apresentam ao governo essa proposta de plano de mídia para, enfim, em partir para a veiculação. Depois que é finalizada a campanha publicitária, as empresas apresentam algum relatório ao governo do Estado? Sim. Essa parte, especificamente, a estrutura, a pasta a qual eu respondo, ela tem veiculação direta com a Secretaria de Estado da Casa Civil. Nós acompanhamos, tecnicamente, a produção da campanha, até pela nossa expertise técnica, solicitamos, então, a produção dos filmes, aprovamos todas as peças publicitárias e, ao fim da veiculação da campanha, essa agência que está tocando esse projeto apresenta ao governo todas as comprovações de veiculação. Ao governo, especificamente a quem? A Secretaria da Casa Civil. A Casa Civil. Que, por fim... Ao secretário Nicola. É, a estrutura da Casa Civil. E, por fim... Não, mas a estrutura da Casa Civil é muito grande. Apresenta a quem o relatório? Quem é o responsável por aprovar o relatório? Porque eu posso contratar e dizer assim, ó, que essa campanha custou 10 milhões de reais. E aí você vai dizer para mim, ó, criei essa peça, criei esse vídeo, veiculei na Globo, no SBT, na Record e tal. E aí? Então, ao fim de cada uma dessas campanhas são apresentadas todas as comprovações. A quem? A Casa Civil. Mas a Casa Civil na pessoa de quem? A pessoa de quem responde pela estrutura, pelo secretário que responde pela pasta. Mas o senhor pode falar quem é a pessoa que recebe? Ah, o secretário Nicola. O secretário Nicola. Não tem problema, o senhor pode falar aqui, não tem constrangimento nenhum. Não. A gente precisa saber quem são as pessoas para a gente depois direcionar, inclusive, os requerimentos de informações para a pessoa certa. Não adianta eu encaminhar para o senhor se o senhor não responde por isso. Tem que saber para quem eu devo encaminhar. Mas nós, deputado, reforçando aqui, nós acompanhamos toda a produção realizada ao longo dessa campanha. Certo. Inclusive, ao fim de cada uma delas, as agências submetem à Casa Civil toda a comprovação dos gastos de investimento das veiculações para que, por fim, a Casa Civil, que é a ordenadora de despesas, possa efetuar os pagamentos pertinentes à campanha. Quem é que paga na Casa Civil? Bom, acredito que é a estrutura do DGAF, enfim, quem cuida da parte orçamentária. Quem é a pessoa responsável pela parte orçamentária? A estrutura que me compete na subsecretaria de comunicação social, eu trato da coordenação técnica. Quem é o ordenador de despesas? A Casa Civil. A pessoa do secretário? Sim, o secretário é o ordenador de despesas natural. Mas, nós, na nossa atribuição como subsecretário de comunicação e na nossa estrutura, acompanhamos, de fato, toda a execução do processo até a entrega e veiculação. Em relação às campanhas diretas, que não são as descentralizadas das secretarias, de quem parte a ideia de fazer as campanhas? Bom, a Casa Civil, por ser a grande coordenadora de todas as secretarias, ela tem também autonomia para propor uma campanha que seja de interesse dentro da estratégia de comunicação e veiculação do governo do Estado. Mas, ainda que esses processos eventualmente partam da própria Casa Civil, eles são construídos integralmente em parceria com o órgão correspondente. Por exemplo, nós tivemos, este ano, uma campanha de reforço para o aplicativo Rede Mulher, que é um investimento feito junto à Polícia Militar para reforçar que as mulheres vítimas de violência doméstica possam acionar as forças policiais por meio desse aplicativo. Nós tínhamos uma demanda que era o baixo nível de downloads desse aplicativo. Então, à medida com que a gente desenvolveu uma ação publicitária, tivemos um retorno grande do alcance dessa ferramenta, dessa possibilidade, tendo, enfim, a publicidade cumprida o seu principal papel, que é chegar ali ao cidadão e ser um serviço pertinente para a população. O deputado Rodrigo Amorim quer fazer algum questionamento nesse primeiro bloco? Você nem se já encerrou? Não, não. Estou... Boa dia. Você nem se já encerrou, presidente? Sim, eu fiz... Nessa primeira abordagem? Essa primeira abordagem? Tenho, sim. Senhor presidente, o subsecretário faz menção a um tal núcleo de publicidade. Quem compõe o núcleo de publicidade do governo do Estado? Então, deputado, como disse anteriormente, a subsecretaria de comunicação social, ela tem, dentro das suas atribuições, duas áreas específicas. Uma delas voltada para a imprensa, que cuida das demandas que chegam todos os dias dos mais diversos veículos de comunicação, para a vossa excelência ter uma ideia em número de grandeza, nós temos, em média, mais de 15 mil diferentes demandas de imprensa de todos os órgãos e secretarias todos os meses. Nós fazemos essa grande coordenação a título de atendimento, da mesma maneira também que provocamos e produzimos material do que o governo está fazendo a título de dar transparência e divulgação a essas ações. Na área publicitária a qual vossa excelência se refere, nós temos um núcleo técnico que acompanha e que cuida de toda essa interface junto às agências licitadas, as quatro agências que nos atendem, e também junto às secretarias para que a gente possa manter a máxima harmonia e participação dos técnicos envolvidos no projeto e na campanha. Vou repetir, acho que a vossa senhora não compreendeu o meu questionamento. Quem compõe o núcleo técnico de publicidade do governo do Estado? Tem a mim, que sou o subsecretário de comunicação da área e temos também outros profissionais. Um cuida de atendimento todos os dias falando com... Quantos são os profissionais que compõem o núcleo técnico? Nós temos em média de cinco a seis pessoas que acompanham ali esse atendimento e estão todos os dias em contato com as agências e com as secretarias pertinentes. O mais graduado sob o ponto de vista da administração pública é a vossa senhora. Tem formação em comunicação social. Eu digo em cargo. A excelência ocupa o cargo de subsecretário de Estado. Existe outro subsecretário ou o secretário de Estado? Não, dentro dessa estrutura, tanto a área de imprensa quanto a área de publicidade estão submetidas a essa estrutura ligada diretamente à Secretaria de Estado da Casa Civil. Eu, por enquanto, acredito que seja a condução do presidente, estou me referindo apenas à publicidade, à questão de comunicação, eventuais que vai ser um ponto abordado, geração de conteúdo falso, inclusive, no que diz respeito a deputados dessa Casa, eu vou me ater a questionar mais para frente. Então, estou me referindo exclusivamente às questões relacionadas à publicidade. A senhora diz que faz parte da atribuição desse núcleo de publicidade a interlocução com as agências contratadas. Então, não ficou muito claro para mim, a partir do momento que surge a demanda por uma secretaria, como foi citado, a questão da Dengue. A Secretaria de Saúde, ela apresenta a necessidade para esse núcleo para esse núcleo de publicidade. E, a partir daí, esse núcleo de publicidade faz a relação, faz o contato com as agências contratadas pelo governo. Exatamente. Quais são essas agências? Nós temos, hoje, quatro agências. Agência Nacional, Agência Propeg, Agência E3 e Agência Nova. Então, elas participaram de uma licitação realizada em 2021 e elas, então, são as quatro agências que nos atendem. Apesar de ter tido o edital de licitação, mas foram escolhidos por dispensa de licitação. Deputado, quando essa licitação foi realizada, eu ainda não respondia pela área de publicidade. Quem eram as pessoas que ocupavam o cargo antes do senhor? Então, a publicidade veio para a estrutura da Subsecretaria de Comunicação Social de novembro do ano passado para cá. Foi quando, por decisão do nosso governador, nós fizemos uma integração entre a parte que cuidava da imprensa com a publicidade. Eu não acompanhava e não saberia dizer quem, até então, cuidava, especificamente, desse setor. Presidente, o senhor não sabe quem o antecedeu na responsabilidade que a senhora está incumbida agora? Deputado, houve uma reformulação na estrutura. A publicidade, sequer, até então, estava ligada à Subsecretaria de Comunicação Social. Senhor subsecretário, de forma muito objetiva. Se é me incumbido a tarefa de, por exemplo, cuidar das lâmpadas dessa sala, eu, obviamente, vou questionar, vou ter algum tipo de diálogo, vou saber quem fazia, quem cumpria essa missão antes de mim. O senhor queria dizer aqui que não sabia quem cuidava da publicidade do governo do Estado antes de você assumir essa tarefa? Sim, numa boa, eu não posso crer que você nem você não tem essa informação. Até porque, deputado, está aqui no Diário Oficial, informa que o senhor compunha o subcomitê, que, inclusive, escolheu essas quatro empresas. É curioso que... Presidente, anteriormente, o subsecretário falou que não tinha conhecimento de quem teria escolhido as empresas, correto? Não, não, não. A questionamento a quem era a atribuição da publicidade antes dele assumir a publicidade. O fato é, houve uma reformulação administrativa, existem duas missões na comunicação. Falando aqui em português, claro, a gente está há 40 minutos nessa embromação. Falando em português, claro, a comunicação, em primeiro lugar, é a tarefa de comunicar com a imprensa. O governo do Estado, ainda mais com os problemas que o governo tem, com as pautas, um governo do tamanho do Estado do Rio de Janeiro, obviamente, tem demandas da imprensa recorrentes diárias. Existe uma tarefa que é o diálogo com a imprensa. Existe a tarefa que é a criação de conteúdo tentando vender algo positivo do governo, que também é uma atribuição da comunicação. Por outro lado, tem a publicidade propriamente dita, diálogo com as agências, com os veículos contratados, com as campanhas publicitárias. O senhor assume, no início do ano, a atribuição também da publicidade. A gente precisa saber quem era o responsável anterior, quem eram os responsáveis anteriores. Até porque é uma parcela significativa de atribuição de competência do governo que não é algo aleatório. deveria ter todo um processo, profissionais envolvidos, esse núcleo deveria funcionar. Então, o senhor tem que ter a memória, pelo menos, de diálogo com quem lhe transmitiu essa atribuição. Esse é o meu questionamento. Quem eram as pessoas responsáveis anterior ao senhor assumir? vossa senhoria afirmou que essa nova estrutura aconteceu agora. Sim, em relação à mudança da estrutura foi realizada em novembro do último ano. Novembro do último ano. Mas, sai de convir que vossa senhoria já fazia parte do comitê que escolheu as empresas desde 2021, que está aqui em diário oficial. Na verdade, deputado, à medida com que o governo precisou fazer uma licitação ao fim do período máximo de uma nova licitação de publicidade, foi constituída uma subcomissão técnica. Foi constituída a subcomissão técnica. A época foram sugeridos dez nomes. A vossa senhoria diz que não sabe quem antecedeu a atribuição que você exerce hoje, se você já fazia parte da... Não, eu já era subsecretário de comunicação social, mas não tinha atuação ainda na área da publicidade. A época foi um dos nomes sugeridos para esse processo. Foi feito um sorteio, eu fui sorteado e participei da avaliação técnica das propostas que foram apresentadas. À época, por exemplo, nós tínhamos essa missão de avaliar o material, foram selecionadas quatro agências, mas foram mais de diferentes 18 propostas. Presidente, não estou satisfeito. Não surgiu o nome de quem era o responsável pessoa física, quem era o CPF responsável pela publicidade do governo do Estado, antes do senhor assumir essa incumbência. Então, deputado, a publicidade, ainda que tenha sido feita essa reformulação interna em novembro, mantendo a unidade ali, imprensa e publicidade, ela nunca deixou de estar ligada à estrutura da Casa Civil. Então, o senhor está dizendo que o responsável por tudo isso é o secretário? A título de ordenar a despesa, sim. Não, não, não é ordenar a despesa, senhor Ivo. Eu estou sendo muito objetivo. O senhor tem uma missão hoje, que é o diálogo. O senhor atribui aqui o núcleo técnico, que também não está claro para mim, as pessoas, eu preciso do nome das pessoas que compõem esse núcleo técnico, porque, afinal de contas, toma decisão, essas cinco ou dez pessoas que o senhor se refere, tomam decisões importantes que envolvem alguns bilhões de reais. Eu preciso saber quem é o responsável pela publicidade do governo do Estado hoje. Nós temos a publicidade do governo do Estado uma atuação participativa, deputado. Hoje, eu sou o coordenador da área publicitária. Acompanho tecnicamente a partir dessa formação que tenho para que garantir a excelência do material que vai ser produzido e veiculado. O senhor, por óbvio, é subsecretário de uma secretaria que tem um secretário. A senhora já fez menção ao secretário Nicola algumas vezes dizendo que ele é o responsável. Em última análise, concordo, o secretário que está acima de um subsecretário é o responsável. O governador do Estado que está acima dos secretários é o responsável. Porém, a coordenação da publicidade, o 01 da publicidade no governo do Estado é o senhor hoje. Hoje sou eu quem recebo das secretarias. Antes do senhor, quem era o 01 da publicidade do governo do Estado? Então, deputado, até então nós tínhamos uma estrutura desvinculada da subsecretaria da comunicação social. Não estava no meu dia a dia? Sim, a gente não está falando da estrutura, a gente está falando da pessoa. Quem era a pessoa responsável? Nós tínhamos um funcionário lá, o Diego, que era quem acompanhava. Sobrenome. Diego. Diego Faro. Diego Faro. Ao candidato, não é? Não sei. Honestamente, não sei. E antes do senhor Diego Faro? Antes do Diego Faro... E, deputado, sinceramente, eu não lembro o nome aqui. Quais são as empresas que ganharam por dispensa de licitação? Não houve dispensa de licitação, pelo menos no meu período. Não, ganharam por dispensa. Teve licitação, mas elas entraram por dispensa. Quais foram os nomes das empresas? Não, deputado, eu não acompanhei esse processo. Mas o senhor era membro do subcomissão? Eu fui membro da subcomissão técnica que foi feita uma licitação que ao fim levou... Quais são os nomes das empresas? A Agência Nacional Propeg é três e nova. Dessas quatro, três que o senhor mencionou aqui estão em um relatório de um deputado federal. Inclusive, a Agência Nacional teve o contrato suspenso pelo Tribunal de Contas da União por fraude e licitação. O governo do Estado tem complice? Ele acompanha? Bom, toda campanha publicitária é desenvolvida seguindo todos os padrões técnicos. Posso lhe garantir que todo o processo tenha a máxima transparência no portal de transparência da Casa Civil, mas também no SEI. Não há nenhum documento restrito no SEI ligado à publicidade. De tal modo também que toda campanha publicitária conta com o parecer de um procurador do Estado. Então, toda essa ação coordenada que envolve diferentes órgãos é para dar máxima lisura e transparência à produção. me parece que não tem, parece que não tem nenhuma transparência, porque nesse relatório do deputado federal aqui, Evair de Mello, mostra que a Propeg, por exemplo, que recebeu cerca de 86 milhões da SECOM, é uma das agências que está implicada nos escândalos da operação Mapa da Mina. A Nova também, está com vocês? A Nova também, nos atentos. A Nova também, é uma que está aqui, está aqui os sócios delas aqui, seu José Otaviano, total, 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 e a Nacional, que é a outra que também está nesse escândalo, inclusive, escândalo do Minha Salão, descoberto em 2005, por meio de gravação. O senhor tem alguma relação direta com o senhor Fausto, na empresa nova? Mas essas agências e esses episódios a qual a vossa excelência se refere, não tem ligação com o governo estadual, não é? Não, não tem ligação, mas é preguisito para a contratação com o poder público. São as empresas que prestam serviço para o governo estadual. só tem alguma ligação com o senhor Fausto, proprietário, um dos sócios da empresa nova? Não, o Fausto é, na verdade, proprietário da agência nacional. Eu conheço, estive com ele uma única vez e no nosso fluxo de atendimento lido diariamente lá com a diretora do escritório do Rio de Janeiro e com o núcleo de atendimento da agência. O senhor só esteve uma vez com o senhor Fausto, então. Presidente, quero insistir no que para mim não está claro ainda sobre as atribuições de competência e quem são os personagens responsáveis pela publicidade. O 01 da publicidade do governo do Estado hoje é o senhor. Antes do senhor era o senhor Diego Faro. Antes do senhor Diego Faro. O senhor não se recorda? Isso. Hoje sou eu que respondo e coordeno pelo núcleo, como a Vossa Excelência mencionou, e antes, ainda que numa outra estrutura, nós tínhamos o senhor Diego lá coordenando esse núcleo. Por quanto tempo o Diego permaneceu? Não saberia lhe informar. Antes do Diego, também o senhor não sabe informar quem era. Não lembro. Não saberia. O senhor já desempenhava a função de assessor de imprensa do governo do Estado, cuidando da parte de imprensa. Sim. Eu já estou há alguns anos com o governador. Que é uma relação intimamente ligada à publicidade do governo do Estado. O senhor quer nos fazer crer que o senhor era assessor de imprensa do governo do Estado e não sabia quem era o responsável pela publicidade do governo do Estado antes do senhor Diego Faro. O senhor de verdade quer que nós acreditemos nisso? Deputado, eu estou aqui para dar toda a transparência e as perguntas que a vossa excelência questionar. Até então, as minhas atribuições estavam restritamente voltadas para a área de imprensa. Eu era o assessor de imprensa, como sou até hoje do governo do Estado, e cuidava da interface de todos os órgãos e todas as secretarias. Senhor Igor, o senhor acabou de nos dizer no início da sua fala que a relação com a imprensa e a outra atribuição da comunicação, que é o diálogo com as agências e a publicidade do governo do Estado, estão intimamente ligados. Concorda? Tanto é que agora é uma única pessoa que concentra essas atividades. O senhor está desde o primeiro momento, ainda quanto governador, era vice-governador do Estado. O senhor já respondia por um dos pilares da comunicação. O senhor quer que nós acreditemos que o senhor não sabia que o outro pilar o senhor não tinha conhecimento de quem era. Não, deputado, eu disse aqui, enquanto a minha atribuição era restritária de imprensa, eu tinha essa atuação e mencionei aqui o nome do responsável até então que cuidava dessa área também. O senhor, depois de muito custo, falou do senhor Diego Faro. O senhor não se recorda no início da sua atribuição como assessor de imprensa quem era o responsável pela publicidade? Eu tinha uma atuação mais voltada para a área. Então, você é objetivo porque isso aqui faz parte de comprovação judicial. O senhor não sabe o nome da pessoa que era responsável pela publicidade antes do governo, antes do senhor Diego Faro. Sim ou não? Eu não lembro. Não sabe? Não sei. Mas eu posso colocar... Presidente. O senhor conhece a senhora Ana Luíza? Ana Luíza, sim. Ela hoje trabalha na Agência Nacional. E antes ela trabalhava onde? Ela trabalhou no governo. Em que função? No atendimento. Em que função? Só no atendimento. Eu não tinha esse contato com ela. Ela não tinha função gerencial alguma. Ela não tomava decisões. Ana Luíza participava de uma equipe de técnica. Qual? O núcleo técnico de publicidade do governo do Estado? Quem são os outros membros do núcleo técnico de publicidade do governo do Estado hoje? Hoje nós temos outros profissionais. Quem são os profissionais? O senhor é o chefe dele? O senhor não sabe elencar esses cinco ou dez profissionais aos quais o senhor manda? Deputado, eu estou aqui inteiramente para prestar todas as informações. Não, o senhor não está prestando informação. Os cinco ou seis funcionários que estão hoje na nossa estrutura, nós podemos colocar à disposição dessa comissão nome, sobrenome e as atribuições. Quais são os nomes? Por exemplo, nós temos o Ivan que coordena o fluxo do dia a dia, nós temos o William que fica ali todos os dias junto ao atendimento das agências, temos outros que ajudam também nessa parte de comprovação, de veiculação junto à matéria legal, que é uma outra atribuição. Sim, quem são os outros? Senhor Igor, existe um núcleo de publicidade do governo do Estado que determina onde serão aplicados bilhões de reais que o senhor disse que é composto por cinco ou dez pessoas. Essa fragilidade na resposta já me causa espécie, porque se eu sou chefe de um núcleo com tamanha responsabilidade, eu tenho que designar objetivamente, claramente, quantos são. O senhor disse cinco ou dez, a sua variação, a sua margem de erro é o dobro, mas vamos crer, vamos admitir que estamos acreditando. O senhor tem que, no mínimo, elencar quem são as pessoas que o senhor comanda diretamente. Deputado, quando o senhor menciona, por exemplo, a gestão dos valores que são veiculados, isso não fica restrito só sob a Secretaria de Comunicação Social. Senhor Igor, eu não estou perguntando os valores, eu estou pedindo os nomes do núcleo de comunicação do governo do Estado. Nós hoje, no setor de publicidade, temos seis profissionais. Quem são os seis profissionais? Já mencionei aqui, temos Ivan... Ivan o quê? Ivan Fogler. Fogler. O outro membro do núcleo de comunicação do governo do Estado, dos seis. William Araújo. William Araújo. Estou anotando para eventualmente convidá-los para uma próxima reunião. Pois não. Gaudier. Qual o primeiro nome? Gaudier. Sobrenome. Não saberia de ser. Certo. O senhor disse três. Não. William Araújo. William, Ivan e Gaudier. Ivan, Gaudier, Aglaer. E temos também, no atendimento ali, Rose. São cinco, o senhor mencionou. O sexto. Posso ter meio equivocado, então. São cinco profissionais. Senhor Igor, por que que, toda vez que a gente não consegue enxergar em processo nenhum, a gente só consegue enxergar a descentralização das secretarias para a Casa Civil? A partir daí, não tem mais transparência de nada. A gente só vê a nota de empenho. Por que que esses processos não são públicos? Por que que a gente não sabe para onde foram gastos, que empresas foram subcontratadas, quais serviços foram executados? Não tem um cronograma, não tem nenhuma transparência. É, na verdade, esse valor direcionado à Casa Civil é para que, ao fim das comprovações legais, elas possam executar o pagamento ali às agências. Mas posso lhe garantir que todo o processo tem máxima transparência. E por que que ele não fica público? Mas ele tem, não tem nada restrito, não sei, à medida que, por exemplo, as agências que desenvolvem, as peças que são realizadas, ao fim, o plano de mídia que executou a veiculação dos veículos, tudo isso é submetido e apresentado nos portais. O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Está tudo público? Sim. Cadê a Zé? Cadê a Aix? Eu vou perguntar outra vez. O senhor está falando que está tudo público. A gente já entrou diversas vezes, só existe a descentralização. Não existe nenhum outro cronograma de pagamento, não tem nada. Tudo é colocado em um portal da própria Casa Civil. E para a gente garantir total transparência e clareza aqui... Que portal da Casa Civil, senhoria? Que portal da Casa Civil? O portal do governo do Rio onde é dada a publicidade a todos os processos de campanha. O senhor está falando do sistema CEI? Não, existe um outro site em que é colocado todas essas informações. Qual é esse site? De cabeça que não saberia lhe dizer, deputado, mas posso apresentar aqui. No CEAF não aparece nada. Posso apresentar e a comissão... O momento de apresentar é esse, senhoria. O momento de apresentar é esse. Inclusive, nós vamos fazer um... O que a gente está perguntando é algo que diz respeito diretamente à sua atribuição. Ninguém mais pode nos informar futuramente, a não ser o senhor próprio. O senhor tem que nos informar hoje ou se reservar o direito de não responder mais. Aí também é direito constitucional. Não, deputado, eu tenho maior respeito para essa casa e estou aqui para responder e contribuir com o que for. Mas eu estou lhe afirmando que não existe transparência. A gente só enxerga a descentralização. Não sabe para onde foi, para quem foi pago. Não tem nada. Não tem CEAF, não tem CEI, não tem nada. Todo esse procedimento das veiculações e do material que é produzido é colocado depois no site que eu... Com toda a prestação de contas. De fato, agora não lembro exatamente o nome do site, mas eu posso apresentar... Não, mas como a gente chega? Um cidadão... Esse site, em tese, é para que o cidadão do Rio de Janeiro, pagador de imposto, aquele que paga o seu salário, que paga as publicidades do Estado, possa ver onde o dinheiro está indo. Qual o caminho para isso? Como é que alguém... O senhor está sendo aqui assistido por vários cidadãos fluminenses que devem estar curiosos nessa altura do campeonato para entender quanto o Estado do Rio de Janeiro está gastando. Qual a dica que o senhor dá aí para chegar a esse caminho, ainda que o senhor não tenha o endereço eletrônico preciso? Como o cidadão que nos assiste agora pode verificar se o que o senhor está falando é verdade ou não? Bom, primeiro eu quero garantir ao cidadão que nos assiste, também a todos aqui hoje, que nós temos um compromisso de entregar as campanhas publicitárias com maior qualidade para que elas cumpram suas funções. A título de acompanhar e ter acesso a toda a transparência é um direito do cidadão, um direito de todos os órgãos que ficariam. Mas o portal, senhor Igor, o portal oficial é o CIAF. Por que não está lá? E também não está no portal da Casa Civil, como o senhor está dizendo. Bom, eu posso lhe garantir que nós temos um portal... Mas o CIAF é o portal oficial. Por que os valores não estão no CIAF? Vou pedir para a técnica, por favor, presidente, se você nem se autorizar a botar um computador ligado na internet para que a gente possa verificar o que o secretário está dizendo. Vamos entrar no CIAF para a gente ver se tem. O portal oficial é o CIAF. Tem que estar lá. A prestação de contas tem que estar lá. Não pode não estar. É só para que a gente possa entrar no site da Casa Civil, porque aqui eu estou dizendo uma coisa afirmando que eu vi há poucos minutos atrás. A senhora está dizendo outra coisa. Deputado, eu posso criar um site também e botar o que eu quiser. Eu estou dizendo agora. Estou fazendo o exercício que o cidadão em casa vai fazer. Vai entrar lá no portal do governo do Estado do Rio de Janeiro. Vai na Casa Civil. Tem meia dúzia de informações que não tem absoluta referência alguma com o que o subsecretário está dizendo. O CIAF também não tem nenhuma menção a nada do que o secretário está dizendo. E os seis estão todos fechados. Depois, de como a V. Exª falou, eles passam a ser fechados. Ou seja, não tem informação de absolutamente nada. fica aí para a gente acessar o CIAF. Presidente, deputado Rodrigo Amorim, cabe salientar que nós não estamos olhando de hoje, de ontem para hoje, o portal. Nós estamos acompanhando no decorrer da CPI. Então, nós sabemos que não tem sido alimentado, não tem tido transparência. Não tem nenhum. Então, você hoje tem um orçamento bilionário e que não tem rastreadibilidade. O dinheiro vem das secretarias para a subsecretaria de comunicação social e que não é rastreadível. Porque você não sabe como é gasto de dinheiro. A população não tem... Essa casa não tem acesso. A população não tem acesso. Aí você vem para cá dizer que tem transparência. Não tem transparência. Transparência se tivesse ali tudo minuciosamente explicadinho como está sendo gasto cada centavo dos bilhões a qual vossa senhoria é o ordenador. Agora, mais uma vez aqui, eu vou colocar como deliberação e apresentarmos na casa, presidente. Nós temos que aprovar o PDL para descentralizar esse valor. Esse vai ser um exercício que ao final da CPI pode ter certeza que a autonomia vai voltar para as secretarias. Para as secretarias, cara. É inaceitável o que vem acontecendo, deputado. Não, é uma vergonha. Total falta de transparência. Eu acho que essa casa tem um compromisso com a transparência e esse PDL tem que ser aprovado, tem que ser travisão desses valores. O portal oficial que é o CEAF você não tem nenhuma informação. Eu posso criar um site e colocar lá o que eu quiser. Agora, a prestação de contas tem que estar no CEAF. Por que não está no CEAF? Tem alguma coisa de errado. Qual é o orçamento da comunicação, senhorio, anual? De 2023. Quanto é que foi? Nós temos uma previsão de contrato no período de um ano de um valor que pode chegar a 156 milhões de reais. 156 milhões. Isso é o que? É um percentual da arrecadação? Como é que é feito esse cálculo? É um valor previsto pelo contrato, pela licitação, que pode ou não ser executado. E a gente está falando das publicidades diretas, que saem do governo direto, sem sede de centralização. Na verdade, o governo não faz veiculação direta com nenhum veículo de comunicação. Tudo passa por meio das agências. Não, sim, sim. Mas esse recurso é o recurso da secretaria, esses 156 milhões. Digamos que não... Fora os que as secretarias descentralizam e mandam para a Casa Civil. Isso. Uma campanha, por exemplo, que seja feita de saúde, ao fim, ela é direcionada o pagamento ali para a agência que vai fazer o pagamento aos veículos. Qual foi o montante total do ano de 2023? Decentralizado e centralizado. 2023? É. Direto em direto. Eu não tenho essa informação, deputado. Tenho aqui o número. O senhor pode consultar alguém aí que possa dar essa informação? Posso, claro. Colocar totalmente à disposição. O senhor quer do ano de 2023? 22 e 23. Ainda que seja estimado. Ainda que seja estimado só para que a gente tenha uma noção do volume financeiro. Quanto as secretarias descentralizaram para... Eu posso solicitar aqui o valor de execução de contrato? quanto que referente a 2022 e 23 então foram executados? Exato. Tá. Volta ali, por favor, naquela página anterior. Tem ali um evento no governo do Estado a propaganda de um evento tem a ver com a nossa próxima oitiva aqui sobre os volumes milionários aportados ao grupo LID. é importante que fique o registro que está na página oficial do governo do Estado ali. Agora, ali, ó. Esse é o objeto da pergunta para a próxima. Agora, pode voltar lá na Casa Civil, por favor? Pode, presidente? Pode, claro. Senhor Ivo, o senhor pode nos orientar ali onde está no portal da Casa Civil onde o senhor faz menção como que a gente chega nessa informação? Eu estou com um link aqui, posso direcionar se for de orientação dos senhores. A quem posso direcionar, presidente? O que a vossa excelência orienta? Quem está operando aí? Irmão, está onde? Eu preciso de você aqui para estar no CEAF aqui. Eu tenho que olhar no CEAF. É, claro, óbvio, pô. Entra aí. O que eu quero saber é se está no CEAF ou não. No site, não me interessa saber. Portal oficial. Do CEAF? Não, não. O link, o link. Não, mas o link da Casa Civil para mim não tem. Não sei, as pessoas escrevem o que quiserem. Se querem saber, é no CEAF. Vamos embora, presidente. Enquanto a técnica... Senhor presidente, eu tenho um questionamento. Antes, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor Igor. O senhor conhece a senhora Denise Ribeiro de Oliveira, gerente de comunicação da CEDAI? Conheço. Possui algum tipo de contato ou relacionamento de exercer atividades profissionais juntos? Sim, a Denise, como eu, é jornalista de formação. Nos conhecemos no mercado quando nós éramos repórteres. E, eventualmente, depois, no governo do Estado, tivemos aí a honra de trabalharmos juntos. Qual setor vocês trabalhavam juntos? Na própria subsecretaria de comunicação social. Qual era a sua função e a dela naquele momento? Na época, Denise era subsecretária e eu subsecretário adjunto. Essas subsecretarias eram ligadas a que pasta? Sempre a Casa Civil. Talvez a senhora Denise saiba, depois, quando questionada, quem foi o antecessor do senhor Igor Marques e quem foi o antecessor do antecessor do senhor Igor Marques. Porque aí eu também não quero crer que dois subsecretários de comunicação do governo do Estado não saibam quem os antecedeu. O senhor pode fazer um esclarecimento até para a gente entender como é que funcionam essas campanhas publicitárias? Eu estou olhando aqui algumas despesas com publicidade. Pode, pode. deputado, a título de contribuição, se a vossa excelência me permite. Claro. Eles também estão me garantindo aqui que todas as informações estão no CIAF. Estão no CIAF. Mas elas são administradas e hospedadas lá pela DGF da Casa Civil, que também tem essa atribuição. Então nós vamos aproveitar já, deputado, para deliberar e solicitar o cronograma de pagamento de todas as publicidades feitas de 21 a 23, com relatório, cronograma, quais foram as empresas... 24, 24, perdão. As empresas que fizeram, quanto receberam, onde veicularam, que peças publicitárias criaram, qual o alcance disso, qual foi a taxa de retorno disso. Então vamos solicitar, vamos deliberar aqui para a gente já aprovar o requerimento de informações. Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu tenho uns questionamentos sobre algumas campanhas que foram pagas com... despesas com publicidade paga diretamente pela Subcom. Por exemplo, a campanha publicitária Um Amanhã Melhor, no valor de R$ 11,906 milhões, quase R$ 12 milhões. Do que se tratava essa campanha? O senhor saberia me dizer só o ano a qual ela se refere, por favor? Não sei. A campanha publicitária Segurança Pública, Violência contra a Mulher, denuncie R$ 20 milhões. O senhor tem... Conhece essa campanha? Bom, nós, ao longo desse último ano, fizemos sim campanha voltada para a violência contra a mulher. Mas não tinha esse valor de investimento. Nós fizemos uma voltada com o aplicativo Rede Mulher, que também tinha a mesma proposta, que era algo em torno de R$ 4 a R$ 5 milhões. E qual era o objetivo dessas campanhas? Foram veiculadas aonde? Quem produziu? Bom, especificamente essa campanha a qual mencionei aqui para a vossa excelência, ela é uma campanha que tinha por objetivo reforçar o trabalho da atuação das forças de segurança para apoiar mulheres vítimas de violência. Então, nós pegamos um aplicativo que foi lançado pelo governo do Estado, que era uma ferramenta, o Rede Mulher. Fizemos uma atuação de veiculação digital em empresas de mídia exterior, em jornais, enfim, para que a gente pudesse dar essa visibilidade a essa nova ferramenta. E o senhor sabe dizer onde é que foram veiculadas essa campanha? Onde é que foi veiculada? Então, todo o projeto de plano de mídia foi formulado pela agência, apresentado ao governo, e aí sim nós tivemos uma atuação em diferentes sites, em diferentes portais de notícias, em impulsionamento também em rede. Rede de televisão? Não, essa especificamente não. Só em sites? Sim. Então, vamos aprovar. Aliás, dentro desse escopo que a gente falou, a gente precisa saber quais foram os sites também. Acho que era importante no requerimento de informação a gente coloca essas perguntas. Quais foram os sites que foram veiculados, que alcance esses sites tem, taxa de retorno. Eu vi que a vossa excelência vai questionar oportunamente e é de fato necessário algumas campanhas publicitárias que a vossa excelência já está começando a elencar. Mas eu ainda tenho alguma dúvida sobre a questão de elaboração de plano de mídia. Quem elabora plano de mídia é a agência contratada, senhor? Exatamente, deputado. A revelia de vossas senhorias? Na verdade, a agência, todas as quatro, tem um núcleo próprio com expertise em produção de plano de mídia. Eles mensalmente produzem relatórios de avaliação dos veículos de performance, de audiência e, a partir desses números e também com a demanda apresentada pelo governo do Estado, eles conseguem nos apresentar um plano estritamente técnico para que esse valor seja investido de forma pertinente. O senhor pode alterar esse plano de mídia. Na sequência, ele é submetido, sim, ao governo. Nós, em comum, tratativa com a pasta referida sobre o assunto, nós avaliamos e, enfim, damos sequência à veiculação. Sim, e se avaliou e não concordou? O senhor tem o poder de mudar o veículo que vai veicular aquela campanha? Eu posso procurar a agência e dizer o seguinte, olha, entendemos que talvez essa campanha tenha um perfil mais digital. Queríamos fazer mais um investimento nessa área. A agência... Não, eu não digo o modelo de plataforma. Eu digo especificamente aquele veículo. Então, eu me refiro à plataforma porque um plano de mídia contempla diferentes linhas de aflação. Então, tem imprenso, impresso, televisão, rádio, enfim. Isso é lógico. Então, eles podem... Agora, o que eu estou questionando é o seguinte. A agência apresentou... A agência vencedora, que parece que tem uma licitação dentre as quatro agências. Sim, na verdade, depende do valor de campanha. Quando é uma campanha superior a seis milhões, existe uma exigência contratual para que o governo apresente a proposta criativa, a necessidade e, entre elas, então, elas vão promover quatro ideias e apresentar ao governo. É conforme a edital? Como é o procedimento disso? Não, já é previsto. Não, sim, mas... Objetivamente, o senhor recebeu a demanda da saúde para fazer a campanha de vacinação. Aí o senhor submete... Imediatamente as quatro agências. É por ofício? É por telefonema? Nós marcamos uma reunião de trabalho. Sim. Cada uma das agências leva seu corpo técnico de atendimento, de profissionais de criação. Essa reunião de trabalho é uma reunião pública. O senhor torna público que vai marcar uma reunião de trabalho sobre aquele tema. Normalmente, as convocações são... Como mencionei aqui ao início, nós temos um atendimento no governo que lida diariamente com as agências. E como o senhor... Se eu sou dono de uma agência, ou diretor, ou gestor, e falo assim, olha, o governo não me chamou para essa publicidade. Essa convocação acontece por telefone, por e-mail... Exatamente isso que eu estou perguntando. Como se dá formalmente essa convocação? Posso lhe garantir... É por telefone? É por edital? É por publicação? Essa reunião é considerada uma reunião de trabalho, onde vai ser discutida Mas se o senhor estiver beneficiando uma das agências e resolver não chamar a outra? Não, não há essa... Exatamente, eu não entendo. O cidadão daqui do Rio de Janeiro quer entender também. Não, deputado, posso lhe... É uma mensagenzinha de WhatsApp que o senhor manda duas horas da manhã para os diretores de agência, ou é uma comunicação formal? Eu preciso lhe garantir que em todos os casos em que o governo vai tratar uma campanha publicitária, ele demanda as quatro agências. Me perdoe interrompê-lo. Um gestor público, não cabe a ele garantir na palavra pessoal. Um gestor público, quando vai tomar uma iniciativa, ele tem que formalizá-lo. É princípio constitucional. Está no artigo 37 da Constituição. Todos os atos públicos têm que ter publicidade. Então, o senhor não pode também nos dizer que uma reunião dessa envergadura para cuidar de uma agência, de uma campanha de milhões de reais, ela se dá no seu contato de WhatsApp que manda uma mensagenzinha ou liga ou fala com o contato da agência. Se o senhor foi demandado pela Secretaria de Saúde, também não pode ser algo informal. Não pode ser um encontro casual numa festinha que a secretária fale assim, estou com a ideia de fazer uma campanha. Vamos fazer. Então, vou mandar uma mensagem para as agências. Não pode ser assim. O senhor não queira nos fazer crer ou, se for verdade isso, é uma zona. Deputado, especificamente, quando o senhor menciona a relação da secretaria, toda a solicitação de campanha que parte por qualquer órgão, não só as secretarias, mas os demais órgãos do Estado, eles nos enviam via C, um processo solicitando. Gostaríamos de desenvolver uma campanha sobre vacina, uma campanha sobre segurança. Didaticamente. O senhor recebe esse CI. Automaticamente tem a obrigação de acessar as agências contratadas pelo governo do Estado. Como se dá essa comunicação? A medida que eu recebo essa demanda por parte da secretaria ou dos órgãos, nós, então, acionamos as agências para uma primeira reunião de trabalho de muitas outras. Como se dá esse acionamento das agências? Especicamente, neste quesito, elas são acionadas por e-mail ou por telefone. É informal. Não tem comunicação objetiva. É por e-mail ou por telefone. Aí o senhor marca essa reuniãozinha porque a partir do momento que não é algo formal, é uma reuniãozinha. Na verdade, não é uma reuniãozinha, deputado, ela é o início de um processo... Senhor Lilo, imagina se o senhor tivesse sido convocado para essa CPI através de um e-mail ou de uma ligação às duas horas da manhã. Mas eu recebi a convocação de hoje por e-mail. Formalmente, pela secretaria, e esse e-mail com a resposta do senhor faz parte de um processo, é isso que eu quero saber. Ainda que o senhor... Eu sou adepto a tecnologia. Eu não quero que o senhor vá pessoalmente ou mande um pombo correio, não. O senhor pode usar a tecnologia, mas isso tem que constar de um processo. Olha, eu enviei um e-mail no mesmo padrão para as quatro agências, estão todos dentro de um processo, as quatro vieram para essa primeira reunião. É isso. Eu quero saber como se dá isso. Então, hoje, o modelo adotado, a partir de um ofício recebido pela secretaria nos solicitando uma campanha, o governo aciona por e-mail ou por ligação as quatro agências para um primeiro contato. E as agências vão até a reunião com o senhor ou com esse núcleo de publicidade, é isso? Não só conosco. Por exemplo, se for uma campanha que envolva a secretaria ou o órgão, eles também estão ali até para que de forma técnica... E as coordenadas técnicas. Exatamente. Perfeito. Aí, quem define o quanto financeiramente vai ser aplicado nessa campanha? Bom, nós temos ali também a agência como uma parceira entendendo os valores de mercado. Os preços de veiculação são frequentemente atualizados. a gente diz uma ideia. Queremos fazer uma campanha que tenha capilaridade, TV, que tenha destinação aos 92 municípios. Então, a agência também tem liberdade de sugerir. Acredito que seja uma campanha que poderia ser de X valor. Perfeito. O governo, então, entende, vê possibilidade e, junto com a secretaria que está envolvida na área, libera, então, aquele valor que pode ser executado ou não. Perfeito. Então, essa liberação do valor é da própria secretaria. Sim. Ela remaneja o recurso para a Casa Civil. Para a Secretaria da Casa Civil e lá, pelo DGF, enfim, cuida de toda a parte de comprovação e de pagamento. mas antes da comprovação. Aí a agência sai dessa reunião e vai fazer a criação artística, conceber aquela campanha. Eles vão fazer muitas outras reuniões de trabalho, pensam um processo criativo. Ao fim dessa caminhada, eles retomam para outras reuniões e aí vão apresentando. Olha, pensamos que a partir dessa demanda para uma campanha de vacina, teríamos entendimento dessa forma. Aí as agências, elas devolvem com uma data programada? Olha, até o dia tal, o prazo é que os senhores das quatro agências nos apresentem a campanha modulada. Sim. Aí, nessa primeira reunião a qual mencionei aqui para a Vossa Excelência, nós combinamos um prazo. Olha, vocês conseguem nos apresentar em cinco, em dez dias? As agências confirmam, retomam ao governo, junto com os técnicos da Secretaria FIM, conosco, que participamos também do processo, para que a gente assista ali as campanhas e que juntos possam escolher a campanha que tenha melhor. Um belo dia, ao final desses cinco ou dez dias, as agências retornam ao governo do Estado, apresentam uma a uma as campanhas que foram elaboradas. Isso. Depois disso, quem avalia qual campanha vai seguir em frente? A avaliação, até esse momento, é estritamente técnica. Nós temos essa formação. Senhor Igor, eu espero que seja estritamente técnica. Quero crer. E eu posso lhe garantir, sim. Quero crer. Então, não precisa ficar repetindo o que é técnica. Eu quero dizer quem fala, olha, essa aqui venceu. Nós gostamos mais dessa. Nós pegamos as quatro campanhas, nós da comunicação assistimos, entendemos. Essa aqui, campanha apresentada pela agência. Nós da comunicação é um núcleo de publicidade. Exatamente. Isso. Mais a secretaria que demandou. Mais a secretaria que demandou. Então, nós assistimos, entendemos que ela... E aí chega no consenso. E aí decidimos, então, pelo processo artístico. Quem informa para a agência que foi a vencedora? É o senhor que dá a palavra final? Sim. Aí o núcleo de publicidade... É o senhor que dá a palavra final? Sou eu que informo por esse papel de dizer. Nós vamos seguir o processo criativo feito pela agência, aquela que apresentou a melhor proposta criativa. Cabe a recurso dessa decisão pelas demais agências ou elas se conformam com a sua decisão? Na verdade, ainda que tenha uma agência especificamente que vá tocar todo o procedimento de criação dessa campanha, as quatro agências sempre são envolvidas em todas as campanhas. Isso já entende. Quando a gente parte para a veiculação dos veículos... Não, não, não. Estou dizendo que eu estou na fase ainda de escolha da peça publicitária. Sim, mas eu só estou esclarecendo aqui, deputado, que nós temos uma eleita para tocar o processo criativo, correto? À medida com que se decidiu, aprovou e foram produzidas todas aquelas peças, as quatro agências, não só aquela que foi eleita pela melhor ideia criativa, mas as outras três também se envolvem no processo e todas elas cuidam das veiculações. As quatro agências são envolvidas nesse processo. Estou dizendo quem é remunerado pela criação vencedora. Não, na verdade, nós temos um contrato que prevê ao fim da execução 25% para cada uma das agências. Esse contrato pode ser executado ou não à medida que o governo demanda. Essa ação... Não, não entendi, senhor Igor. Deixa eu só fazer uma pergunta. É porque essa linha... Entendeu, presidente? Não, não, nessa linha mesmo. Eu quero entender o seguinte. Entender como dá o fluxograma disso aí. Deixa eu só entender uma coisa. O senhor disse que as secretarias solicitam, têm demandas para as peças publicitárias para a Casa Civil. Mas para a Casa Civil. O senhor tem o SEI das secretarias solicitando essas demandas? Sim. O senhor pode apresentar? Não teria aqui agora, mas, evidentemente, posso colocar à disposição... O senhor não tem nenhum para nos exemplificar, por exemplo? Bom, mencionei aqui há pouco uma campanha de vacina. Tá, mas eu entendi. Essa campanha foi... Eu quero saber o SEI que partiu da Secretaria de Saúde solicitando... Essa campanha, especificamente de vacina, nós tivemos um SEI que foi enviado pela Secretaria nos solicitando essa campanha. Então, vamos aproveitar depois para aprovar também os SEIs das secretarias solicitando. Presidente, se me permite... Eu quero ver o SEI. Eu também quero, mas, de forma objetiva, até para essa questão não se arrastar, a gente está com o zero um da publicidade do Governo do Estado. Não me parece crível que nós façamos uma outra reunião com ele de novo para apresentação de SEI. O que a gente está perguntando não é nada sobrenatural. é algo que deveria estar aberto a toda a população do Rio de Janeiro. Então, solicitar que o senhor nos apresente nesse momento, que a gente está com o sistema ligado para exemplificar toda essa cadeia que o senhor faz menção, que o senhor nos apresente três SEIs, por exemplo, da Secretaria... Esse SEI agora que faz menção a essa campanha de vacinação, o SEI que faz menção a algo que questionamos na assentada anterior, um protocolo da Secretaria de Cultura sobre um evento da Secretaria de Cultura, de promoção da Secretaria de Cultura, não uma... Desculpa, de turismo, de publicidade, para que a gente possa entender como é a dinâmica. Olha, o SEI está aberto, olha, o que o SEI diz é isso, isso e isso. A partir daí, a gente faz o contato com as agências para que a gente possa entender de fato como funciona esse fluxo. Vossa Excelência me autoriza a pedir aqui a seis. Lógico, lógico. Outra coisa, o senhor disse que está tudo no CIAF. A gente já consultou outra vez, não tem nenhuma prestação de contas no CIAF. Se o senhor puder apresentar para a gente, também é interessante. O CIAF está... É o CIAF, não? O SEI que está aberto ali. No CIAF, que é o portal de prestação de contas oficial, não tem nada. Só tem a descentralização e o empenho da nota. Não tem mais nada. É essa falta de transparência que a gente faz a menção. E o motivo exato dessa reunião é justamente esse. Esse é o cerne da questão. a falta de transparência nas relações de publicidade, como o deputado Alan Lopes está dizendo. Não tem nenhum. Só tem a descentralização. Mas, a partir daí, não tem mais absolutamente nada. Ninguém sabe como gastou, quanto gastou, por que gastou, nada. Quem nomeia essa comissão do núcleo duro da propaganda? Esse processo de veiculação com a Vossa Excelência se refere, com as comprovações, os veículos que veicularam, tudo isso está constensei. Não, mas, antes disso, se me permite retornar, presidente, a gente parou aqui no momento que as quatro empresas apresentaram as suas campanhas, as suas peças publicitárias e foi para o crivo do tal núcleo de publicidade. A última palavra é do senhor. Uma vez que o senhor escolheu a agência X para fazer aquela publicidade, essa agência é remunerada diferenciadamente das demais porque foi ela a criadora da peça vencedora? Sim. Existe um equilíbrio de contrato que, à medida com que ela tenha sido eleita com a melhor proposta criativa, que ela tenha um valor maior ali para a execução. Qual é o valor percentualmente maior? 40%. Recebe mais do que as outras, 40% a mais que as outras. E, aí, na sequência disso, as outras três agências também entram no processo para manter o equilíbrio de contrato ali na veiculação. A sua decisão também é só informar, você venceu ou tem algum relatório dizendo por que venceu? Elas também recebem formalmente por e-mail informando, olha, entre as quatro, uma das agências foi eleita para... Não, não foi essa a pergunta. Dentre as quatro, essa agência ganhou por conta disso, disso, disso? Ou foi... Porque, dessa forma que o senhor está dizendo que faz, é meramente uma decisão monocrática sua. Não, deputado, ela é decidida a partir de uma discussão com muitos profissionais, nossos e das secretarias. Uma discussão fechada que as pessoas não têm acesso. É só o seu time que faz essa discussão. Não, o meu time só não. Como disse, nós temos envolvimento das secretarias que demandam. Ao final, a última palavra é sua. E aí nós decidimos em conjunto e é de minha atribuição informar a agência... Isso, a sua palavra tem... É de minha atribuição informar a agência de que ela, por fim... essa comissão do Núcleo Duro da Propaganda, a subsecretaria por portaria, a secretaria por portaria do secretário, o governador por decreto, quem que nomeia? São servidores comissionados que trabalham conosco lá. Sim, mas quem diz que eles vão fazer parte do Núcleo Duro? Elas são contratações feitas por mim, são profissionais com essa expertise que passam a compor o quadro de servidores. Não estou questionando a forma pelas quais essas pessoas chegam ao serviço público. Acredito que sejam por cargo em comissão. Dentre os milhares e milhares e milhares de cargos em comissão do governo do Estado, quem escolhe os cinco são o senhor. E como se dá isso? Especificamente dos cinco, é uma equipe que eu já herdei que estava lá e que funciona perfeitamente bem e nós mantivemos. Então o senhor não sabia nem o nome do seu antecessor, mas o senhor sabe que a equipe que estava lá funcionava muito bem. Funciona até porque... Mesmo não sendo... Sou eu que diariamente eu despacho com eles ali e fui vendo ao longo do tempo. O senhor falou aqui de forma clara e objetiva que o senhor não tinha nenhuma atribuição relacionada à publicidade. O senhor não sabia nem o nome de quem fazia a publicidade anterior. A gente aqui teve que fazer um exercício de meia hora para o senhor chegar no nome de quem o antecedeu na publicidade. Agora o senhor está dizendo que aproveitou uma equipe que funcionava muito bem. Não é meio contraditório o senhor não saber o nome de quem era e saber que a equipe funcionava muito bem ao ponto do senhor aproveitar toda a equipe que funcionava muito bem? Não, deputado. À medida que passei e respondi pelo núcleo de publicidade, não vejo motivo de você, ao assumir uma função, você demitir integralmente uma equipe. Eu também não vejo motivo nenhum. Eu estou fazendo esse exercício de retórica para mostrar que o senhor demorou meia hora para dizer o nome do senhor anterior. Falou que não se lembrava, que não se recordava porque não se metia na questão da publicidade. Eu só estou dizendo que o comportamento de vossa senhoria me parece contraditório para quem sequer sabia o nome do seu antecessor. Vossa senhoria chega, mantém uma equipe inteira que tinha uma atribuição vital para o governo do Estado. Eu digo vital porque gasta bilhões de reais fruto da decisão desse grupo de cinco pessoas. O senhor não sabia quem o antecedeu, mas o senhor sabia que essa equipe era suficientemente competente para aproveitá-la. E aí a pergunta do deputado Alan Lopes é se essa equipe de cinco pessoas é o senhor que diretamente nomeia, como nomeia, se isso se dá por portaria, se esse núcleo duro da comunicação, da publicidade do governo do Estado é algo oficializado, se existe essa estrutura do núcleo duro. isso saiu do seu entendimento e é algo informal. A gente precisa entender de forma mais objetiva porque a gente já esgotou mais de uma hora da reunião aqui e não avançamos quase nada. Talvez seja essa uma técnica também de ficar, mas nós não temos o menor problema com o tempo. Se for necessário repetir essa mesma reunião com esse mesmo quadro por diversas vezes, pelo menos até 2026 a gente estará aqui. Bom, deputado, como eu disse, a partir do momento em que eu assumi a publicidade em novembro do ano passado, eu passei então a responder também por essa equipe dos cinco profissionais que mencionei aqui. O senhor herdou, todos eles eram da mesma equipe do senhor Diego Faro. Eram da equipe e já tinham as atribuições. Tinha sido escolhidos pelo senhor Diego Faro. Já estavam lá e já tinham sido escolhidos pelo Diego. Isso, aí o senhor aproveitou, o senhor nem lembrava que era o Diego que fazia essa missão. Não, e à medida com que ao longo... Eu estou sendo objetivo, o senhor não lembrava que era o Diego que fazia isso, mas está lhe dizendo que aproveitou todo mundo o que ele escolheu. Eu não tinha fluxo direto com a publicidade, como eu disse, mas não vi motivos para demitir toda a equipe. Deu a oportunidade para que mantivessem lá e ao longo do tempo a gente foi... Aí o senhor não levou nenhum profissional, o senhor que é experiente na comunicação, não levou nenhum profissional que o senhor tivesse relação. É verdade, deputado. A medida com que a gente teve... Uma missão tão complexa como essa, tão vital para o governo do estado. A medida com que a gente teve a oportunidade de integrar o núcleo de imprensa com o núcleo de publicidade, a gente passou a ter um corpo técnico ainda maior com capacidade de contribuir para a comunicação. Você está me referindo a cinco pessoas que compõem o núcleo técnico. Sim, elas estão lá especificamente para atender as demandas de publicidade. Mas, além disso... A gente já entendeu, senhor Igor. A gente já entendeu isso. O senhor pode ser muito habilidoso na retórica, mas eu também sou. Se o V. Exª tentar driblar para chegar na resposta, eu sou capaz e tenho um tirocínio suficiente para entender a sua estratégia e sei acompanhá-lo e tenho o tempo que for necessário para isso. O senhor já falou que é um núcleo técnico. O senhor já falou que não tinha motivo de retirar a equipe que estava lá e acho isso valoroso de um gestor não chegar e demitir. Coisa que não é comum na política, né? Quando alguém assume e demite todo mundo que estava lá. Mas me causa espécie. Duas coisas. O senhor não ter menção, teve que fazer um esforço de memória para lembrar quem era o seu antecessor e não lembrou quem era o antecessor do seu antecessor. Coisa que, particularmente, eu não acredito. Só não tenho como comprovar que o senhor está mentindo, senão o senhor responderia nesse momento sobre as penas da lei por estar mentindo perante uma CPI. Mas eu, infelizmente, não tenho como comprovar isso. Agora, não me parece lógico também e me parece bastante contraditório que o senhor não tenha levado para uma missão tão peculiar alguém da sua própria confiança. O senhor também não sabia o nome das pessoas. Demorou meia hora para dizer, elencar aqui as cinco pessoas. Depois que elencou, me causa espécie. O senhor não tenha levado nenhuma pessoa da sua confiança direta. O senhor não sabia que era o seu antecessor. Aproveitou uma equipe que era exclusivamente do seu antecessor. E não mudou nenhuma pessoa. Me causa espécie. Me causa espécie. Mas, sou obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo. Inclusive, a gente estava... Só quero registrar que eu não sou bobo. A gente estava olhando aqui o SEI... O senhor tem direito de falar o que quer, mas eu tenho direito de não acreditar no que o senhor está falando. É, claro. A gente está olhando o SEI das descentralizações, só tem realmente a nota de empenho. Não tem a liquidação, não tem a ordem bancária, não tem nada. Isso é a transparência. Isso tudo eu já estou encaminhando aqui, deputado. Já pediu os SEI, as solicitações da secretaria para a gente apreciar aqui. Vou aproveitar, então, deputado Rio de Janeiro, para a gente botar aqui em deliberação o requerimento de informações. Os seguintes... Os seguintes... Questionar a relação das resoluções conjuntas, o outro termo equivalente entre as secretarias, órgãos, entidades, a secretaria da Casa Civil, que possuía como unidade gestora a subsecretaria de comunicação social e publicidade, cujo objeto foi a prestação de serviços de publicidade nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, informando quais foram as campanhas publicitárias realizadas. Encaminhar cópias integrais de todos os contratos relacionados com a prestação de serviços de publicidade nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, na estrutura de poder executivo estadual, na administração direta e indireta, entidades vinculadas, fundacionais, autarquias e empresas de economia mista, com respectivo extrato contratual publicado em diário oficial, assim como os respectivos processos de liquidação e pagamento. Encaminhar cópias de todas as prestações de contas dos anos de 2021 até 2024, onde constam todos os serviços prestados, todas as empresas contratadas para efetivação do serviço e todos os valores com suas respectivas datas de desembolso. Encaminhar a relação de todos os veículos de comunicação que receberam repassos nos anos de 2021 e 2024 pelas agências contratadas com cópias das matérias ou campanhas vinculadas, valores e datas de desembolso. Encaminhar também os registros do sistema integrado de gestão orçamentária, financeira e contábil do Ciaf dessas despesas de publicidade referente aos anos de 2021 a 2024. Encaminhar documento que comprove a participação do setor de complice no controle prévio desses contratos, além da justificativa do ordenador de despesas, para que empresas e sócios com históricos de condenação por fraudes e improbidade administrativa envolvidos em investigações de órgãos de controle e que já causaram danos ao erário, continuarem participando dos processos licitatórios e contratando com a administração pública. Encaminhar também documento que comprove a participação do setor responsável pela gestão de riscos no controle prévio dessas contratações, além da explicação da forma de utilização do plano de integridade da instituição, em que são previstos o conjunto de medidas institucionais voltadas para prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção, conflitos de interesses, desvios de conduta, fraudes e nepotismo, conforme preconiza o decreto estadual 46745 de 19. E solicitar também ao Ministério Público de Contas um parecer técnico sobre os gastos com a publicidade e propaganda do Poder Executivo estadual entre o período de 21 a 24. Colocando em deliberação, como voto, deputado Rodrigo Amorim, deputado Valdo Seaza, favorável, deputado Filipe Poubel, eu também voto favorável com os votos escolhidos por unanimidade, está aprovado então o requerimento de informações e o senhor tem 10 dias para responder essas solicitações. Presidente, eu tenho ainda nesse fluxograma da comunicação algumas dúvidas. Aí uma vez o senhor escolhe lá a agência, escolheu a agência X, é uma decisão expressada pelo senhor. Como o senhor expressa isso? Também é numa mensagem do WhatsApp ou o senhor formaliza no e-mail institucional, faz parte do processo. Então, à medida com que, depois que elas apresentaram a campanha, a gente decidiu, por fim, que uma agência seguirá com o projeto criativo, nós formalizamos por meio da Subsecretaria de Comunicação Social para a agência. Tá, presidente. Pois não. Eu queria sugerir também para a inclusão no requerimento de informação, os e-mails ao qual a vossa senhoria diz enviar para as agências para vir para a disputa das campanhas publicitárias. Já que ele falou que é feita dessa forma com o e-mail e deve ter todos os e-mails registrados das convocações. Então, eu poderia querer deliberar também para pedir informação sobre esses e-mails, porque ele apresente esses e-mails aqui em comissão. Então, está incluso, como vota, deputado Valdo César. Favorável, deputado Rodrigo Amorim. De acordo. De acordo também, deputado Paul Bell. Favorável. Aprovado, então, mais esse questionamento. Senhor presidente, aí, voltando a esse questionamento, o senhor aprovou a empresa X. O senhor tem, mais ou menos, o balanço dessas quatro empresas quais executam mais campanhas publicitárias? Quem é campeã de... Quem é mais criativo? Quem ganha mais? O nosso objetivo, deputado, é que, ao longo do período de um ano, as quatro agências possam executar valores aproximados. Então, não quer dizer que vão faturar os mesmos valores. Ao longo do tempo, a gente vai tendo uma previsão orçamentária para cada uma delas, elas vão ganhando e vão participando ali daquelas. Não quer dizer que uma ou outra seja mais criativa. O senhor falou que o critério é técnico. A campanha da vacina, as quatro apresentaram quatro campanhas distintas. O seu comitê técnico, o núcleo de publicidade do governo, escolheu, junto com a Secretaria de Saúde, escolheu a Agência X. Aí, o senhor comunicou por e-mail que a Agência X vai fazer a campanha da vacinação. Na próxima campanha, que outra secretaria demandou, pode ser essa de novo, como pode ser uma das outras três. Mas, eu pressuponho, como o senhor está batendo nessa técnica o tempo inteiro, que o critério seja técnico. Agora, o critério não é mais técnico. Agora, o critério é distribuição mais ou menos equilibrada dentre as quatro. Então, se em determinado momento uma determinada agência não fizer uma campanha tão boa quanto a outra, mas aquela outra que fez a campanha melhor, pior, não tiver contrato nenhum ainda, ela vai para ela, mesmo não sendo a melhor campanha naquele momento. Na verdade, a gente, ao longo do fim, tem por objetivo tentar manter aquele tipo de contrato. mas a decisão é sempre deliberada para a gente escolher pela melhor proposta criativa. Esse é o nosso objetivo. Como é que o senhor consegue conciliar equilíbrio de contrato e capacidade técnica e melhor proposta criativa? A partir de um novo contrato, a gente tem a possibilidade de estartar do zero e vai campanha a campanha avaliando as entregas. Não compreendi. Sendo objetivo, são quatro grandes agências. O senhor, para a campanha da saúde, o senhor escolheu tecnicamente a agência X. Na próxima, daqui a uma semana, na próxima demanda de outra secretaria, o senhor vai fazer o mesmo processo. Se aquela campanha que venceu é a da saúde, vencer de novo porque foi a melhor proposta tecnicamente, o senhor vai optar por ela? Não há restrição alguma que ela não possa tocar mais uma campanha. O senhor disse que tem o critério também do balanço, do equilíbrio para que todas tenham mais ou menos o mesmo valor. É natural que para a gente tratar de maneira saudável a execução desse contrato que a gente também vá observando o faturamento de cada uma das agências. Isso eu entendi. O que não interfere... Aí o senhor despreza o aspecto técnico? De forma alguma. Então é coincidência, o equilíbrio é coincidência, é natural. De forma alguma. Não, mas o equilíbrio é natural, então... Deputado, como eu expliquei anteriormente, em uma campanha realizada, ainda que a agência A, B ou C tenha sido eleita, todas elas são envolvidas na parte de veiculação. Isso já garante o equilíbrio contratual. Seu Igor, toda a produção do material que é feita pelas agências, é tudo feito internamente ou eles subcontratam? Tem alguma empresa terceirizada, geralmente, dentro desse processo? O governo do Rio, no contrato de publicidade, trata, único e exclusivamente, com as agências. Não é feito nenhum tipo de contratação de terceirizados de forma direta. Não, estou perguntando o seguinte, as agências geralmente subcontratam? À medida com que vão produzir ou um filme ou uma peça gráfica, enfim, aí elas abrem a concorrência, sempre apresentam três propostas e, como previsto no edital, leva quem tem o menor preço. Mas essa tratativa e essa contratação, para ser bem objetivo, é realizada pelas agências de publicidade. Então, a gente tem que solicitar também as agências subcontratadas. Acho que a gente poderia fazer uma audiência com os responsáveis dessas agências. A começar pelo senhor Fausto. E todas as agências... Aliás, já vamos aprovar logo agora... Convite dele. E também as agências subcontratadas, para que eles possam informar vocês e vocês nos informarem. Então, vou botar para a deliberação aqui, como voto... Mas é importante saber os nomes, o da agência nacional, é o senhor Fausto, o responsável. Sim, são quatro agências. As demais, quem são os responsáveis? Nacional. Sim, a Propeg, quem é o responsável? Propeg, nós tratamos diretamente lá com Alice, é a diretora do Rio que nos atende. Alice, depois, estão anotando aí, por favor? Propeg Alice a C3. E3, nós tratamos com Leandro. E3, Leandro, e a última, qual é? Nova, Virgínia. Virgínia, então, o meu encaminhamento é esse, presidente. Então, vamos colocar em bloco a votação de convidar os quatro proprietários das empresas, além de solicitar de vossa senhoria o cronograma com todas as empresas subcontratadas por essas agências. Só para, perdão, para não cortar a vossa excelência, essas pessoas a quem mencionei são os diretores de atendimento no Rio de Janeiro, são elas que diariamente têm o fluxo. da Nacional. Não necessariamente, Ana Luíza, não necessariamente são os donos. O senhor Fausto é o que da Nacional? Dono da Nacional. No caso da Nacional, eu faço um encaminhamento aqui proitiva dele, presidente. Ok. Então, como voto, deputado Valdo Seaza? Favorável. Deputado Rodrigo Amorim? Favorável no caso da Nacional, presidente, incluindo Ana Luíza e Fausto. E Fausto. Deputado Paul Bell? Favorável. Eu também voto favorável, com os votos escolhidos, então, ficou aprovado o convite das cinco pessoas, no caso da Nacional tem duas, e o relatório de contratação dessas empresas terceirizadas feitas pelas agências. Presidente, sem querer ser enfadonho, mas se V. Exª me permitir persistir na questão do fluxograma, uma vez aprovado a agência... Eu discordo quando o senhor diz que, a partir do momento que as demais agências participam daquela campanha, mesmo tendo sido derrotadas, mas sim da distribuição, não há equilíbrio algum, porque o senhor me disse que há 40% de ganho a mais para a agência que venceu. Portanto, se a mesma agência vencer todas daquele ano, ela vai ter um desequilíbrio, porque ela vai ter 40% a mais das demais. Então, a afirmativa de vossa senhoria não é fática. Existe um desequilíbrio. O equilíbrio se dará a partir do momento que as demais três agências também ganhem processos internos. E aí fica aqui o meu questionamento. Como é possível fazer esse equilíbrio sem desprezar a técnica? Na verdade, nunca... Não me lembro o período que respondo pela publicidade que uma única agência tenha realizado todas as campanhas. Sim. Obviamente, por mais tolices que eu veja acontecendo no atual governo do Estado, e são bastantes, eu creio que não fariam uma tolice dessa envergadura. Mas pode haver uma predileção, pode haver uma tendência a determinada empresa ou uma empresa ser melhor que as outras mesmo. É natural, pode acontecer. Isso posso lhe garantir, deputado, que a nossa relação com as agências, com todas as quatro, é totalmente institucional. E a mesma oportunidade de apresentar um projeto, uma proposta criativa, é dada às quatro. Senhor, se o senhor respeitar a sua técnica, pode haver, e é o que se espera na lei de mercado, que uma empresa seja melhor que a outra. É legítimo. Se uma empresa for melhor que as outras sempre, e vencer todos os certames, vai haver desproporção do contrato. E se o senhor respeitar somente a técnica, pode ser que isso aconteça. Mas existe também, dentro da execução de contrato, uma previsão de 25% no valor para cada uma das quatro agências. Então, à medida que, por exemplo, nós fizéssemos a campanha e uma delas chegasse a esse valor, a partir de então, essa possibilidade da apresentação das campanhas seria restrita às outras três que não bateram ainda essa meta. Mas, em relação à escolha final da proposta criativa apresentada, ela segue padrões técnicos eleitos por nós e pelas secretarias da pasta envolvida. O senhor já conseguiu as informações do SEAF? Eu pedi aqui já a assessoria, eles garantiram que essas informações são hospedadas pelo DGF da Casa Civil, estão direcionando, e também pedi que mandassem aqui os documentos do SEI, como vossas excelências pediram, com as secretarias nos solicitando as campanhas. Eu insisto em querer ver o SEAF, que é o portal prestação de contas oficial do governo. O senhor, antes de ser subsecretário, me perdoa, qual era o cargo do senhor no governo? Eu fui assessor de imprensa da vice-governadoria, no período em que o governador Cláudio Castro foi vice-governador. Anteriormente, trabalhei na Câmara Municipal do Rio também como assessor de imprensa. Assessor de imprensa da Câmara ou de um vereador? Assessor da Câmara ou de um vereador? Desde que migrei para a assessoria de imprensa, toda a minha trajetória profissional acompanhou o governador Cláudio Castro, como vereador no gabinete dele, posteriormente como vice e atualmente como subsecretário de comunicação. Como assessor no cargo anterior que o senhor exercia, qual era o salário que o senhor recebia? bruto, acho que algo em torno de 12 mil. 12 mil. E hoje, como subsecretário? Hoje, 14 mil. Teve alguma evolução patrimonial significativa nessa mudança de cargo? O senhor tem imóvel próprio? Não, não tenho. Mora de aluguel? Mora de aluguel. Quanto o senhor paga de aluguel? Acho que em torno de 6 mil reais. 6 mil. Deputado, eu quero fazer mais alguma pergunta? Aguardar o sei. Aguardar o sei, porque eu quero avançar para as perguntas da... só para... Ainda no fluxograma, enquanto não abre ali, presidente? Aí a agência elaborou, concebeu aquela campanha. Ato contínuo, me parece que o próximo passo é elaborar o plano de mídia. O senhor disse que é a agência que elabora o plano de mídia com base nas pesquisas de mercado, nas tendências, no desempenho daqueles determinados veículos. Quem recebe o plano de mídia sugerido pela agência? A subsecretaria de comunicação social. Ela é o canal que recebe diretamente das agências. À medida com que esse plano de mídia nos é submetido, a gente avalia, vê se também está dentro das inspirações que nós acreditamos que seja positivo. Em algum momento, o senhor não concordou 100% com o plano de mídia, obviamente. Ah, sim. Isso. Por exemplo, a campanha de vacina, nós tínhamos... Senhor Igor, vou ser objetivo. Eu não quero dizer que se a agência sugeriu que faça, por exemplo, por via de outdoor, o senhor acha que aquele não seja o modal de publicidade mais adequado. O senhor espera que seja por via eletrônica. Banner em portal. Ok. O que eu quero saber objetivamente é, uma vez definido qual vai ser o modelo de veiculação, especificamente, os veículos, quem define? À medida com que o plano de mídia é submetido ao governo, ele já prevê o valor e os veículos. Sim. Aí o senhor pode discordar dos veículos. Podemos. E quem faz a mudança? Nós vamos, procuramos a agência e falamos assim, olha, temos o entendimento que esse aqui não é o melhor modelo. Gostaríamos de investir mais em digital. Não, 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 esquece isso, senhor Igor. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o veículo. Se a agência falou, olha, estabeleci que o melhor programação é o digital e proponho aqui os portais ABC. Aí o senhor discorda. Não quer colocar recurso naquele, veicular naqueles portais, quer os outros portais. XYZ. O senhor tem autoridade para isso? Sim. Aí eu submeto a agência, ela recebe, por exemplo, a sua solicitação, ah, gostaria de colocar na TV. E cumpre o que o senhor mandou. Não, ela primeiro vai analisar tecnicamente se o veículo tem toda legalidade. E já houve discordância por parte da agência de alguma recomendação do senhor? Até hoje, não. As agências acataram tudo o que o senhor sugeriu? Elas receberam solicitações e viram que os nossos pedidos E executou tudo o que o senhor sugeriu? Os nossos pedidos eram todos repubblicados. Essa sugestão também é informal ou o senhor formaliza essa sugestão? Não, ela acontece de modo informal. Não está no... Então o senhor sugere, o governo do estado sugere veículos de modo informal? Não, na verdade, a gente tem um compromisso de ao fim do processo dar transparência aos veículos que... é objetiva a resposta. E eu estou buscando o seu objetivo. O senhor não está sendo objetivo. O senhor não está sendo objetivo. Eu vou reformular a pergunta. O senhor sugere novos veículos para as agências. De que forma isso se dá? É formal ou informal? À medida que eu coloco, eu posso mandar por e-mail ou por telefone. Enfim, a gente faz um pedido... Senhor Igor, é formal ou informal? Se for formal, o senhor tem que ter um seio, um e-mail, uma correspondência. Então é informal? Então é informal? Sim. Não, não captou no microfone. O senhor não falou? Não, sim. Todo o pedido... É informal ou formal? Estou respondendo, deputado. O que a vossa excelência perguntou. A solicitação para a inclusão de um veículo é feita de forma informal à agência. É isso. O que consta... O senhor faz de forma informal. O que consta... O senhor escolhe um veículo e fala para a agência que vai ser o veículo que o senhor escolheu de forma informal. Não é isso? Eu não falo apenas só para ela. Passa sobre uma análise e até para critérios técnicos. A agência tem legitimidade... Então essa análise de processos técnicos, numa boa, a gente já está uma hora e quarenta aqui. Essa análise de processo técnico ou ela é descrita num processo administrativo com relatórios dessas reuniões, com parecer técnico, que é o que deveria ser, ou ele é informal a partir do momento que o senhor apenas comunica. Agência, não vou fazer com esses três veículos que você sugeriu, vou fazer com esses outros três. isso se dá de forma informal, ok? É isso que eu quero saber. Então o senhor indica o veículo que o senhor acha que indica. Se o senhor indica de má fé, é uma coisa. Se o senhor indica crendo que aquele veículo seja o melhor para o povo do Rio de Janeiro, ok também, mas é de forma informal. Ou seja, o senhor tem a capacidade de dizer qual veículo vai receber recursos do governo do Estado. Não é isso? Sim. Essa é a minha atribuição e eu, de maneira técnica, apresento as agências para análise. Existe mais alguma autoridade no governo do Estado que influencie na sua decisão técnica? Especificamente sobre o processo criativo ou veiculação? Sobre veículos. Bom, nós temos uma atuação transversal, comunicação, ela trata com todas as secretarias. O secretário de Saúde, por exemplo, ele diz qual veículo vai receber aquele... Então, nós temos a participação das secretarias a fim daquela campanha. Os planos de mídia também são encaminhados para que eles possam opinar. Senhor Iago, de forma objetiva, algum secretário de Estado já interferiu na escolha de um veículo? Já de falar assim, gostaria... Por exemplo, na campanha de vacina, a qual mencionei aqui, eles mesmos já tinham dito, olha, nós queríamos... Eles mesmos quem? A secretaria de Estado de Saúde. A secretária de Educação. secretária e os técnicos da área que lá trabalharam conosco. O senhor não vai dizer de novo que queria veicular no outro modelo, não digital ou impresso, não, né? Então, mas veja só, eles também têm essa análise à medida que entendem o público... Eu não estou discutindo isso, eu estou discutindo especificamente do veículo. O senhor é um homem inteligente. Eu estou falando especificamente do veículo, eu não estou falando do modelo. Então, deputado... Se vai fazer digital, se vai fazer escrito, se vai fazer impresso, se vai fazer televisão... Então, a escolha do veículo ou do canal vem também por meio de você entender qual é o público-alvo que você quer atingir. Isso é óbvio, é o que eu pressuponho. Então, se a secretaria me diz que há uma demanda de atingir as camadas mais populares, a camada que tem uma presença mais no digital, isso vai influenciar na escolha. Sendo objetivo, algum secretário de Estado já determinou que determinada campanha fosse veiculado num veículo específico? Não, especificamente não. O senhor acabou de falar que sim. Eles sugerem que a gente tenha uma atuação... Gostaria mais que estivesse mais presente em televisão. Seu livro, eu já entendi. Especificar qual vai ser o canal de televisão é o senhor que determina. E o senhor já disse, inclusive, que já alterou algumas vezes com a agência qual veículo específico seria o receptor daquela publicidade. Aí eu lhe perguntei, alguma outra autoridade do governo do Estado também atua desta forma? O senhor disse que sim. E mencionou, inclusive, o caso da Secretaria de Saúde. Eu estou lhe questionando. No caso da Secretaria de Saúde, qual foi a alteração sugerida, pedida pela Secretária de Saúde? A sugestão que foi solicitada era que tivesse um investimento mais em canais digitais. Senhor Iago, de novo. Não teve um pedido assim. Quero que coloque no jornal A. Não teve isso? Não teve? Isso só teve pelo senhor? Não, não, não. Isso só o senhor fez? Especificamente nesse, a gente não fez nenhum ajuste. Isso o senhor faz alterações. A medida que entendo que existe a necessidade. Perfeito. Mas sim, por parte especificamente dessa campanha que falamos aqui, eles disseram, olha, acho que o caminho ideal para investimento é o digital. Mas não foi dito. O senhor já disse isso 15 vezes, eu já compreendi. Eu estou falando especificamente de apontar um específico veículo. Não foi feito. Um portal determinado, um canal de televisão determinado, um jornal que não tem VC, não tem verificação, nem mesmo é impresso e que recebe milhões de reais do governo do Estado. É isso que eu estou me referindo. Quem determina qual é o veículo pontualmente que vai receber é o senhor. Eu, junto à agência, aprovo o plano de mídia. Mas veja só, deputado... A agência fez o plano de mídia. Sim. Ela apresentou que aquela publicidade seria no modelo escrito. Imprensa escrita. Sim. E lhe apontou N veículos de comunicação, jornais, revistas. Aí o senhor achou que deve colocar aquele recurso não no jornal apontado, mas num outro jornal específico. O senhor tem essa capacidade? Tenho essa capacidade? Tenho, tenho. O senhor já atuou dessa forma? E aí eu submeto... O senhor já atuou dessa forma? Sim, devolva a agência. O senhor devolve a agência? Devolva a agência. Você tem que cumprir o que o senhor tem? Não, senhor. Ela pode, inclusive, me dizer... Já teve algum caso que ela disse isso? Ah, eventualmente, sim. O senhor acabou de dizer que ela nunca recusou? Não, digo, ela pode... Não é questão de recusar. Ela pode me dizer o seguinte. Olha, esse veículo aqui não cumpre... O senhor está se enrolando nas suas palavras. Mas, deputado, eu estou buscando ser o mais claro possível para dar toda a contribuição. O senhor não está sendo claro e, se o senhor for objetivo, o senhor não vai se enrolar nas suas palavras e vai facilitar o nosso entendimento e vai economizar o nosso tempo. Até porque se a agência tem expertise... Eu vou reformular a pergunta. O senhor tem a capacidade de indicar veículos pontuais, correto? O senhor já fez isso. Fala no microfone, por favor. O senhor já fez isso habitualmente, correto? Aí o senhor submete aquele veículo à agência. Sim. A agência vai fazer um novo crivo. O senhor disse aqui... Até hoje não aconteceu ainda. Que nunca aconteceu. Aí o senhor disse há um minuto atrás que aconteceu. Não, já aconteceu. Quem está falando a verdade? A sua primeira fala... Não importa se é grande ou pequeno, senhor Igor. É principalmente no Igor. É principalmente no pequeno. É principalmente no pequeno. Então eu estou me referindo objetivamente. O senhor já apontou algum veículo e a agência negou de fazer esse veículo? Sendo bastante claro e para garantir a resposta que vossa excelência deseja, de todas as solicitações que foram enviadas até hoje, não teve nenhuma negativa. E o que é principalmente no pequeno? São portais, às vezes, que têm capilaridade mais em municípios. O que é um veículo pequeno? Eu sei. O que é um veículo pequeno? O que é um veículo pequeno? Não, tem toda a legitimidade, tem todos os credenciamentos. O senhor falou que já apontou para a mudança de veículo. O senhor disse inicialmente que nunca houve rejeição por parte da agência na sua sugestão ou determinação. Depois o senhor falou que houve, principalmente nos pequenos. Houve ou não houve restrição da agência na indicação do senhor? Em relação às solicitações diretas para veículos, até hoje não teve nenhuma. o que já teve e eu posso ter não sido tão claro à medida que eu tentei esclarecer, é dizer o seguinte, às vezes eu posso ter o entendimento de uma ferramenta melhor para investimento e a agência pode me dizer o seguinte, olha, não tem capacidade de entrega, não será possível. Sim, a agência falou isso já. Sim, por exemplo, por exemplo, quando a gente tem um plano de mídia aprovado, existe lá um valor determinado para ser contemplado no veículo XYZ, o que não quer dizer que ele vai ser executado integralmente. pode ser que ao longo, por exemplo, de uma campanha de 30 dias, seja por qual for o motivo, o veículo não tenha capacidade de entrega. Então, aquele valor que é uma previsão de investimento pode não ser alcançado. A minha pergunta foi o senhor trocar o veículo. A agência já se recusou a trocar o veículo? Não. O senhor determinou que eu comece a troca? Não. A agência sempre cumpriu. Ela recebeu, entendeu que era factível e cumpriu. Todas as vezes ela catou as suas sugestões. Desde que eu respondo pela área, sim. Exemplifica, por favor, quais veículos o senhor pediu para que fossem trocados? Na verdade, não é questão de serem trocados, às vezes de incluir. Ou incluídos. Incluir, por exemplo. Exemplo. Nós fizemos já uma campanha de turismo e nós tínhamos por interesse de contemplar também a CNN, que é uma das maiores emissoras do país. Tem capilaridade, dialoga com o público das classes A e B, ou seja, a gente vive no Rio de Janeiro em um estado em regime de recuperação fiscal, tem interesse de atrair turistas para cá. Então, o que já aconteceu foi de falar, olha, nós gostaríamos também que a emissora estivesse junto ao plano. O senhor deu o exemplo da... Não, desculpa, deputado, eu só acho interessante que essas agências, a que me consta são quatro agências grandes que prestam serviços a nível nacional, elas não têm a expertise de saber em quais são os veículos que elas devem colocar as peças publicitárias. O secretário, ele tem mais expertise do que as agências. eu quero aproveitar para pedir um esclarecimento, senhor Igor, qual é o motivo pelo qual os seis referentes aos pagamentos das suas diárias estão todos em sigilo? Presidente, se eu puder contribuir após a sua pergunta 30 segundos. Assim que o secretário respondeu, não faça nada. Não tem problema, não. Você refere às viagens? Isso. Bom, eu, todas as viagens que fiz pelo governo do Estado, desde que acompanho o governador nessa função, elas seguem o mesmo protocolo atendido ao gabinete do governador. Todos os governadores são em sigilo? Eu passo a compor uma comitiva. Então, eu não tenho autonomia por determinar que, à medida com que esteja nessa comitiva, que os meus dados lá estejam públicos. Então, o senhor está me dizendo que todas as viagens que são feitas pelo governo do Estado das quais o senhor participa, todas são em sigilo? Eu não saberia dizer se todas estiveram. Imagino que sim. É, porque eu só estou me referindo à questão das diárias. Todas estão em sigilo. Algum motivo especial para isso? Não. Qual foi a última... Eu sempre, todas as viagens que fiz pelo governo, elas foram estritamente por determinação para acompanhar o governador. Qual foi a última viagem que o senhor fez acompanhando o governador? A última viagem foi Nova York, em maio. Senhor presidente, qual foi a última viagem que ele fez a passeio? Sem missão oficial? Sim, fora do Brasil. Acho que no meu último período de férias no ano passado. Esse ano, o senhor não viajou a passeio? Não. Não. Não fiz nenhuma viagem a passeio. A não ser em períodos de final de semana, ou seja... Internacionais, senhor. Internacionais, não. Fiz uma única viagem no período de... Acompanhando o governador em maio, como me referi aqui. Para Nova York. Senhor presidente, em relação... Dando esse exemplo da CNN, que o senhor pediu que fosse incluído numa campanha com a Secretaria de Turismo, é isso? Não. Na verdade, são questões diferentes. Quando eu dei o exemplo da CNN aqui, me referi que em uma campanha foi feito esse pedido. Mas o projeto realizado com a Secretaria de Turismo tem uma outra natureza. Rio Gastronomia? Não, não. Rio Gastronomia... Não, estou lhe perguntando sobre o Rio Gastronomia. Rio Gastronomia é um evento de grande relevância para a cidade. Teve relação com a CNN? Não, não. Nenhuma relação com a CNN. Inclusive, não há. Posso lhe garantir, deputado. Houve algum projeto com a CNN e a Secretaria de Turismo? Sim. Com a Secretaria de Turismo, sim. Qual projeto? Nós desenvolvemos um projeto com a emissora para a divulgação dos potenciais turísticos do Rio de Janeiro a serem vinculados na CNN. Como disse, é uma das maiores emissoras do país. Deputado, eu quero buscar... Mas não tem ligação com o Rio Gastronomia. Quanto custou? Especificamente, esse projeto em torno de 3 milhões de reais. E o senhor escolheu que fosse exclusivo com a CNN? O senhor mandou para a agência? Não, foi uma escolha. A agência, sabendo da demanda que a gente tinha desejo de desenvolver ações voltadas para turismo, apresentou ao governo... Quem sugeriu foi a agência? Foi a agência. Essa especificamente foi a agência. Que nós poderíamos fazer uma ação, aproveitando essa temporada agora que influenciaria no destino de férias do próximo ano, que nós, então, fizéssemos uma campanha de turismo com a emissora. E a agência sugeriu que fosse com aquela emissora sozinha? Esse especificamente era voltado com a CNN. E qual sugestão que o senhor deu para que fosse incluída a CNN? Qual o senhor exemplificou que o senhor um dia resolveu incluir a CNN em uma campanha? Qual foi essa campanha? Deputado, especificamente eu teria que verificar aqui. O senhor lembra que quis incluir, mas não lembra qual foi a campanha? Não. Posso botar à disposição. Se não me falha a memória, acho que foi uma campanha voltada para ambiente. Mas o senhor vai lembrando aí, nós vamos colocar em deliberação, tirar todos os sigilos desses seis aqui das diárias pagas. Como é que vota o deputado Valdo César, por favor? Favorável. Deputado Rodrigo Amorim, deputado Paul Bel, eu também voto favorável. Com os votos escolhidos, então, por unanimidade, vamos tirar o sigilo desses seis aqui das diárias que foram pagas ao senhor, para que a gente possa ter transparência. Afinal de contas, esses valores são pagos com o dinheiro do povo. Então, não tem nada que está em sigilo. Algum deputado, deputado Valdo César, o senhor gostaria de fazer algum questionamento ao senhor Igor, deputado Paul Bel. Não, não. Acho que a gente pode prosseguir, então. Deputado Rodrigo Amorim, tem mais algum questionamento? Senhor presidente, tenho sim. Quero saber do senhor Igor. A gente já deliberou aí o pedido para o deputado e o deputado Gás Felipe queria fazer uma... Presidente, só queria falar em 30 segundos rapidamente com relação a essa expertise das agências. Não me cabe essa avaliação, mas suponho ter alguma, até porque a Agência Nacional também presta serviço para essa casa há muitos anos. Me parece que também para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para uma série de outros órgãos que nacionalmente atuam nessa área de comunicação e que precisam por diversas razões fazer esse tipo de atuação. E só na questão da contribuição dessa questão, também prestador de serviço nenhum vai questionar nenhum tipo de gestor no governo do Estado. Não cabe ao prestador de serviço fazer esse tipo de atuação. Essa era a ponderação que eu gostaria de fazer naquele momento apropriado, mas que acho que ainda cabe ser feita. Eu discordo, deputado, porque a responsabilidade inclusive do sucesso da campanha é da agência. Se há uma interferência externa, amanhã ou depois se o projeto não tiver resultado, ninguém pode cobrar da agência. Porque eu falo, olha, eu determinei que fosse assim, mas o subsecretário veio aqui e determinou que eu tirasse daqui e colocasse aqui. Então vocês não podem me cobrar o resultado. Por isso que eu discordo. Presidente, se me permite, eu tenho, eu anotei aqui alguns questionamentos. na verdade, ainda no que diz respeito a esse fluxograma, sobre o plano de mídia, eu queria que o subsecretário pudesse especificar mais sobre essa interlocução com as secretarias que demandam a publicidade e se há interferência direta dos secretários na escolha dos veículos, se já houve alguma vez de algum secretário que não fosse o senhor escolhendo pontualmente o veículo. Bom, toda vez... Eu estou fazendo a pergunta, presidente, porque, obviamente, não é uma pergunta aleatória, é uma pergunta que tem fundamento no material que a gente recebe. Claro, óbvio. Bom, deputado, primeiro, terá mais, uma vez, que estou aqui integralmente à disposição para prestar todos os tipos de clarecimento. Como disse, todas as campanhas publicitárias que são realizadas, a construção inicial dos planos de mídia, elas partem pelas agências de publicidade. À medida que são submetidas à gestão estadual, ele passa, sim, pela apreciação, não só da subsecretaria de comunicação social, mas também das áreas que estão voltadas e ligadas ao veículo, ao tema da campanha. Desculpe. Senhor secretário, algum secretário de Estado determinou, apontou um veículo que deveria ser contemplado em alguma campanha publicitária? Não. Nenhum secretário? O senhor tem absoluta certeza do que está dizendo? O que eles determinam sempre é, como falei, acho que vale investir mais no modelo XYZ. Quem determina isso? Secretário que esteja ligado àquela área e à campanha. Qual o nome do secretário? E aí vai variando. Aí depende do que vai ser feito. Eu estou sendo pontual para uma pergunta que eu tenho informação. Algum secretário de Estado, independente de qual pasta for, já interferiu para indicar algum veículo a ser contemplado com campanha publicitária no governo do Estado do Rio de Janeiro? Não, especificamente, a gente trata sempre em parceria. Não, senhor Igor, o senhor não compreendeu a pergunta. E essa pergunta é determinante e eu gostaria que o senhor fosse objetiva respondendo sim ou não. Algum secretário de Estado, seja de que pasta for, ainda que seja chefe de gabinete, da chefia de gabinete do governador do Estado, ou o secretário da Casa Civil, ou o secretário de governo, eles já interferiram de forma objetiva a apontar determinado veículo que deveria ser contemplado numa campanha publicitária? Sim ou não? Sim, na medida que eu já expliquei aqui. Não, não é mudança de moda. As pastas... Eu estou falando de apontar especificamente. Deputado, só para eu ter oportunidade aqui de explicar. O senhor não pode explicar o que eu... O senhor não entendeu o que eu perguntei. Eu entendi perfeitamente. Se o senhor tivesse entendido, eu teria falado de senhor. A medida... Já falou sim, já falou não. Não, a medida... Eu vou falar mais uma vez, porque tem que ficar claro. E por isso que eu quero uma resposta sim ou não. E eu não estou falando isso de forma aleatória. Algum secretário de Estado, seja de que pasta for, inclusive, da secretaria... Acho que é secretaria, né? Da chefia de gabinete do governador do Estado. Ou o secretário de governo. Ou o secretário da Casa Civil. Ou qualquer outro secretário. Já apontaram objetivamente e determinaram que um veículo X fosse contemplado numa campanha publicitária. Eu nunca recebi diretamente essa orientação. A minha tratativa sempre é com o secretário que tenha ligação com aquela área de campanha. mas... O senhor nunca recebeu um comando de nenhum secretário para incluir num veículo. Quando o senhor menciona... Vou repetir. O senhor já recebeu um comando de algum secretário para incluir algum veículo numa campanha publicitária? Das áreas afim ligadas à campanha, sim. Quando uma campanha de saúde, como eu disse. Não, eu não estou dizendo do modelo. Eu estou dizendo de um veículo específico. Não. O senhor nunca recebeu. o que recebo sempre de orientação é vamos investir mais em tal área, vamos contemplar tal. Então, o senhor está dizendo que nunca recebeu orientação, determinação de secretário nenhum para contemplar o veículo. Agora, as pastas as quais o senhor mencionou são pastas transversais. O senhor sabe que tem que compromisso falar a verdade. O senhor se comprometeu a isso. Sim. Então, diante do compromisso, o senhor reafirma que nunca recebeu essa determinação de secretário nenhum. Por favor, no microfone. Não. E todos esses planos de mídia a gente troca com os secretários ligados às áreas. Em relação ao evento lá do show da Madonna, teve verba de publicidade investida? Não. Não? Posso lhe garantir, deputado hoje, o Rio de Janeiro, por ser um estado em regime de recuperação fiscal, nós temos vedação de qualquer tipo de patrocínio. Nosso contrato cuida única e exclusivamente de veiculação. Então, no show da Madonna, não teve um real de verba publicitária. O senhor participou desse evento? Teve... Do show da Madonna, especificamente? Teve um espaço determinado para o governo do estado. Sim, nós tínhamos uma estrutura, inclusive, grande de profissionais trabalhando no dia do evento para fazer, por exemplo, a cobertura dos serviços do estado que estavam apoiando o show. Nós tínhamos um grande esquema de segurança, por exemplo, fazendo todo o cerco da área de Copacabana. Então, nós estávamos lá acompanhando. Só acompanhando, né? O senhor tem ciência se algum integrante do governo do estado dormiu no Copacabana Palace nesse dia? Não tenho essa informação. Não tenho não. Tá. Bom, se o deputado não tiver mais perguntas, acho que a gente pode avançar... Eu tenho mais uma, presidente. Mais uma? só um minuto. Ele já respondeu algo nessa linha? O senhor esteve na Argentina esse ano? Não. Não? Sem perguntas, presidente. Vamos avançar, então, para o bloco das perguntas da senhora Denise. Senhora Denise, há quanto tempo a senhora está à frente nesse cargo na CEDAI? Primeiro, boa tarde a todos os deputados aqui presentes. Estou na CEDAI há três anos. Três anos. Antes, a senhora ocupava que cargo no governo do estado? Fiquei dez meses como subsecretária de comunicação. da engenharia. Senhor presidente, a senhora sabe quem foi o antecessor da senhora na subsecretaria de comunicação? Não, o meu antecessor foi a... Minha antecessora foi a Simone, que ficou um mês... Qual o sobrenome dela? Como é o nome da Simone? Eu não me lembro. Solto maior. Mas era o seguinte, deixa eu só explicar aqui a situação, como é que era na época. Mais perto do microfone, por favor. Tá, como aconteceu na época. O governador era vice-governador, na verdade. Eu trabalhava na equipe do Igor como assessora de imprensa e, logo depois que ele foi... que ele virou o governador interino naquela época, contrataram... Tinha, então, o antecessor que era ligado ao Witzel. Então, só para deixar isso claro. Não entendi. O antecessor, na verdade, era o assessor de comunicação, o subsecretário... O antecessor da Simone? O antecessor da Simone era ligado ao Witzel. Quem era? Acho que era o Mário Marques. Ou a Ana Luíza. Essa mesma Ana Luíza que a gente já fez menção aqui. Essa mesma Ana Luíza. E hoje trabalha na Agência Nacional. Isso. A senhora acha que tem algum conflito de interesse no fato dela hoje trabalhar com a Nacional e articular, dialogar constantemente com o governo do Estado? Eu estou afastada do governo já há três anos. Sim, a senhora acha que tem conflito de interesse? O que significa essa menção com o rosto que a senhora fez? Sim ou não? Pode ser que sim. Tem conflito de interesse. Quem foi o substituto, quem foi o anterior ao senhor Igor no comando da publicidade no Rio? A antecessor ao Igor foi ao Diego. Antes do Diego? A Ana Luíza. O senhor Igor não se recorda que foi a Ana Luíza anterior ao Diego? Ou refrescou a memória agora? Não se recordava? O senhor não lembra dela atuando no cargo que o senhor atua hoje? Lembro dela compondo equipe. A gente não tinha fluxo, deputado, não sabia que ela era a chefe do núcleo. Então, deputado, só para deixar claro, eram núcleos separados. Existia uma superintendência de publicidade. Eram núcleos separados, mas da mesma área. eu só quero deixar claro isso, só para não... Porque não era... Não são setores diametralmente opostos. As funções, tanto que a senhora, quanto o senhor Igor, desempenho, quanto da senhora Ana Luíza, do senhor Diego Faro, do senhor Mário Marques, são... tem relações. Quando alguém faz a comunicação institucional, assessoria de imprensa, automaticamente dialoga com os veículos, que, por sua vez, dialogam com as agências, que, por sua vez, se dialogam com todo o núcleo de publicidade. São situações, por mais que a senhora não fosse a responsável direta, mas são situações congêneres. A senhora hoje está na CEDAI, mas quero crer, quero crer que a senhora dialogue com o senhor Igor, que dialogue com outros assessores, com outros subsecretários. Ele dizia, é natural. Então, mais uma vez dizendo, me causa profunda espécie que o senhor Igor não tivesse conhecimento de quem foram os anteriores a ele. Mas a senhora conseguiu nos esclarecer, fico satisfeito. A sua memória esteja mais saudável do que a do senhor Igor. A senhora que está há três anos lá, senhor Danilo, qual foi o valor de patrocínio que a CEDAI utilizou de 21 para cá? Não, só um segundo, presidente. Sem querer ser chato até para formar. Ela trabalhou no governo do Estado, no núcleo do governo do Estado. Depois foi para a CEDAI. Quando se deu a saída para a CEDAI, a convite de quem? A convite do então presidente à época, Leonardo Soares. Eu fui para a CEDAI em setembro de 21. Para assumir qual cargo? Esse cargo, gerente de comunicação. Gerente de comunicação. E a senhora, qual é o valor de patrocínio que a CEDAI utilizou de 21 para cá? 2021 era época de... Foi o finalzinho do ano, na verdade, e foi ano eleitoral, se não me engano. Não, não era ano eleitoral, desculpa. Em 2021, não tinha... Porque tinha o período de pandemia. Então, não tinha uma verba específica. Eu acho que tinha sete milhões e meio, se eu não me engano, para o ano inteiro. Mas, como era época de pandemia, não se fazia nenhum evento, não podia ser feito nenhum evento. Em 22? Em 22, esse valor aumentou, talvez, eu não lembro de 2022, eu me lembro de 2023 e 2024. Eu acho que 2022 já foi quase o valor que a gente gastou, que a gente tem orçado esse ano, total da comunicação, termo de cooperação técnica com a publicidade, mais patrocínio, 18 milhões, mais ou menos. 23, isso? Não, 22, 23 foi 24 milhões e, esse ano, orçado, 18 milhões. 18, tá. Como é que é feito, como é que é feito, qual é o critério para esses valores? Existe, é um percentual de arrecadação da empresa? É um percentual, é de meio a 2% da empresa é o orçamento. A senhora acha que esse percentual é suficiente para a propaganda? Acho. Acho? Acho. Por que que, então, em 2023, a senhora solicitou ao Conselho de Administração que aumentasse esse percentual para 1%? Então, mas é porque era de meio a 2%. Não, eu sei, eu perguntei à senhora se a senhora acha que esse valor é suficiente, a senhora falou que acha. Acho. Então, se a senhora acha, por que a senhora pediu para dobrar o percentual? O percentual de meio? É, de meio para 1%, de meio para 1%. Qual a necessidade? Porque a gente tinha campanhas para fazer. Quais campanhas? A gente não chegou a fazer campanha publicitária, a gente fez patrocínios. Então, o motivo pelo qual a senhora queria, solicitou ao Conselho de Administração que dobrasse o percentual era para fazer patrocínios? Patrocínios em termos de cooperação técnica. A gente entrou, nesse ano, entrou a nossa comunicação digital, que era um termo de cooperação técnica, técnica, que acabou precisando de dinheiro. E eu queria ver, eu queria saber da senhora o seguinte, qual é a relação que a senhora acha que tem desses patrocínios, por exemplo, com o camarote do carnaval de 4 milhões e meio de reais para o governo? O que que isso impacta na empresa CEDAI, que é uma empresa que vende água para outras concessionárias já pré-estabelecidas? Qual a necessidade da CEDAI botar 4 milhões e meio no camarote, no carnaval, com 100 ingressos por dia? Bom, deputado, primeiro, muito obrigado por fazer essa pergunta. eu quero explicar o seguinte, a CEDAI, antes da concessão, ela era focada somente em obras. Depois da concessão, mudou-se a estratégia da empresa. Por quê? Querem vender a empresa? Não, a estratégia da empresa virou um foco em ESG, que é sustentabilidade, social e governança. essa foi a justificativa do SEI, que a senhora solicitou o aumento do percentual. Está aqui. Exatamente. Justifica isso. isso. Mas não teve nenhum, a gente analisou aqui, não teve nenhum projeto que fosse sobre a ESG, nada. Tá, mas, para a gente, esse projeto, ele é muito maior. Enfim, o camarote, especificamente, falando especificamente do camarote, o camarote, se nós tivéssemos feito em campanha publicitária o que a gente gastou no camarote, a gente teve em bonificação de publicidade, rádio, TV, jornal, internet, publicidade para a CEDAI. Quais vídeos? Não, do Globo, do Grupo Globo. Sim, isso está... se a gente tivesse gasto em publicidade isso, teríamos gasto 14 milhões e meio. Isso foi a nossa bonificação em publicidade. Perfeito. Onde é que está contratualmente dizendo que essa bonificação foi dada à CEDAI? Está dentro do contrato e a gente está... O contrato de patrocínio do camarote está dizendo que seriam bonificados com espaço na mídia? Exatamente, exatamente. Tanto que agora saiu um caderno, mês passado, saiu um caderno de saneamento e saiu uma publicidade da CEDAI. O Globo está fazendo um documentário sobre vários projetos da CEDAI. Agora saiu um sobre o projeto de amamentação. A senhora perdeu um questionamento. esse retorno, essa bonificação seria de espaço publicitário ou obrigação do Grupo Globo fazer matérias positivas da CEDAI? Espaço publicitário. Então, como é que ele está fazendo um caderno sobre... Ele estava fazendo um caderno de saneamento e incluiu no caderno uma publicidade nossa. Quantas vezes isso aconteceu? Foi só no ano de 23? Em outro ano também aconteceu isso? Não, também. A gente fez esse camarote durante dois anos. e durante esses dois anos o retorno era em publicidade, bonificação em publicidade. Então, a gente teve cinco mini documentários, a gente teve várias páginas de jornal, anúncio na rádio e internet, banner na internet. Então, assim, o retorno em bonificação da publicidade era muito interessante para a gente. Mas, para além disso, para além, para além, o camarote, ele também, ele não falava só sobre sobre a questão da publicidade, da bonificação da publicidade. Tinha a questão de relacionamento, tinha a questão de a gente poder... A CEDAI, durante 20 anos, teve presente no sambódromo, distribuindo água com os aguadeiros e pagava o patrocínio por estar ali distribuindo a água. Isso, durante 20 anos, aconteceu isso. Senhora, me permite uma parte que tem relevância com a sua fala. Por óbvio, a CEDAI fazia essa ação com os aguadeiros, que é até uma ação de vanguarda, muito bacana, para externar a atividade fim da empresa, que abre. Pois não. Pertilente. Correto. Mas, nessa ação dos aguadeiros, não tinha 100 ingressos para personalidades escolhidas, seleto o grupo escolhido pela CEDAI para curtir o carnaval. Desculpa, deputado. Eu gostaria muito que a senhora pudesse ser precisa na informação do que favorece institucionalmente a empresa patrocinar uma festança, uma pagelância no carnaval. O que isso soma à imagem, à marca da CEDAI? Pois é. Se nem veiculado na avenida é a CEDAI. Ninguém vê, só quem entra no camarote. Você é que vê. Pois é. Vamos lá. Eu acho que a exposição da marca CEDAI ficou muito clara no carnaval de acordo com a publicidade que a gente teve bonificada. Mas, honestamente, qual a necessidade da exposição da marca CEDAI? Uma vez que a CEDAI não tem concorrência, ela vende para clientes já pré-estabelecidos. Por que? Eles querem vender a empresa? Não. Todo mundo acha que a CEDAI acabou. A CEDAI tem que mostrar que ela está viva, forte, que é uma empresa... Mostrar para quem? Mostrar para a sociedade. Através do carnaval? A CEDAI mostra para a sociedade que está... Esses milhões que são investidos através dos camarotes. Qual o retorno para a população fluminense? Para a população fluminense, não. Mas para... Não tem retorno nenhum. Para a companhia... O desperdício de dinheiro público é um serviço pessimamente prestado pela CEDAI em todo o Estado do Rio de Janeiro. Não, mas olha só. A CEDAI hoje tem que cuidar dos mananciais, por isso essa questão do ESG. A CEDAI hoje produz 2,5 milhões de mudas de Mata Atlântica e faz o plantio. A senhora divulgou isso no camarote da revista Quem? Sim. Como? Através da publicidade. Todo a parte... Então, vamos ao seu objetivo. Quanta senhora investiu no camarote? Eu tenho o valor aqui. 4,5 milhões. Isso. 4,561,952 reais. Pois não. Quanto retornou de bônus publicitário em valores? 14,5 milhões. 14 milhões. Isso está no contrato? Isso está na bonificação. Está no contrato? Está. Dizendo que se a senhora investisse 4,5 milhões no camarote da revista Quem, a CEDAI receberia de volta em publicidade, espaço publicitário, 14 milhões de reais? 14,5 milhões. Presidente, pedi para que esse contrato seja apresentado em 72 horas para a comissão, por favor. Pois não. Esse contrato está no portal de transparência como deveria? Está. Não sei. Todos os processos da CEDAI... A senhora pode me dar o número aí nesse processo? Eu vou pedir aqui. Todos os processos da CEDAI... A gente vê agora. Todos os processos da CEDAI estão abertos no SEI desde a origem, e todos eles aprovados em reunião de diretoria. Só para deixar isso claro. Permite, Excelência. Eu posso juntar em 24 horas. Excelência, assim, desejar. A defesa junta em 24 horas. A gente vai ver no SEI agora. Ela disse que está aberta no SEI. A gente vai ver agora. Eu tenho outra pergunta para a senhora em relação também a essa questão de SG, presidente. Sim. Tem aqui, por exemplo, vários repasses para o grupo Dória Administração e Eventos. Mais precisamente, 1 milhão e 375 mil, 100 mil. Tem outros aqui. Ou seja, mais de 1 milhão e meio de reais para o grupo Dória. A que se refere esse repasse? São reuniões que a gente patrocinou. Para quê? Para algum motivo? Então... Para agradecer a marca também? Também, lógico. Sempre da promoção. 1 milhão e 400 reais para o almoço. 1 milhão e meio. 1 milhão e meio. Para quê? Para o almoço? Não, não, não. Para o almoço empresarial, sim. O almoço empresarial. São vários eventos empresariais. Mais de 190 mil, mais de 1 milhão e meio, presidente. 190, 100, 1 milhão e 375. Bom, eu posso... O que acrescenta para a CEDAI o patrocínio do evento Festival Casa Bloco 2024? 400 mil reais. O que agrega na marca da CEDAI isso? Então, volto a dizer, sempre sobre a exposição da marca, sempre alguma estratégia... O que foi esse evento, senhora? Quem solicita esses patrocínios? Os patrocínios são enviados a mim, chegam a mim... Como? Muitas vezes as pessoas já mandam para a comunicação. De pessoas? Pode vir da presidência, pode vir de... Através de quê? Processo C? Não, primeiro, Primeiro... É informal? Não, não, não. Calma. Só... Desculpa, desculpa. Deixa eu começar aqui a explicar. Primeiro, eles mandam... Fazem um pedido. Mandam o quê? Eles quem? As pessoas chegam... Não, quais pessoas? O proponente. Quem é o proponente? O proponente da Casa Bloco tem a pessoa, que é a Rita Fernandes, que é a presidente da Casa Bloco. Sim, ela falou com a senhora, procurou a senhora diretamente. Não, procurou a presidência na época e enviou para a comunicação. Rita o quê, mandou? Rita Fernandes. O que é o Casa Bloco, senhora? O Casa Bloco é um festival de blocos e que também tem uma questão de empregabilidade para mulheres e é um evento cultural também. Sim, mas o que consiste? Como é que é o evento? É no ambiente fechado? Tem camarote? Não tem camarote? São dias de festa? São dias de festa. Onde é? Que público? O último foi no MAM. São quantos dias? São dois fins de semana. Festa. Tem pagamento de ingressos para isso? Ou é aberto público? Tem também. Ah, você bota 400 mil num bloco de carnaval que tem pagamento de ingressos para fortalecer a marca? Também, para fortalecer a marca, mas tudo dentro da estratégia da empresa. Sim, aí nessa estratégia que a senhora é responsável, qual é a contrapartida que a marca teve, que a CEDAI teve nesse investimento? A gente tem os relatórios de impacto, inclusive. Não, mas eu estou perguntando à senhora. A senhora é responsável? A senhora nos diga. Qual é o... O que é que a CEDAI teve de retorno? Institucional? Institucional? É o que eu pressuponho, né? Então, retorno... Tomara que não seja pessoal o retorno. Pelo amor de Deus. Que seja só institucional. Tomara. Quero crer. Bom, a gente tem os relatórios de impacto. Se o senhor quiser, a gente apoia. Eu não, quero que a senhora não enche a presente. A senhora é responsável pelo setor. Quais são os critérios para esses projetos serem escolhidos? Acredito eu que deva... Como é muito fácil, porque 400 mil para um evento que ninguém sabe o que é. Não, casa bloco, casa bloco. O almoço me deu e-mail. Deve ir um monte de gente lá pedir dinheiro. Qual é o critério para ser escolhida a empresa que pede dinheiro? Então, eles enviam uma proposta. Eles quem? Eles quem? As empresas proponentes. As empresas proponentes. Ok. Essa proposta vai para o SEI, depois entra a justificativa técnica, entra o parecer jurídico da empresa. Quem determina que é fundamental para a marca escolher esse evento aqui que vai dar visibilidade... Reunião de diretoria que aprova. Reunião de diretoria. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para a senhora Denise. Até agora o que eu escutei é patrocínio para a festa, patrocínio para bloco, patrocínio para camarote, para o almoço. Mas eu queria saber também, eu queria que a senhora relacionasse para mim, os patrocínios que são destinados às escolas que estão precisando, aos hospitais que estão precisando. Tem algum tipo de patrocínio vinculado à questão social, à questão humana da CEDAI para a sociedade fluminense, para com os órgãos? Que eu me lembre... Não, né? Não. É uma farra com dinheiro, né? Verdadeira farra com dinheiro... Mas eu posso... Só um minutinho. Eu queria também aqui já relacionar que a farra é tão grande. A própria CEDAI, ela é detentora da direção de patrimônio. De patrimônio. E ela agora vai e contrata uma empresa com um valor de aproximadamente quase 30 milhões de reais para inventariar o patrimônio da CEDAI. Estão pegando... Na verdade, a CEDAI hoje usa a sua tubulação para roubar o cidadão do Rio de Janeiro. O dinheiro está escoando na CEDAI. Deputado Val, nós falamos aqui, ouvimos patrocínio para bloco, para camarote, almoço, pagelança, festa, tudo. Mas eu não ouvi o patrocínio para uma escola que esteja precisando. um hospital, uma unidade pública de saúde, não ouvi. Não existe esse patrocínio. E aí você acha que ouvi que isso é uma inversão de valores que acontece aqui. Então essa CPI, que é a CPI de Transparência, ouviu, tem que cortar mesmo na carne. Porque o governo fica buscando alguns deputados, algumas pessoas para defender o indefensável. manda para cá gente que nunca apareceu na CPI para assistir a CPI para tentar defender. Mas defender o quê? Não tem o que defender. Não tem resposta, não é, dona Elisa? Isso é a de convir. Geralmente a mulher, não. É administradora do lar, do orçamento familiar. Acredito eu que a senhora jamais ia deixar seus filhos sem educação, sem saúde, e investir em festa para eles. Concorda? E por que a população não pode ter esse investimento do dinheiro da sociedade, dos milhões, dos milhões da sociedade, em saúde, educação, com patrocínio ao ver de festas? A senhora pode me responder isso? Senhor deputado, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho 36 anos de carreira. Eu gostaria de dizer que eu fui, durante 20 anos, fui editora executiva do jornal Globo e do jornal Extra. Então, assim... Eu não perguntei isso. Não, mas eu faço questão... O patrocínio que não acontece para com a educação, para com a saúde. Eu faço questão de explicar. Assim, eu acho que tem uma proposta da CEDAI com um foco específico que faz parte da estratégia da empresa. Sim, qual estratégia? Que é apresentar a marca, mostrar que a marca continua viva, continua forte. Este é um dos pilares. Sempre seguindo a estratégia em ESG. E, por isso, vários desses... Todos esses eventos, eles estão ligados à estratégia em ESG. Qual é a ESG no Carnaval? O que tem a ver a ESG no Carnaval? A cultura e o social, não? Isso. No evento que as pessoas pagam ingresso? Não, mas tem... E que o pobre não pode ir? Mas tem outras áreas dentro do festival que é exatamente... Então, a senhora tem que nos dizer. Não somos nós que temos que vir aqui. Tem a parte da empregabilidade das mulheres, tem a parte do acesso à água... Por quê? Esse evento de bloco emprega quantas mulheres? Eu não sei o número agora de cabeça. Posso ver isso, senhor? Mas isso não foi levado em consideração, então, na hora de investir? Foi levado em consideração. Sim. A senhora faz menção a uma reunião de diretoria que aprovou o investimento. Quem são os diretores que aprovaram? O comitê gestor da CEDAI. Quem é o comitê gestor da CEDAI? São oito diretores. Quem são os oito diretores? O senhor quer o nome de todos eles? Então, tá. O presidente Agnaldo Balon, diretor financeiro, Antônio Carlos dos Santos, diretor jurídico, Diogo Mentor, mas provavelmente devia ser outro antes, diretor de saneamento, Daniel Okumura, diretor de projetos, Humberto Melo Filho, diretor de cidades, Marco Aurélio da Mato Porto. Foram quantos já? Não, esses é que têm direito ao voto. São seis que votam. São seis que votam. A senhora não vota? Não. Então, a senhora não é a que define... Eu sou a... Eu é que levo o projeto até a reunião. Então, quem diz, os responsáveis por essa gastança aqui de 400 mil para carnaval, 4 milhões e meio para farra no camarote, são desses seis a responsabilidade? Então, eu acho que, assim, os senhores estão dizendo que é uma gastança. Eu acho que tem um retorno... A senhora não recebeu nenhum outro pedido de alguma ação na área de meio ambiente, algum projeto? Sim, vários. Pedido de patrocínio? Vários. A CEDAI já abriu algum edital similar, por exemplo, ao Petrobras Ambiental? Está abrindo agora. Mas até então não abriu. Até então não. Então, a CEDAI achou pertinente... Até agora está abrindo um edital. A CEDAI considerou pertinente gastar 4 milhões e meio num camarote de carnaval, julgando ser a técnica, a tática mais adequada para divulgar a empresa? É isso mesmo que a senhora está dizendo? Exatamente. Não havia outra estratégia de comunicação para isso? Não, tem outras várias. Tem outras várias, mas durante o carnaval, essa foi uma estratégia. Qual é o outro evento? Similar que a CEDAI gastou 4 milhões e meio para divulgar a sua marca. Esse acho que foi o maior deles. Então, a senhora está me dizendo que patrocinar um camarote de uma revista de fofoca, de coluna social, é a melhor forma da CEDAI exibir a sua marca. Não. Eu disse que a gente teve em bonificação 14 milhões e meio no jornal, na rádio. E, assim, a gente precisa fazer esse tipo de campanha de consumo consciente. Então, a senhora acha que o Grupo Globo é a melhor técnica para divulgar a marca da CEDAI? Mas é o único que tem um camarote no Carnaval, na Sapucaí. A senhora não poderia fazer uma licitação para comprar espaço publicitário? Não ia dar tempo até o Carnaval. Então, a senhora decidiu, com quanto tempo antes do Carnaval, que seria o camarote quem? A gente recebeu a proposta do Jornal Globo, se não me engano, lá para novembro. Não é a primeira vez que a CEDAI patrocina o camarote quem? Foram dois anos. Não houve tempo de patrocinar de um ano para o outro? Foram dois anos. De pensar em uma outra estratégia? Não, não teve. Não teve tempo, presidente? Mas a bonificação para a gente era o mais importante naquela época. Então, a senhora está dizendo que a melhor técnica de se comprar espaço publicitário é a bonificação. Se investe uma fortuna em uma determinada ação que não tem pertinência nenhuma com a atividade de fim da empresa, e aí só faz essa melhor técnica para depois ganhar uma bonificação. É isso? Não. Eu acho que a gente tem não só a técnica, a gente tem a bonificação, mas a gente também teve que fazer a exposição da marca. Inclusive dentro do camarote, onde as pessoas passaram a entender. Os convidados seletos de socialites que frequentam o camarote passaram a entender. Realmente é uma parcela significativa da população que a cidade tem que se exibir. Mas também não são... A senhora está coberta de razão. Se exibir para os artistas que vão no camarote quem? Muito bom. Senhor Igor, o governo do Estado já adotou essa tática de patrocinar uma festança em troca de bonificação na mídia? Não. Eu posso lhe garantir que tudo que foi executado pelo contrato de publicidade nunca apoiou nenhum tipo de camarote. Essa genialidade da publicidade, então, surgiu na CEDAI. Na verdade, eu tenho uma restrição por conta do regime de recuperação fiscal. Ainda que achasse a melhor estratégia, eu não poderia fazer. Presidente. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a senhora Denise. A CEDAI, ela possui contratos de produção de água com algumas empresas determinadas. Aiguar, Sanemar, Águas do Rio, Sanealagos. E não podendo realizar a contratação fora do escopo da venda de água. Por que a CEDAI quer promover a marca se não pode captar mais clientes? A CEDAI precisa mostrar que ela ainda está viva, sim. Mas precisa mostrar para quem? A gente não pode captar mais clientes. Qual o intuito desses patrocínios? Qual o retorno desse patrocínio? O retorno desse patrocínio? A CEDAI não pode captar mais clientes se ela já tem contrato determinado com essas empresas que eu citei. Aiguar, Sanemar, Arrozio, Rio, Sanealagos. Desde a concessão da CEDAI, a gente já atraiu para a empresa. Empresas da China, empresas da Itália. A gente está construindo outras estações de tratamento. Outras áreas onde a gente está expandindo saneamento rural. Macaé, por exemplo, a gente tem lá o contrato. Então, assim, tem vários lugares onde a gente ainda tem uma atuação. Tem 15 municípios no Estado que a gente ainda tem atuação de gestão do saneamento. Talvez a senhora não tenha compreendido a pergunta do deputado Paul Bel. Posso tentar traduzir? O que ele está querendo dizer que a CEDAI é diferente de qualquer outra empresa que tem que se lançar ao mercado para obter clientes? A CEDAI não precisa se lançar ao mercado para obter clientes, porque ela já tem clientes líquidos, olha a palavra, líquidos e certos, que são as concessionárias, fruto da nova modelagem. Obviamente, a CEDAI pode pensar em prospectar outros negócios na área ambiental. Pois não, pois é, exatamente. Tentar buscar algo com investidores internacionais, mas são questões absolutamente pontuais que eu consigo estabelecer aqui dez setores, dez conglomerados no mundo que potencialmente poderiam ser parceiros da CEDAI. portanto, a CEDAI, diferente de uma fábrica de copo, de alguém que se lança no mercado para competir sanguinolentamente com outro competidor, ela não precisa fazer esse tipo de publicidade. Ainda que a CEDAI precise se mostrar uma empresa vigorosa, não me parece que seja patrocinando a luz do dono da CEDAI, que é a população do Rio de Janeiro, que não é a senhora, não é o senhor Balum, é o povo do Rio de Janeiro que é o dono da CEDAI. A CEDAI continua pública. É importante que as pessoas que nos ouçam saibam que essa casa aprovou não a privatização da CEDAI. Portanto, a CEDAI não é dona do seu dinheiro, por mais que pareça. Quem é o dono da CEDAI é o povo do Rio de Janeiro. O que foi aprovado nessa casa e aí sim privatizado foi a distribuição do serviço de água no Rio de Janeiro. Então, eu quero dizer o seguinte, a partir do momento que a CEDAI investe 4 milhões e meio de reais num camarote que dura 3 dias de festa e que tem um seletíssimo grupo de personalidades escolhidas pela revista Quem e a CEDAI deve ter uma parcela de convites também para usufruir no carnaval. A CEDAI não veicula a marca dela na Avenida, que é um evento televisionado pelo mundo inteiro, até porque eu conheço o sambódromo e esse camarote que a senhora se refere fica dentro da parte interna do sambódromo. Nem voltar da face para fora fica. Portanto, não há vinculação publicitária da CEDAI para fora. Porque poderia justificar, olha, a gente está sendo televisionado para o mundo inteiro, vamos exibir a marca CEDAI. Não, não existe isso. Presidente. Não existe isso. Então, a senhora tem o desafio de nos convencer aqui que essa é a melhor técnica de exibir a marca CEDAI, gastando 4 milhões e meio do meu dinheiro, do seu, do dinheiro do Val, do dinheiro de quem nos ouve aqui para custear. E aí eu não vou medir as palavras, não. Essa farra que são os camarotes e que é legítimo, mas para quem tem dinheiro para pagar ou quem é convidado por uma empresa que justifique e o complice ou não haja conflito de interesse ou conflito ético. Então, eu gostaria de entender por que a CEDAI, por duas vezes, patrocinou um camarote milionário na avenida e o que houve de retorno? E se a senhora afirma aqui que a melhor técnica de contratar publicidade num Grupo Globo, por exemplo, é patrocinar um evento para depois obter... Se a senhora me disser isso, a gente vai convidar algum representante do comercial do Grupo Globo e vamos fazer uma careação com a senhora aqui na próxima sessão. Vai sentar alguém do Grupo Globo aqui e vai sentar a senhora e aí a senhora e o representante do Grupo Globo vão debater qual é a melhor forma. Olha, eu fiz isso, realmente o Grupo Globo entende que comercialmente se botar 4 milhões e meio no carnaval ganha de brinde 15 milhões de publicidade. E se a senhora convencer a gente? Tudo bem, a gente está fiscalizando, ok. presidente, já que a vossa excelência aqui está mensurando a questão do patrocínio para o carnaval, para o camarote, aí eu tenho aqui a contrapartida que contempla a CEDAI, lounge exclusivo no terceiro andar com suíte. Está aqui, está escrito aqui. 100 convites dias para o evento, totalizando 400. Quem foram os convidados? Os convidados são funcionários da empresa, são parceiros comerciais, empresas de saneamento, empresas de ambiente, de meio ambiente e alguns secretários que tenham alguma relevância, alguma ligação com a pasta. Exemplo de secretários que estiveram lá? Foram lá curtir o carnaval. O senhor Uruan foi lá curtir o carnaval. Hugo Leal. O senhor Hugo Leal. Vou tentar me lembrar de algum outro. Que loucura. Estou com o número do contrato aqui. É o número do SEI que a gente precisa. É o número do SEI. Excelência, é um número bem grande aqui, 150001. Vou passar aqui para a assessoria dele para buscar ali. Alguém pode buscar o SEI? Por favor. Mas vamos lá. Os secretários que tiveram lá, que foram relevantes, tiveram relevância. Só o Hugo Leal, o senhor Hugo Leal e o senhor Uruan? É que eu lembre... Quem faz a lista? Quem faz a lista são várias pessoas. Quem são essas várias pessoas? A direção da empresa. A direção da empresa. A gente vai recebendo os nomes. Esses que a senhora citou aqui. Esses que têm a capacidade. Quem define a lista? Olha, as 100 personalidades que vão usufruir, curtir o carnaval, são esses 100 aqui. Quem define isso? Quem define são os diretores da empresa. Esses 6 que a senhora citou? Esses 5 que a senhora citou? É. Eles que fizeram a lista. Eles que escolheram... Não, eles sugerem algumas pessoas e a gente vai incluindo... A gente quem? Inclusive eu. Não, a gente quem? Quem define que são 100 convidados? São 100, deputado Pobel? Sem convidados. Quem define? Olha, a lista dos agraciados da CEDAI são esses 100. Para 100 convidados, como é que é feita essa divisão? Não entendi até agora. Quem são os 100? Porque tem uma suíte no laude patrocinada pela CEDAI. Então, deputados, a gente faz uma lista com várias mãos dentro da CEDAI. Sim, mas a senhora não pode chegar em uma CPI e falar a gente faz algo com várias mãos. Certo, a direção da empresa... A direção da empresa... Quem define? Quem é a última palavra a dizer quem são os 100? O presidente define? Também. É o Balun que define. O senhor Balun, o presidente da CEDAI, ele escolheu os 100 convidados. Eu não entendi. A senhora... Sim, com outros diretores também. A última palavra dos convidados da CEDAI para se refastelarem no carnaval do senhor Balun. Eu, inclusive. Também. Eu, Balun, e mais os diretores da empresa. A última palavra... Sim. Quem chega a um consenso que os 100 privilegiados que vão curtir o carnaval às expensas da CEDAI são daquela lista? Quem define isso? A senhora dá uma ideia, o outro dá ideia, o diretor discute, mas quem finaliza a lista final? Esses 100 são os 100 que vão poder curtir o carnaval. Sem dia, não é? Sem por dia. Sem por dia. A direção. Mas a direção ser abstrata, a direção são essas pessoas que já foram citadas. Então, quem dirige a direção é o presidente. A senhora está afirmando que é o senhor Balun que define quem são os 100 convidados. É isso? Também. Isso, o presidente com a sua diretoria técnica. Então, o senhor Balun... Quem tinha o direito de usar a suíte? Todo mundo. Podia entrar, subir, sair, voltar. Então, olha só, são 100 convites para o camarote. Aí tinha um lounge com a suíte. O lounge pode entrar e sair, quem quiser entrar. Quem quiser quem? Todas as pessoas que foram convidadas pela CEDAI. Ele é aberto. Não é uma suíte. É um... Então, é um camarote do camarote. É o VIP do VIP. É uma área... Não, é o VIP do VIP. É. O VIP passo. O VIP do VIP. Igual o do Rock in Rio. VIP do VIP. Bem, quem escolheu, então, quais foram os secretários? A senhora, por favor, pode nos informar. Não é só o que a senhora lembra. A senhora faz parte da decisão. A senhora tem o dever de nos informar quais foram os secretários de Estado que foram lá curtir o carnaval. Secretários? Eu acho que a maioria deles foram. A senhora... Eu... Essa resposta que a senhora está dizendo é uma resposta absolutamente evasiva. O que é? A senhora... A senhora foi chamada a uma CPI sendo a maior responsável por esse evento. Sim. Por esse episódio. A senhora não pode dizer que não se lembra. A senhora foi... Foi a senhora que deu a palavra final de uma decisão. A senhora, como servidora pública, é responsável pelos seus atos como servidora pública. E a senhora tem que nos dizer qual foi a sua decisão e quais secretários incluí e quais estiveram lá. A senhora não pode sequer dizer que não se lembra. A senhora pode exercer o seu direito constitucional de se manter em silêncio. Isso pode. Mas querer dizer que não se lembra ou não sabe... Nós não vamos aceitar, nós fizemos convites para quase todos os secretários. Então, quase todos é o quê? Qual o critério que a senhora utilizou? Quem foram os secretários... A pergunta é objetiva. Quem foram os secretários convidados pela diretoria da CEDAI? Eu não me lembro de todos. E quem foram os secretários que foram nessa festança da CEDAI? É simples. A senhora tem obrigação de nos dar essa resposta ou permanecer em silêncio, que é um direito constitucional seu. Quase todos, todos, a maioria, estiveram lá. Pelo amor de Deus. A senhora é uma mulher experimentada na vida pública. Já passou por cargos importantes, já cumpriu missões importantes. A senhora sabe que o que a gente está perguntando é algo absolutamente pontual, de forma ordeira, educada, cordial, dentro do que nos compete sobre o aspecto de que uma CPI é concebida. Comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, investigar determinado ato ou gastança de dinheiro público ou falta de transparência. O que a gente está buscando aqui é transparência, que a CEDAI tenha a dignidade e a decência com o povo do Rio de Janeiro de dizer o que fez com o dinheiro. A senhora já está aqui, gastou 4 milhões e meio. A partir do momento que gastou 4 milhões e meio, quem foram os convidados e qual o critério utilizado? A senhora não respondeu nada disso até agora. E a gente não tem a quem recorrer. Vamos pedir a uma instância superior. A senhora é a instância superior. Se a senhora quiser omitir, falar assim, vou permanecer em silêncio e não vou falar sobre o camarote da CEDAI mais. É direito seu. Mas isso também vai ser considerado na nossa formatação de relatório. Eu não tenho por que esconder o camarote. O camarote está aberto, eu não sei. Então a senhora diga quem foram as pessoas convidadas. Não tem uma lista? Os secretários, eu não estou nem falando dos demais, não estou falando dos secretários. Vamos deliberar então a apresentação dessa lista. Eu quero saber quem foram os secretários convidados e o que efetivamente foram. A maioria, pelo que eu lembre, por isso eu estou só me lembrando desses dois. Houve critério de exclusão. Se foi a maioria, não foram os secretários convidados. Devem ter secretários que a CEDAI não julga relevante. Então eu vou mudar a pergunta. Quem foram os secretários que foram banidos da lista da CEDAI? Nenhum, acho que todos foram convidados. A senhora acabou de dizer que foi a maioria. Todos foram convidados. doutor, sua cliente está entrando em contradição inúmeras vezes. Ela está nessa CPI na condição de ela estar aqui. Ela respondeu a pergunta. Não, não respondeu. A senhora fez uma contra-pergunta e ela continua com a resposta. Então você é objetivo, doutor. Quem foram os secretários que foram convidados pela CEDAI? A senhora disse inicialmente que foi a maioria. Agora a senhora disse que foram todos. Vamos lá. Vamos lá. Os que eu lembro e os que estavam lá e não foram. Por exemplo. Não, não, não. Não, não. Estavam lá. Quem recebeu o convite e não foi? Eu lembro do... Então são duas perguntas. Quem foram os secretários convidados pela CEDAI? Coronel Henrique não foi, por exemplo. Não foi convidado. Foi convidado e não foi. Senhora, eu estou perguntando quem foram os secretários convidados. Todos. Ela tinha dito que não foram... Porque parece que eu que estou sendo... Eu que estou sendo... Todos. Mas nem todos compareceram. Não, todos. Mas nem todos compareceram. Nem todos foram. Quem foram? A senhora falou que o senhor Uruan foi lá curtir a festa às custas da CEDAI. A senhora disse que o senhor Hugo Leal foi lá curtir a festa às custas da CEDAI. Quem foram os outros secretários? O que eu quero dizer também é que isso não era uma coisa para a gente... Era para curtir a festa. Era um evento também para relacionamento. Então, assim, talvez a interpretação... Relacionamento com os convidados da própria CEDAI ou com os artistas da Rede Globo que foram lá curtir a festa. Eu quero entender... Senhora, a CEDAI gastou quatro milhões e meio de reais do dinheiro público patrocinando uma das festas mais badaladas do mundo, tendo um camarote exclusivo com uma área VIP da área VIP. É justo... Quero que a senhora concorde comigo no exercício de inteligência. É justo que uma CPI instituída para isso faça esse tipo de pergunta para a senhora. Por que a CEDAI gastou quatro milhões e meio de reais? A gente está tentando aqui no exercício lento com a senhora... A CEDAI investiu porque estava dentro da estratégia da empresa. Perfeito. A senhora está dizendo que o senhor Balum fez uma listagem com cem nomes, dentre eles secretários de Estado. A senhora está dizendo que os dois únicos secretários que foram lá foram o senhor Luan e o senhor Gugliel. Não, teve mais. Então, quais foram os outros? Eu simplesmente não lembro. Eu posso não me lembrar? Desculpa. Assim, todos eles estavam... No meu amor, você era responsável pelo investimento, você era responsável pela ação de publicidade, a senhora não lembrar. A senhora não lembrar. Não, que ela não lembre, tudo bem. Mas só lembrando que ela está na condição de testemunha. Estando na condição de testemunha, ela tem a obrigação de falar a verdade ou se silenciar. Então, a sua afirmativa é que não se recorda. Se a gente apresentar fotografias da senhora ao lado de outros secretários, a senhora refresca a memória. Pode. Talvez, sim. Quer fazer alguma pergunta, deputado Duval? Além dos secretários de Estado, quais foram os outros 100 agraciados com os convites que mereciam ter esse tipo de interação? Porque a interação que eu pressuponho que a senhora acabou de afirmar... Funcionários da empresa, funcionários de empresa de saneamento... A senhora acabou de afirmar que uma das missões desse camarote era promover a interação institucional, relacionamento institucional, que eu presumo ser dentre os próprios convidados da CEDAI, porque não me faz muito sentido o porquê de um diretor da CEDAI ou de um secretário de Estado queira interagir com personalidades artísticas que estavam no camarote. É uma revista de fofoca, é uma revista de coluna social, não é nem uma revista de negócios. Portanto, os convidados ali são, em sua maioria, personalidades do mundo artístico. Havia interesse de algum diretor da CEDAI ou secretário se personalizar, se relacionar com artistas? Não. Então, pressuponho que sejam do mundo empresarial. Mundo empresarial. Convidados pela CEDAI. Inclusive, ao lado da suíte, tinha um banco, um banco de investimentos, o Banco Master. Tem outros... Então, a CEDAI gastou 4,5 milhões para os secretários de Estado e os diretores da CEDAI se relacionarem com os diretores do Banco Master? Não. Não. Para se relacionarem com outras pessoas que foram ao camarote. e não precisava ser só artista. Tem mil ingressos o camarote. Total. 100 foram destinados à CEDAI por dia. E, desses 100, a gente tentou agraciar a maioria das pessoas da empresa a alguns secretários. Então, só funcionários da empresa? E alguns empresários. quais empresários foram convidados pela CEDAI às custas do meu dinheiro para curtirem o carnaval? Iguá, Águas do Rio, Rio Mais Saneamento. Olha o que a gente está ouvindo. A CEDAI gastou 4,5 milhões para proporcionar uma festância para Iguá, para Águas do Rio. O que mais que a senhora falou? Não. Quem foi convidado. Sim. Águas do Rio, Iguá? Rio Mais Saneamento. Rio Mais Saneamento. Rio Mais Saneamento. Não me lembro mais. Estou entendendo a gravidade do que está sendo falado aqui? Bem, vamos adiante. Havia no interior desse camarote apresentações artísticas. Sim ou não? Sim. A CEDAI, de alguma forma, interferiu nos artistas que se apresentaram? Não, de forma alguma. A senhora está afirmando isso, que não interferiu. A senhora assistiu? A senhora teve nesse camarote? Tive. A senhora assistiu os shows que ali estavam? Assisti. Alguns. O que está com o problema? Presidente, estamos falando aqui de dinheiro de publicidade, e eu estou aqui em posse de uma sessão de abertura de licitação pública, a 0019 de 2023, onde foram habilitadas algumas empresas para contratação, para licitação, entre elas, presidente, o que me deixa aqui um pouco... Nós temos uma ex-superintendente da comunicação que hoje é diretora de uma empresa de publicidade. Inclusive, eu quero deliberar aqui os contratos vencidos por essa empresa, porque... A senhora Ana Luíza, não é isso? Isso. E agora, a CEDAI habilita algumas empresas, dentre elas, as empresas que fornecem, as empresas, agências públicas, que têm contrato com a subsecretaria de ação de comunicação social. E a CEDAI, para celebrar um contrato agora, de 30 milhões de reais em publicidade. Está aqui. Então, diante esse contrato de 30 milhões que vocês estão abrindo licitação, vai cessar os patrocínios, não vai ter necessidade mais de patrocínio, certo? Correto. Não vai existir mais patrocínio? Provavelmente não. Então, o camarote acabou? Provavelmente não vai ter mais camarote? Depois da celebração desse contrato aqui? Então, a celebração dessa licitação, a CEDAI, agora, esse ano, foi excluída do decreto que... A descentralizou a CEDAI? A CEDAI não vai estar mais centralizada na publicidade do governo do Estado. Governo do deputado Rodrigo Amorim. Presidente, a CEDAI agora vai ter a gerência... Poderá ter uma gestão própria? Não, poderá não, já está aberta a licitação. Já está aberta a licitação. No valor de 30 milhões. 30 milhões de publicidade? É. 30 milhões de publicidade da CEDAI agora. Está aqui. Autorizado pelo presidente. Eu acho que tem que ser convocado aqui para a próxima sessão, junto com a Denise, para a gente poder esclarecer isso. Voltando ao camarote, a senhora tem alguma relação de parentesco ou proximidade com algum artista que se apresentou no interior desse camarote? Não. A minha filhada se apresentou lá, mas junto com o governador Cláudio Castro. Não entendi. O governador Cláudio Castro foi contratado para se apresentar no camarote? Não. O governador Cláudio Castro estava no camarote, foi até o camarote e a minha filhada subiu no palco e cantou. Só isso. Ela cantou só com o governador? Ela não se apresentou? Não se apresentou. Ela já se... É artista? É artista, sua filhada? Ela já se apresentou em algum evento patrocinado pelo governo do estado? Não sei. Não me recordo. Não sei. A senhora não acompanha a vida artística da sua filhada? Não, muito. Ela recebeu por essa apresentação? Não. Pelo camarote? Não. Pela organização, produção do evento? Não. Ela era com uma das 100 convidadas? Não. Então, como é que ela estava lá dentro do camarote da cidade? Ela deve ter sido convidada, mas não... Se você tinha o direito a 100 convites, distribuição de 100 convites por dia, ela foi uma das convidadas? Ela foi uma das convidadas de outra pessoa. Você não tem nenhuma incidência. São 100 convites dia que a cidade tem direito. São 1.000 convites. Mas ela não está incluindo nos 100 da cidade? Não está. Algum assessor do governo do estado foi um dos convidados desses 100 agraciados? Ou só os secretários? Não, alguns assessores também. Quais assessores? Deixa eu tentar me lembrar de algum... O quê? Sr. Vitor Travancas. O malvócio do governo. Ele veio aqui e abriu a boca do que é o governador do geral. Inclusive vocês da cidade. Porque a roubaleira toda acontece lá. O Vitor Travancas. Você falou, olha a cadeira do doutor aí. Abriu a boca. Falou que a roubaleira toda acontece na cidade. É bom saber que o Vitor Travancas quer contra os caminhões. E ele deve saber que ele participava das festas, participava do network que a cidade é promovido. Com o banco lá. E ele quer acabar com os camarotes, com a farra do boi estava lá. Não, ele é conhecedor de fato. Ele falou de todas as pagelanças que aconteciam com o dinheiro da cidade. Quais outros secretários? É engraçado mesmo, é curioso. O que acontece no meio do Estado é muito curioso. Quais outros assessores foram convidados? Quais outros assessores? Estou tentando me lembrar de mais alguns nomes. A gente aguarda. Mas eu não me lembro. Eu posso tentar rever toda essa lista. A senhora de 100 convidados, de uma lista que a senhora, a senhora que formula, junto com o senhor Balum, a senhora lembrou de dois secretários, um assessor e diretor de duas empresas. A senhora esqueceu os outros 95 convidados que passaram pelo camarote. Não, eu não... Eu posso pedir a lista dos convidados? Lógico, lógico. Eu vou ver como é que eu peço aqui a lista dos convidados. E eu apresento aos senhores. A senhora... Vamos ao evento do Grupo Lead. Tem um patrocínio de um milhão e meio. Um de 190, um de 100, uns menores. Mas tem um de um milhão e meio, mais precisamente. Por que essa discrepância, se tudo se trata de almoço? Porque são seis... Na verdade, foram seis etapas. Um milhão e meio. São seis patrocínios. Ao longo do ano. Tá. Esse de um milhão e meio foram eventos que se realizaram onde? Foram seis. Um no Rio de Janeiro. Um em Nova Iorque. Um em... Milão, Washington. Londres. E... Milão, Washington, Londres. Nova Iorque, Rio de Janeiro. E Portugal. Portugal. A senhora teve em todas essas etapas? Não. Quem da CEDAI representou a CEDAI nessas etapas? Depende. Às vezes, o presidente, às vezes, o diretor financeiro. A CEDAI se fez presente em todas as etapas? Se fez presente nas etapas. E aí, o objetivo de patrocinar essa pagelança era o quê? Também fortalecer a marca para mostrar que a CEDAI está viva. A CEDAI teve em Dubai? Esse ano. Dubai? Foi. É porque são referentes há dois anos. Sim. Eu falei um milhão e meio. São esses que eu falei, esses seis do ano passado. Dubai foi esse ano? Dubai foi esse ano. Aí, esse dinheiro paga o quê? Só... O quê que a CEDAI ganha com isso aí? Revista, lead, publicidade... A revista interna, a divulgação do evento, não é uma revista de circulação? Não, é uma revista de circulação para o meio empresarial. É a revista institucional do Grupo João Dória. Mas ela vai para o meio... Não é um veículo de comunicação. É um veículo de comunicação. Vai para o meio do João Dória. Para o meio empresarial. Tá. O que mais? O que mais que a CEDAI lucra? O povo do Rio de Janeiro lucra com essa paz de lança mundo afora? Pois bem. São 1.700 empresários no mundo inteiro. O Grupo Lead. É um grupo que a gente se relaciona para trazer investimentos para a CEDAI. Quando vocês disseram há pouco... Em seis eventos, quantos... O que a CEDAI captou? Efetivamente. Então... Com esse grande relacionamento com super empresários pelo mundo afora? Então, já está estudando parcerias com a China, com a Itália e com a França. E está mostrando... A CEDAI tem a maior estação de tratamento de água do mundo. Então, ela também está... Oferecendo a expertise dela neste setor. Mas não fechou negócio nenhum para o Rio de Janeiro? Ainda não. Nesse dinheiro aí está incluído o quê? Está incluído... O patrocínio é o evento. Sim. Para o... O senhor Balum participou de quais etapas? Ele participou... Eu não me lembro de todas, tá? Não, qual é o presidente da... A senhora destinou um milhão e meio de reais para pagar seis almoços pelo mundo. Porque, às vezes, não era ele que ia. Às vezes, não era ele que ia. Às vezes, era outra pessoa. Eu estou fazendo aqui um exemplo. O senhor Balum deve ter ido a algum. Foi a algumas. Então, por exemplo, qual que ele foi? Foi a Nova York. Aí, quando ele vai a Nova York, já está incluída a passagem dele aí, né? Não. A CEDAI que paga? A CEDAI paga. Paga em que classe a passagem dele? Não sei. Ele foi acompanhado por quem? Foi sozinho. Sozinho. Ele era o único representante da CEDAI lá. Eu fui algumas. Nova York, por exemplo, eu fui. A comitiva da CEDAI era composta de quantos membros? Mais ou menos? Normalmente, duas ou uma. A comitiva de uma pessoa. Vai no evento e... Fazer uma pergunta sobre almoço do grupo Lidin. deputado. Ainda sobre esses eventos. Tem outros patrocínios. Um de 100, um de 190, outro de cento e poucos. O que é? Teve um que era o Lid do Rio de Janeiro, o grupo Lid do Rio. A CEDAI paga 190 mil para um almoço. É... É isso? Um foi um... É um almoço, né? É um almoço. 190 mil. Acho que esses foram dois... Foram duas etapas, na verdade. Dois almoços no Rio de Janeiro. Não, mas esse de 190 mil não dá para a senhora achar. Não, mas eram dois. Mas foram dois. A resposta é sempre muito genérica. A resposta... A resposta... Não, não, olha só. 190 foram dois almoços. Dois almoços no Rio de Janeiro. Duas datas. Então, presidente, acho que a gente tem que deliberar. Eu tenho informação sobre todas as... Eu tenho uma... Você tem a planilha? Claro. Pois não. Foi difícil de achar, porque não tem nada aberto. Mas a gente deu uma garimpada. Está tudo aberto. A gente deu uma garimpada. Tudo aberto, não sei. Inclusive, o contrato já está ali. Falando em sei, o contrato está aí já? Já está. Já está há um tempo. É só para a senhora identificar para a gente onde está prevista ali a devolução, a contrapartida em publicidade. Além desses almoços... Tem uma, né? A senhora tem... Além do almoço, além do camarote na Sapucaí, além do Festival de Blocos... A Cidade tinha camarote também no Festival de Blocos? Não, tinha convite. Quem foram os convidados para curtir os blocos? Todos sorteados dentro da empresa. Só sorteio? A diretoria não foi? A maioria, não. Mas eles foram sorteados ou eles foram como diretores? Foram sorteados ou... Não. Tiveram sorte? Diretor, normalmente a gente dá um lote para eles. Um lote? É, os convites para eles, quanto eles querem, quanto eles pedem. Eles não participam do sorteio? Mas o restante foi todo sorteado. O que é o Seminário Esfera do Rio de Janeiro de 2024? A Cidade botou um milhão de reais. Seminário Esfera, o grupo... Tem o mesmo viés que o grupo LIDE, o encontro empresarial. São duas etapas. Esta que teve no Rio de Janeiro e uma que vai acontecer em Roma. Ah, vai acontecer em Roma? Vai. Quem vai representar na Cidade? Acho que ninguém. Como é? A Cidade bota um milhão de reais e ninguém vai representar? Só a publicidade. E a tal relacionamento com empresários do mundo afora? A gente, dessa vez, optou em não mandar ninguém. Optou em não fazer relacionamento com investidores potenciais para o Rio? Acredito que sim. E como vai ser essa publicidade? Vai ser a marca lá na parede? Vai ser a marca, a exposição da marca e na revista. E depois a gente tem contrapartidas em... Em que? Vai gravar... A gente já gravou um podcast com eles. A senhora está dizendo que gastou um milhão de reais para gravar um podcast? Não. Não, porque eu não estou vendo contrapartida. Numa boa, que contrapartida é essa? Botar a marca Cidade estampada num almoço? Um milhão de reais? E participar de um podcast? Bom, a gente tem a estratégia da empresa e isso é aprovado. Cumprindo o meu dever de fiscalizar o poder... Fiscalizar a senhora. Fiscalizar o subsecretário. Eu quero crer que algum dos 70 deputados esteja de acordo com essa estratégia que a Cidade está utilizando em gastar o nosso dinheiro. E o povo do Rio de Janeiro. Gastar um milhão de reais para estampar a marca da Cidade num almoço, que não vai mandar representante, não vai fazer diálogo com nenhuma entidade corporativa, com nenhum empresário, não vai captar nenhum potencial investidor para o Estado do Rio de Janeiro e vai participar de um podcast? A senhora está dizendo que esse investimento é crível? A senhora aprova, aprovou esse investimento? Um milhão de reais? Ele tem outras contrapartidas, deputado. Um milhão de reais para o almoço em Roma, que não vai ninguém, não vai dialogar com ninguém, vai botar a marca da Cidade lá estampada numa parede num canto e vai participar de um podcast. Não, eu queria entender a senhora, explicar qual a estratégia é essa, genial. A senhora é responsável pelo setor. A senhora tem obrigação, sem nem a favor, não. A senhora tem obrigação de explicar para o Rio de Janeiro o que deu na sua cabeça de fazer isso. Bom, a gente tem a estratégia em ESG. A gente participa da revista do Grupo Esfera. E, desta vez, a gente... Quem é responsável de ESG na CEDAI? Alain Borges. Ele participa dessa genialidade também? Não. Se tem um setor de ESG na CEDAI. Se a estratégia passa por difundir as práticas de ESG, sei lá, na CEDAI. O diretor não participa disso? Ele é diretor ou qual é a função dele? Participa. É executivo em ESG. Superintendente. Então, ele participa. Então, parte dele, essa genialidade, parte dele também, não é? Não, é tudo feito em colegiado, dentro da reunião de diretoria. A senhora falou que no colegiado existiam cinco nomes. Agora, eu trouxe aqui um terceiro, um sexto nome. Mas é porque ele não tem direito a voto na reunião de diretoria. Mas é que tem direito a propor essas... Pode propor. Quem propôs esse tal ESFER aí? Quem inventou isso? Eu não me lembro, não me recordo como ele chegou... A senhora aprovou algo de um milhão de reais, que a senhora não se recorda como chegou na empresa. Chegou através do Alexandre Bacelar, que é do Grupo Esfera. Aí ele contactou quem na CEDAI? Contactou a presidência. Então, foi o Balun que trouxe isso. O Aguinaldo Balun gastou um milhão de reais para botar... E como vai ser a estratégia de comunicação que vai veicular a marca CEDAI lá no evento? Vai ser como? A gente está estudando como é que vai ser feito isso. Ah, já gastou um milhão e não estudou ainda. Não, porque a gente ia mandar um representante. E agora, talvez, a gente não consiga mandar. Acabou. É só um tapa na cara. A senhora não tem o plano de mídia desse evento? Tem o plano... Tem a contrapartida, que está dentro da proposta. Tem a revista, tem a exposição da marca. Eu perguntei de forma objetiva, no evento, onde vai estar escrito CEDAI. O que vai ter da CEDAI lá? Vai ter um stand? Vai ter uma logomarca? Vai ter bônus? Vai ter presente? Vai ter o que vai levar? O que vai levar? O brinde da CEDAI? Vou distribuir água do Rio de Janeiro, molhar todo mundo? O que vai ser? Exposição da marca. Exposição da marca. Um milhão de reais. E como é que vai ser essa exposição lá? Quero crer que esteja Roma inteira pintada de CEDAI. Não, dentro do evento. Sim, o que vai ter dentro do evento? Só a exibição da logomarca nas paredes? E a exposição de um vídeo da CEDAI. Vamos lá, tem mais. Não acabou, não. Não. A senhora patrocinou o evento com 250 mil reais da imagem peregrina de Nossa Senhora. Eu sou católico. Acho que é muito bacana investir em Nossa Senhora, principalmente para quem tem muito pecado. mas o que é que isso tem a ver com a marca da CEDAI? Escolhendo uma religião em detrimento das demais, as pessoas de matrizes africanas, que pagam imposto e são os seus patrões, os evangélicos, os judeus. Eles também foram agraciados com 250 mil reais? Esse patrocínio foi um evento que a imagem passou por todo o Estado. Era um evento turístico, religioso sim, mas turístico principalmente, e passava pelos 15 municípios onde a CEDAI ainda faz a gestão da água. E foi pago a quem? Foi pago ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 250 mil. E o que teve de veiculação da CEDAI? As redes da imagem peregrina. Qual é o alcance dessas redes? Eu tenho que olhar no relatório de impacto. Posso pedir aqui. Qual o critério utilizado para verificação de performance de público, de audiência? Então, a gente pede o relatório de impacto. Mas é um relatório que o próprio veículo te dá? Ou é baseado em algo? É baseado em algo. A gente tem as métricas. O que é algo? Número de impactos. Sim, mas é baseado em que? Como é que mede o número de impacto? A senhora é do meio publicitário. Eu não, mas eu tenho ideia de como se faça isso. O mais adequado é o IVC, no caso dos impressos. Mas esse aqui é um site. Qual é a verificação? Como é que se faz a métrica? É via métrica do site, do Instagram deles. Aí qual é o Instagram deles? Não sei de cabeça. Nossa Senhora... Eu não sei de cabeça. Nossa Senhora de Aparecer... Qual é o nome? Nossa Senhora de Fátima. É aquele do Recreio dos Bandeirantes? É. A senhora não falou que era pelos municípios que a CEDA não tomou? Não, então, a imagem peregrina ia circular por... A imagem peregrina que veio de Fátima ia circular pelos todos os municípios do Estado, inclusive os 15, onde a CEDA ainda mantém a gestão do saneamento. Mas a senhora não faz ideia de qual o impacto disso, qual é o público disso? Então, esse era um evento que a gente ainda não tinha recebido relatório de impacto. Então, eu estou aguardando... A senhora paga e não recebe relatório de nada e fica por isso mesmo? Não, não. A gente recebe relatório de tudo. Numa boa, eu estou perguntando a 01 da comunicação da CEDAE, que gastou 250 mil reais, por mais meritório que seja, e não teve... não consegue me dar uma resposta numa comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa do Rio, de qual foi o impacto público alcançado com essa iniciativa, que fez jogar 250 mil reais da CEDAE, do dinheiro público, no ralo. A senhora não consegue me dar essa resposta? Não, porque a gente não recebeu o relatório de impacto do Santuário de Fátima. O deputado Paul Bel está questionando aqui. Expo Itaguaí, o que isso tem a ver com ESG, com Água, SG? O que tem a ver? A gente tem uma... tem a gestão da água ali do lado e a gente... O que é do lado? Em Mangaratiba, a gente tem uma... a gente continua na gestão da... A senhora patrocina a cidade vizinha? Não, isso foi... isso chegou para nós... Isso teve algum pedido político? Não. Como chegou na CEDAE esse pedido de Itaguaí? Chegou através de um dos diretores, talvez. Qual o diretor? Antônio Carlos dos Santos. Antônio Carlos? E pediu para patrocinar lá? Não. Ele apresentou a proposta e foi autorizado na reunião de diretoria. Tem ato nessas reuniões de diretoria? Tem. Nas nossas deliberações aí, para a senhora juntar essas... Também quero que você inclua na deliberação o relatório de impacto de todos os projetos já patrocinados pela CEDAE. Aprovar com requerimento de formação. O relatório de impacto de todos os projetos que foram patrocinados pela CEDAE. A CEDAE não tem relação nenhuma com o Itaguaí. Não imagino que tenha algum investidor internacional, multibilionário, capaz de investir na CEDAE em Itaguaí. E não me passa pela cabeça que algum fundo oriental, algum fundo do Oriente Médio, algum potencial investidor vá lá curtir a Expo Itaguaí. Além disso, como bem disse a senhora, a CEDAE não tem relação comercial alguma nem institucional com a cidade de Itaguaí. Então, é hábito da CEDAE financiar projetos em vizinhos de onde tem negócio? Mas a CEDAE ainda... A produção da água de lá é da CEDAE, não é? Ainda é a CEDAE. Em todos os municípios, alguma produção de água é feita pela CEDAE, não é? Sim, isso justifica a CEDAE gastar milhares de reais no lugar que ela vai produzir, que ela já gera alguma benfeitoria, já gera algum valor. A gente ainda tinha um projeto de reflorestamento. É um absoluto contrasenso. A gente tinha um projeto de reflorestamento em Itaguaí também. Já não é o suficiente ter uma ação bacana para a natureza? Ainda tem que gastar alguns milhares de reais para patrocinar a festância? Bom, isso está dentro da proposta, da estratégia da empresa em ESG, e por isso nós patrocinamos. O Chile é um país vizinho nosso, a CEDAE não tem nada no Chile, não é? Não. A partir do seu pressuposto, a CEDAE pode patrocinar o festival de inverno no Chile e convidar todo mundo aqui para ir. É vizinho? Eu queria também entender. É uma sugestão. Ao invés de ser tido todo mundo, fala que é sugestão. Leva para a diretoria a sugestão minha. Pois não. O deputado Rodrigo Amorim sugeriu a CEDAE patrocinar a festância, o Regabof, no Chile, no inverno, dentro de uma vinícola, e convidar todo mundo que está aqui, a imprensa, todos os assessores da Assembleia Legislativa, todos os deputados. Porque, afinal de contas, é vizinho. Itaguaí é vizinho. É uma sugestão bacana. É SG, o Chile tem água, tem geleira. Deputado Amorim? Deputado Rodrigo Amorim, chegou de toda a ideia. Vou botar a vossa excelência na lista do Balum para ser convidado para a festância do Chile. Eu queria entender como que acontecem as propostas de patrocínio. As propostas de patrocínio. Ah, eu quero um patrocínio. Um evento que é um patrocínio. Se ele não conhece nenhum diretor, existe um canal aberto? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, a senhora falou que essa proposta do Expo foi levada pelo seu Antônio Carlos. Aí vamos lá, um evento qualquer que era um patrocínio da CEDAE. Como é que é feito? Tem um canal aberto que eles dão entrada na proposta, no pedido desse patrocínio? Normalmente, sim. Recebe via comunicação ou via direção. Via comunicação. Não existe um canal específico? Não. Aqui é um patrocínio, vai lá, manda um e-mail, via comunicação, pedindo. Aí vocês que aprovam ou não? Correto. E se não tiver um padrinho político, não consegue, não é? Um diretor, propriamente um deputado dessa casa, ou um secretário. Não, tem vários que a gente rejeita. Porque tem vários que não conseguem. Tem vários que não conseguem. Não, sem padrinho. Com padrinho, 99% conseguem. Desculpa, aí o senhor está... Não, eu estou dizendo porque eu não vou falar nada daqui da boca para fora. Sempre tem uma ligação. Acabei de perguntar agora sobre o Expo. A senhora falou que quem levou foi o diretor Antônio Carlos. Foi. Com certeza, consequente, com certeza, essa pessoa da Expo tem uma ligação com o Antônio Carlos. Ou conhece, o amigo, ou a empresa que foi beneficiada com esses 267 mil. Acho que a esfera, por exemplo, foi o presidente Balun que trouxe. Então, sempre tem um padrinho. Concorda? Sempre é uma proposta comercial. Proposta comercial? Então, presidente, mais uma vez, deixar aqui já para aprovarmos a liberação, através de requerimento de informação, o relatório de impacto de todos, todos os projetos patrocinados pela CEDAIC. Era de suma importância isso, até para podermos estar encaminhando junto ao Tribunal de Contas todos esses patrocínios efetuados pela CEDAIC, presidente. Bem, anotando aí que a lista é grande, doutora Paul Bel. Na verdade, houve a deliberação, a gente vai incluir no rol dos questionamentos, dos requerimentos já colocados, mas também esses que a gente precisa, ao invés de determinar aqui um prazo. Existe aqui um patrocínio também do World Tour BT. O que é isso? BT100. Eu queria saber também o que foi esse FT Brasil Summit. O que foi isso? Financial Times. Internacional, não é? É, internacional. Quem que foi representado na CEDAIC? O Balon e o Antônio Carlos. Quanto foi gasto? Dois detetores do poder da CEDAIC. Quanto foi gasto? 500 mil só. 500 mil. FT? É, aqui. Ah, não, desculpa. 408 mil. Quanto foi gasto? Pedal no Paraíso, lá em Duque de Caxias. Paraíso é lá em Caxias? É uma fazenda de reabilitação. Tem uma campeona... Um tour de bicicleta durante o primeiro de maio. E a CEDAIC, no fim, distribuiu água. Teve todo um evento esportivo que interessava a CEDAIC participar. A CEDAIC distribuiu água, gastou e gastou cento e... 100 mil. 100 mil. A CEDAIC distribui água e... A CEDAIC é muito boazinha, não é? Distribui água e ainda bota 100 mil. Não, a gente teve uma exposição da marca lá. Teve uma exposição da marca para mostrar que a CEDAIC está viva, para dialogar com os investidores, foi isso? Lá na Fazenda Paraíso, em Caxias? Esse era um evento social, inclusive. Porque lá é uma fazenda onde tem a reabilitação de... Causa nobre, mas não tem nenhuma pertinência com a atividade da CEDAIC. Nem com o meio ambiente. Mas tinha a ver com o esporte. Então, foi pertinente, sim, porque... A CEDAIC é a grande patrocinadora de eventos esportivos. Não, a CEDAIC segue a estratégia. Além de ESG, é preocupada com esporte. E ali a gente está construindo uma nova estação de tratamento. Quem apresentou esse projeto para a CEDAIC? Quem apresentou? Sim. O proprietário, o... Como é o nome dele? A pessoa da Fazenda Paraíso. O dono da fazenda. A senhora não sabe quem foi. Não, eu vou me lembrar o nome dele. Apresentou através de quem? Mandou um e-mail para a CEDAIC pedindo. Aí a senhora achou que era muito bacana essa iniciativa e resolveu gastar. E levamos adiante. Mas mandou para a senhora o e-mail? Foi o e-mail? Foi lá? Foi lá. Ele foi lá pessoalmente, bateu na porta da CEDAIC. Oi, eu sou o dono da Fazenda Paraíso. Me dá esse e-mail aí para fazer uma pedalada lá na minha fazenda? Foi. A senhora é aberta, sim, às pessoas do Rio de Janeiro? Eu faço acesso. Você, cidadão do Rio de Janeiro, que nos ouve, que tem a ideia de algum projeto social, algum projeto ecológico, eu vou disponibilizar depois nas minhas redes sociais o telefone da senhora, para a senhora atender o povo do Rio de Janeiro e dando recurso para quem quiser fazer projeto social, esportivo, levar a santa daqui para lá. Porque a CEDAIC é muito aberta para isso. Eu queria que a senhora... Vou patrocinar a mecenas. Eu nunca tinha visto essa faceta da CEDAIC. Inclusive, pegando o gancho nessa fala, gostaria muito que a senhora me citasse o evento que conseguiu patrocínio sem indicação nenhuma de diretor. Sem indicação de diretor? Nós sabemos que a maioria dos eventos tem indicações, tem padrinhos. Quero que a senhora me cite os eventos que conseguiram por natureza própria. Por si, pode. Cidades Verdes. A senhora tem um e-mail desse pedido, desse patrocínio? Devo ter. Não. Eu estou falando que a sua resposta é genérica. Não, eu devo ter, devo ter, sim. Não tem como que a sua resposta é genérica. Eu vou me desculpar, senhora. Tem. Eu tenho até muito cuidado em falar numa CPI com mulher, porque depois fica se vitimizando. Não, não, é violência. Pelo amor de Deus. A senhora ocupa um cargo gigantesco na nossa cidade. Uma das maiores empresas do Estado do Brasil. Primeiro escalão da cidade. Não dá para ficar aqui no machismo, pô. Não dá para ficar aqui no devo, eu acho. Imagina se eu chegar lá e bairro, eu acho que fulano é ladrão. Não pode, não dá. Ou é sim, ou é não. Tem empresa que conseguiu por si próprio esse patrocínio. Se é sim, qual? Me dá um e-mail, manda um projeto, manda um processo para a gente. Porque o que se entende é que todo evento tem alguém levando embaixo do braço para beneficiar uma empresa e para beneficiar um evento. É o que está tendo a entender aqui, pô. Transparência é zero. Ah, me desculpado, não é isso. Com todo o respeito, a senhoria, o cargo que a senhora ocupa, com todo o respeito, estou tentando ser o objetivo. Eu estou até me estranhando, porque eu estou muito calado nessa CPI. Eu estou aqui mais para ouvir do que para bater. Porque depois os fofoqueiros do governador levam a falar, ah, pode falar, aqui é aberto, graças a Deus que é aberto. Porque na frente do governador eles têm vergonha de falar, têm medo de falar. Mas por trás mete o pau no governador. Quando está na frente fica babando o rufo, puxando o saco do governador em troca de carguinho. Não interessa, não vivo da política, não tem cargo público lá no governo, não tem nada. Então por isso eu exerço a real função parlamentar com maestria. fiscalizando, cobrando, denunciando. Mais uma vez, existe algum evento que conseguiu, por si próprio, patrocínio da cidade, sem indicação política, indicação de algum diretor? Então, a gente recusou o INTEC, Casa das Águas. Não vem falar de Casa das Águas. Casa das Águas é aquela pouca vergonha que a gente... Casa das Águas? Casa das Águas foi recusado. Foi recusado. Você fez carne daquilo ali? Não, não, só um minuto. Não foi a senhora que recusou o Casa das Águas, não. Quem recusou o Casa das Águas fui eu, deputado Alan Lopes, deputado Felipe Paul Bell. Não, mas isso foi no ano passado. Quando a gente esteve lá e revelou a vergonha que a CEDAI estava metida. Mas isso foi no ano passado. A pouca vergonha que a CEDAI estava se metendo. No ano passado... Um ralo de dinheiro público. Ali foi mais de 20 milhões de reais jogado no esgoto. Então não venha dizer aqui, numa boa, que foi a CEDAI que fez algo, não. Recusar essa excrescência, esse crime, esse crime que estava ali, era dever da senhora. Era dever da presidência da CEDAI. Porque senão ia ser todo mundo colocado no meio da CEDAI. No ano passado, antes dos senhores irem lá... Mas a gente está um ano mandando requerimento de informação para isso, ofício para isso. Presidente, deixa eu fazer um relato aqui, porque eu estive um loco fiscalizando lá. A gente esteve junto lá. Aquilo já se perpetuava. Aquilo é de 2013 e 2015. E nós fomos de 2023. Dez anos recebendo dinheiro público. E vocês sequer saíram da sala do ar-condicionado e foram ver onde estava sendo gasto o dinheiro do povo naquele que seria. O Museu da Casa. Realmente. O Museu da Água. Realmente era o Museu da Água. Tudo com filtração pingando na cabeça da gente, pô. Era água para todo lugar, pingando, mofo. Não existia. Eu convido a senhora lá agora a ver aquele escárnio a qual tem dinheiro empregado na cidade. 20 milhões de reais no mausoléu. Desculpa, desculpa. Desculpa, deputado. Esse caso, eu me debrucei sobre esse caso exatamente por conta dessa história. Isso foi um pedido de 2013. Exatamente por causa de qual história? Foi feito em 2013, antes da CPI. Então, a senhora se debruçou nesse caso. Em 2013 e 2015, porque chegou um pedido de patrocínio via o Jefferson, que é o presidente do Intec. E, quando ele fez o pedido, a gente foi fazer uma pesquisa. E, na pesquisa, a gente viu que tinha sido dado 6 milhões em 2013 e 2015. A soma desse dinheiro era via um projeto do governo federal e eles nunca prestaram conta. E aí negamos o aporte. A CEDAI destinou o imóvel para a realização do museu e com aporte de 3 milhões iniciais. Lá em 2013. Então, foi a CEDAI que gastou. Foi, em 2013. E aí, sabe o que me deixou mais? E, até hoje, eles não prestaram contas. Está recido naquele momento. Não prestaram contas de nada. Porque foi com o governo federal. As empresas que eles contrataram eram tudo da mãe, da filha. Não, aquilo é um escárnio. Eu concordo com os senhores. Eu concordo com os senhores. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Desculpa. Em ano passado, ano em 2023, eles pediram um novo aporte, que foi negado pela gente. Não foi negado por você, não. Nós denunciamos. Nós levamos Antônio e Carlos lá. Eu sei. Não foi negado por você. A gente está mais de um ano. A gente está mais de um ano nessa guerra. Isso aqui ia aportar. Só não foi aportado porque nós fomos lá fiscalizar e denunciamos aquele escárnio que a senhora mesmo acabou de admitir que é um escárnio. Onde a empresa, as empresas que ali prestavam serviço eram tudo parentes do próprio responsável. Mãe, filha, nora. E a senhora sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Não, eu concordo com os senhores. Dinheiro jogado pelo ralo ali. E se não fosse as nossas fiscalizações, as nossas denúncias, teria sido aportado os 10 milhões da cidade. Não, não tinha 10 milhões. Mas o que chegou para mim, via Jefferson, eram 4 milhões e meio e que foi negado. Enfim, mas exatamente é isso que eu estou concordando com o senhor. Eu quero salientar o posse da senhora em dizer que é natural e normal de um gestor que admitiu o erro dessa ideia que estava cometendo ali. Não vou te parabenizar porque eu acho que vocês tiveram tempo suficiente para estar lá, para conhecer o tal museu que era para ter esse museu e não foram. Precisou de fiscalizações, deputado Fred Pacheco, dos deputados, para não deixar o aporte da... Porque eles não tinham dinheiro nessa ideia, não. Deixar dinheiro do ambiente, dinheiro do FECAM, vários aportes que aconteceram ali. E se não fossem as nossas fiscalizações e denúncias, porque o prédio não existe nada. E o cara ainda teve o responsável, porque eu esqueci o nome lá da casa... Jefferson. A cara de pau de dizer que gastou tantos milhões, que reformou. Aquilo aí, a qualquer momento, vai desabar na cabeça de alguém, pô. E o projeto, deputado, não é de 2015, não. É de 2012. Então, de 2013. Foi aportado, inclusive, em R$ 3,8 milhões pela CEDAI no início do projeto. Em 2013, não é? E o FECAM ia, sim, liberar R$ 10 milhões. Eu fui até a secretaria com um dossiê desse tamanho e avisei ao secretário Bernardo. Se você liberar esses R$ 10 milhões, quem vai se enrolar vai ser você. Todo o processo já tinha chegado ao final. Só faltava a assinatura do secretário. Aí foi quando o secretário Pampolha foi exonerado e entrou o Bernardo. Ele não sabia da história. E eu fui lá alertá-lo e levei, inclusive, um bolo de material falando da fraude antes da gente fazer as fiscalizações em loco. Aquilo lá é uma vergonha, que foi, inclusive, já denunciado ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União. A pena que não deu para denunciar à Polícia Federal. Aquele ali é bandido que tem que estar preso. Deu um golpe há mais de 10 anos, 12 anos, utilizando um imóvel da CEDAI, que deveria estar... E agora a CEDAI está na Justiça para retomar o imóvel. Ainda precisa entrar na Justiça para retomar o imóvel. Mas agora não. Mas sabe por que é isso? Depois que a gente fez esse movimento aqui, a CEDAI permaneceu inerte esse tempo todo. Se não fosse a gente a botar a boca no mundo e ir lá fiscalizar aquela pouca vergonha, o governo do Estado ia botar uma grana lá de novo, que já botou em 2013, ia botar outra vez. E a CEDAI tinha permanecido inerte com o patrimônio da CEDAI lá. Então, numa boa, não foi a CEDAI que tomou medida nenhuma. Quem expôs essa canalice fomos nós aqui. Muito pelo contrário, deputado. A CEDAI renovou o contrato. Depois de 10 anos, não tinha uma comissão de fiscalização que pudesse ter ido lá e observado que não tinha projeto nenhum, era uma casa vazia, abandonada. Ainda assim, renovaram a concessão de imóvel. Impressionante. E aí, presidente, nas fiscalizações, nós constatamos azulejos portugueses que a CEDAI tinha investido dinheiro lá atrás, estavam lá jogados, busto em bronze. E cuidado para o senhor Jefferson, que ele é bandido, está arriscando roubar o azulejo português, porque tem um valor... É, mas é verdade, azulejo português que lá está, que pertence à CEDAI, qual logra a CEDAI. E fazendo justiça à matéria do RJTV, que foi além, inclusive, do que nós investigamos. Mostrou verdadeiramente uma operação de organização criminosa. É vergonhoso a CEDAI não ter uma comissão de acompanhamento. Vergonhoso. Agora, para jorrar milhões de reais para patrocínio, para festa, para almoço, para evento de... Aquele outro evento lá, que teve lá... Samba. Não, o outro que você... O bloco de carnaval. O outro que você apontou. Não, por incrível que pareça, presidente, ainda está... A gente ainda está aqui questionando alguns eventos. Respostas evasivas, a gente não teve respostas precisas sobre os eventos. Tem uma aqui que me causa espécie. A senhora fala dessa vocação da CEDAI que eu não conhecia, de mecenas do esporte. Eles patrocinaram 100 mil reais numa fazenda lá em Duque de Caxias para uma pedalada. Patrocinaram também alguns milhares de reais na Stock Car. Milhões de reais, na verdade, na Stock Car. Mesmo sendo um projeto já incentivado, ou seja, com renúncia de receita por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. Além disso, patrocinaram também 480 mil reais de uma etapa do futebol, do vôlei de praia. 480 mil. Qual a lógica de patrocinar eventos que já estão sendo subvencionados pelo governo do estado? Esse projeto nós estávamos fazendo um replantio dentro de Miguel Pereira. Ah, foi na praia Miguel Pereira esse evento? Foi Miguel Pereira. Tem praia lá? Mas tem uma etapa do vôlei de praia. Já era um evento patrocinado com o incentivo de renúncia de receita do governo do estado. Mas o que a CEDAI tinha que... Além de fazer o replantio, que é uma obrigação da CEDAI, que é uma boa prática, por que tem que gastar 480 mil reais do nosso dinheiro? Também tem que mostrar que a empresa está viva, também investidores internacionais foram lá. Tem a ver com a estratégia em ESG da empresa. Essa é a estratégia da empresa. A senhora, quando a senhora fala que tem a ver com a estratégia em ESG, qualquer empresa que invista em boas práticas de ESG, ecologia, meio ambiente, principalmente sendo uma empresa pública, ela não pode fazer algo da cabeça de cinco diretores. O governador do estado não pode gastar o que quer da cabeça dele. tem um processo licitatório. É assim que diz o direito administrativo, o direito constitucional. A partir do momento que a CEDAI queira investir, deve fazer algo similar ao que a Petrobras faz. E olha que a Petrobras não é exemplo para tudo, não. Mas o mínimo que se espera é que se abra um edital, é assim que a lei determina. Se abre um edital público, com critérios pré-definidos, com prazo para apresentação de projetos, objetivos, e aí tem a aprovação daquele projeto, a contrapartida, depois tem uma comissão de verificação das contrapartidas que foram cumpridas. A senhora não mostrou nenhuma contrapartida. Aliás, a senhora demonstrou aqui algumas vezes que até hoje não recebeu relatórios. A senhora falou aqui umas duas ou três oportunidades. Um relatório. Então, a senhora banaliza isso? Acha normal? Não, não acho normal. Um investimento milionário e sem relatório do que foi feito? E qual o sentido? Não tem relatório? Não tem relatório. Qual o sentido? Não, um não tem relatório. Não deveria ter nenhum. Não, eu concordo com os senhores, mas a questão é, a gente vai primeiro, a gente aceita que eles vão entregar o relatório. Boa fé. Não, não é boa fé. Eu acredito no que você está dizendo. Tem um roteiro a ser seguido. Inclusive, tem aprovação de complice, aprovação de diretoria em conselho de administração. Quem é o complice da cidade? Agora ou antes? Porque mudou. Agora e antes? Era o Francisco Soares. Era bom chamar. Ele é diretor? Não, mas ele saiu já da empresa. Quem é agora? Quem responde pelo complice? Marília, Cairus ou... Ou? Não, porque são duas pessoas. Tem governança e complice. Vamos chamar o anterior e o atual. Até para a gente saber quais são as práticas de complice, porque eu nunca vi tanto descaramento para a contratação do dinheiro jogado no lixo com a empresa desse porte que tem complice. Aliás, outro dia eu vi um contrato para fazer o levantamento de imóveis. Acabei de falar disso. Acabou de falar. Patrimônio. Pressionante. Bem, vamos lá. Existe uma diretoria de patrimônio na CEDAI e ela contrata uma empresa para fazer o levantamento. Para fazer o inventário do seu próprio patrimônio pela pequena bagatela de 30 milhões de reais. É, é muito. Agora, só agora. Foi publicado esses dias. E tendo uma diretoria já... A senhora pode dizer quem é o complice da CEDAI hoje? A executiva de governança chama-se Miriam... Miriam de quê? Bluá. Goulá. Bluá. 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 É o separante do Balão. Quem era o anterior? O complice está abaixo dela. É isso que eu estou querendo explicar. Então, ela que vai ser chamada. Quem é o anterior? O anterior é Francisco Soares. Ele ficou até quando? Ficou até... começo desse ano. Então, boa parte desses absurdos aqui passou pelo complice dele. Passou pelo complice. Vamos lá. Qual o sentido da CEDAI patrocinar esses eventos que já são objeto de renúncia receita do governo do Estado pela lei de incentivo ao esporte? Para a gente estar dentro da nossa estratégia em ESG. Objetivamente, senhora Denise, algum secretário lhe pediu que... Não. Nenhum secretário nunca lhe pediu? Não. Tudo que a senhora faz a senhora tem autonomia própria para fazer. Eu recebo às vezes da própria diretoria. Indicações de projetos. Algum secretário pediu a diretoria? Não sei. A senhora ninguém nunca pediu? A mim, não. O Expo Zumbi o que tem a ver com a CEDAI? Eles iam falar sobre acesso à água em comunidades carentes como a CEDAI. Como a CEDAI é a vendedora da água naquela região, ela precisa divulgar a marca ali exatamente porque está tendo um problema de crise hídrica. Então, foi feito o aporte no evento. Eu vou perguntar só para reforçar pela última vez. Nenhum secretário nunca lhe pediu para a senhora receber nenhuma empresa para aprovar o projeto? Não. Só a diretoria? Alguns chegam via diretoria e alguns chegam via comunicação, diretamente via comunicação. E como é que é esse pedido da diretoria? Formal, informal? Pode ouvir fulano? Pode ouvir fulano. Pode ouvir esse projeto? Como se fosse um pedido para um amigo. Presidente, a senhora pode ouvir? Não. Chega o pedido lá. Chega o pedido lá da diretoria e pede a senhora para receber uma pessoa para a senhora ouvir. Esse é o método de escolha. Quem são os diretores que pedem para a senhora ouvir? Não, os que pedem para ouvir os que recebem a mensagem. Quem são os diretores que pedem para a senhora para ouvir essas empresas? O Antônio Carlos foi o Antônio Carlos. A maioria é o Antônio Carlos. Não, o Antônio Carlos também. Ela falou do Antônio Carlos. É para depois não dizer o seguinte, ah, pelo amor de Deus, preserve o Balun, coitadinho do Balun. Não chama o Balun, não. O Balun é imaculado. Eu vou votar aqui a servidora da CEDAI. Eu vou propor em votação a convocação da presidência da CEDAI. A servidora, para ficar claro aqui aos mensageiros do governo, a servidora da CEDAI está dizendo que muitos dessa pouca vergonha aqui partiu do seu Balun. Inclusive o Carnaval. Foi ele que fechou a lista dos 100 agraciados pela pagelância. Então está aqui o motivo. Não tem perseguição política, coitadinho do governo, coitadinho do Balun, como eles são maldosos. Como a Alerje quer derrubar o governo do Estado, a gente vai chegar no ponto da fake news daqui a pouco. No fundo o que eles querem é... Está aqui a prova. Balun foi o mensageiro da zona. É por isso que ele vai estar aqui. Só para não ter depois conversa fiada, narrativa, conversinha com o Futrico, com o jornalista. Eles são articuladores do mal. Isso é muito ruim para o Estado. O Estado vai acabar. Eles são os traidores do governo, do governo do Estado, o mundo que eles querem é que as pessoas fiquem em silêncio, vendo toda a corrupção, a farra que está acontecendo, que se dane o povo, que se dane o Estado. Está indo para o fundo do poço, está caminhando para o abismo. Quanto mais mexe, mais fede. É isso. Se trouxer outros aqui, vai ser pior. Essa que é a verdade. Mas eles querem a composição. Não, para com isso, deixa disso. É ruim para todo mundo. Vamos lá. O que é ruim é para o Rio de Janeiro. Essa pouca vergonha que está acontecendo. Vamos lá. Encontro Nacional dos Fazendários. É um sindicato isso? É uma federação de fazendários. É um sindicato. Sindical. Uma entidade sindical. De classe. 250 mil reais. Encontro dos Fazendários. Também é pertinente à CEDAI? É um evento ligado à governança da CEDAI. Tudo pode ser ligado. Qualquer coisa pode ser ligada. Essa é especial, quero entender. A CEDAI planta alguma coisa lá com os fazendários. A CEDAI capta água lá na Casa dos Fazendários, na Associação dos Fazendários. A CEDAI quer que os fazendários investam alguns bilhões de reais em uma nova estação. Foi o que a senhora veio sustentando até aqui, até agora. A CEDAI quer mostrar para os fazendários que está viva, que é uma empresa viva, pujante. Qual a lógica de botar 250 mil reais num encontro sindical? Por que que não botou 250 mil no encontro dos trabalhadores da Constituição Civil? Por que que a CEDAI botou 250 mil reais? 250 mil reais. Alguém pediu, o diretor pediu para receber. Por que que a CEDAI investiu 250 mil reais no encontro sindical? Não tem explicação. Quem pediu isso? Chegou um pedido... Não, chegou um pedido, eu sei que chegou. ...da própria, do próprio, dos próprios fazendários. Vou fazer aqui um convite à população do Rio de Janeiro, todas as entidades de classe do Rio de Janeiro, todos os sindicatos. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais o contato da senhora e depois vou cobrar da senhora o tratamento que a senhora deu para todas as entidades de classe, para todos aqueles que têm um projeto de pedalar na fazenda, de jogar bola na praia. Eu vou cobrar da senhora quanto que a senhora investiu nesses projetos. A senhora não pode ter dois pesos e duas medidas. A senhora não pode resolver, seja com a anuência da diretoria, do presidente, seja lá de quem for, dar 250 mil. Eu queria uma palavra da senhora sobre esse evento. Qual o sentido institucional de aportar 250 mil reais de uma empresa pública no encontro de sindicato? Qual o sentido? O que a senhora como profissional do setor da comunicação espera de retorno institucional do encontro dos fazendários? Deputado, a gente tem uma proposta que foi aprovada dentro do com parecer jurídico, com parecer técnico. Como chegou essa proposta? Quem levou? Como ela foi submetida? Como se deu isso? Cadê a ata dessa reunião aprovando? A senhora está entendendo o meu questionamento, que chegou a sedar e chegou de alguma forma. É óbvio. Eu quero justamente que a senhora, que é a responsável, nos diga aqui como se deu esse fluxo para botar 250 mil reais do dinheiro do povo do Rio de Janeiro no encontro dos fazendários. Bom, ele está dentro dos projetos de governança, então, por isso... Quais são os projetos de governança? De renovação da parte toda de digital dentro da CEDAI e da parte financeira. O que tem o encontro de um sindicato a ver com isso? É um encontro nacional, né? O que tem a ver com isso? Um sindicato nacional? Tem práticas de secretarias de fazenda de outros estados. A CEDAI, ela foi aprender? Foi. Quem foi da CEDAI? não me lembro quem foi. Esse eu realmente não lembro. Assim, a gente não está falando de dois reais, ainda que fosse, mas numa boa, assim, não tem como ficar satisfeito com as respostas evasivas da senhora. De não lembro. A CEDAI botou 250 mil reais para aprender boas práticas, a senhora não lembra quem foi lá aprender boas práticas? A senhora deve ter tido um relatório desse evento. Tem um relatório. E o que que disse esse relatório? Eu tenho que pegar. Não, a senhora não leu? Eu não consigo lembrar de todos ao mesmo tempo. Não, mas eu falei meia dúzia aqui só. A senhora não lembra de nenhum deles? Não lembro. Então, numa boa, a senhora não está preparada para o cargo que ocupa. A gente vai recomendar aqui a sua exoneração. Aliás, se o presidente da CEDAI tiver vergonha na cara, a sua exoneração está publicada daqui a meia hora, no edital extra. A senhora não tem competência nenhuma para o cargo. Eu estou fazendo um juízo de valor e eu tenho direito a isso. Eu não dei a palavra ao senhor nem ao presidente. O senhor está sentado aqui, o senhor não foi nem convidado. O senhor não adote as medidas cabíveis que achar pertinente. Nem pegar o microfone para falar sem autorização o senhor deveria ter feito. Depois o senhor conversa com a direção da CEDAI. Eu faço aqui uma recomendação em público ao presidente Balu. Se eu tiver vergonha na cara e respeito ao povo do Rio de Janeiro, exonera essa senhora daqui a meia hora. Ela demonstrou aqui que não tem competência, não tem respeito à população do Rio de Janeiro, não nos deu nenhuma resposta convincente, zombou da minha cara do deputado Val, deputado Fred Pacheco, deputado Jorge Felipe que aqui estava, deputado presidente Alain Lopes, deputado Felipe Pobel de toda a população do Rio de Janeiro, de toda a imprensa, de todo mundo que está aqui. A senhora não deu uma resposta. A senhora disse o tempo inteiro que essas aberrações que acontecem com o dinheiro público acontecem por iniciativa de alguém que chega na CEDAI. A senhora não disse como se dá esse acordo, essa decisão para investir a fortuna que a CEDAI investiu do nosso dinheiro nesses projetos que não acrescentam em nada. A senhora teve numa boa, com todo o carinho e respeito que o deputado Pobel falou, algo que é verdadeiro. É muito difícil quando a gente tem uma mulher aqui e nós, que somos o tempo inteiro, já está ali, manifestação de advogado dizendo que a gente está extrapolando, daqui a pouco, não tenham dúvidas. A narrativa é de que a gente foi grosseiro, de que a gente foi violento, foi truculento, cometeu violência política de gênero, é isso que vai acontecer. Então, eu estou falando com todo respeito à senhora, talvez com a rigidez necessária porque o tema trata, porque aí não é nenhuma menção minha à pessoa da senhora. O que a senhora apresentou nessa CPI hoje e o que vem fruto do seu trabalho é um escárnio com a população do Rio de Janeiro, é um tapa na cara da população do Rio de Janeiro. Quatro milhões e meio por dois anos, por duas vezes, investido num camarote na Sapucaí, um camarote de socialites, de fofoca e coluna para artista. E que a CEDAI tem a disfarça a tês de vir aqui dizendo que isso é para reforço institucional da empresa. A senhora investiu em projetos, quando eu falo a senhora, a senhora é responsável pela pasta. Se foi uma decisão do presidente Balun, do diretor, fulano de tal, pouco importa, mas a senhora é responsável pelo tema comunicação da CEDAI. E esses são investimentos de comunicação. A senhora investiu em projetos de esporte que não acrescentaram nada ao fomento do esporte do Rio de Janeiro. A senhora não vem querer aqui demonstrar que um pedalaço numa fazenda em Caxias promoveu o esporte no estado do Rio. Ainda mais com projetos, como eu mencionei aqui, que já tinham sido objeto de renúncia de receita do estado por vinha de lei própria de incentivo. A CEDAI foi lá e botou mais outra fortuna. A senhora não conseguiu demonstrar nenhuma das festâncias aqui do grupo LID, dos almoços em Dubai, em Paris, em Madrid, em Milão, pelo mundo afora, o que isso trouxe de retorno para a CEDAI? Xongas. Nada. A senhora não conseguiu dar nenhuma resposta aqui. É sinal de que a comunicação da CEDAI, e eu estou fazendo uma avaliação institucional, a senhora pode ser uma profissional competente, gabaritada, e deve ser, porque já passou por inúmeras redações, assessorias de imprensa, mas no caso específico da CEDAI, a comunicação da CEDAI, em que pese todo o seu currículo, a comunicação da CEDAI falhou. Falhou com o povo do Rio de Janeiro, falhou com a transparência para o povo do Rio de Janeiro. Os investimentos que a CEDAI fez são, e devem ser, e serão, já antecipo como relator dessa CPI, serão objetos de denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que se passe um pente fino, igualzinho vai ser na comunicação do governo do Estado, mas que aconteça também na comunicação da CEDAI, porque isso aqui foi dinheiro jogado no lixo. E quem responde, nesse momento, com todo respeito à sua trajetória profissional, e que tem, faço aqui a declaração de respeito à senhora, mas a comunicação da CEDAI, nesse momento, não pode continuar dessa forma. então, se o presidente Balum tiver respeito ao povo do Rio de Janeiro, ele tem que ter a decência de exonerar a senhora, que é a zero um da comunicação da CEDAI, num diário oficial extra, numa atitude mínima de respeito ao Rio de Janeiro. Então, eu não tenho mais perguntas, porque eu vou continuar na redundância aqui, presidente, de perguntar mais 20 monstruosidades dessa com dinheiro público, dinheiro público sendo jogado no lixo. Talvez seja inclusive um bom momento. Presidente, só fazer dois questionamentos aqui brevemente. Eu queria saber se o doutor Diogo é advogado da CEDAI ou advogado particular da doutora Denise? Nesse ato... Não, nesse ato não. O senhor é constituto lá na CEDAI? Ele tem nomeação? Eu advogo para a CEDAI e nesse ato estou representando ela com procuração. O senhor está advogando pessoalmente para ela também? Não, pergunta. Sim, sim. Sim? Outro patrocínio aqui. É curioso isso. O Rio Metrópole recebe as críticas que recebeu no plenário dessa casa. Aí, já que a gente está falando de comunicação, a comunicação do Rio Metrópole, isso não deve ter passado pelo senhor. Não quero crer. Tem a pachorra de expedir uma nota oficial para a imprensa saindo em defesa da integridade do presidente. Afirmando que agora... Institucionalmente, dizendo que é um instituto que fala em nome dele e ainda são tão incompetentes e irresponsáveis que não negam a... Já foi, inclusive, objeto de perícia, agora não tem mais dúvida disso. Mas falam que aquilo... Não, não. Ele falou isso tudo que ele falou lá em 2013. Ou seja, como se em 2013 fosse pertinente falar isso. Ah, não. Já passou 10 anos, já prescreveu o que ele falou. Eu, honestamente, sugiro à senhora, que deve ser uma profissional de carreira e, como o deputado disse, já tem muitos anos de estrada, não jogue toda a sua experiência, a sua trajetória no lixo. Se tem alguém que está mandando a senhora fazer essas coisas, porque acredito eu, de boa fé, que, sendo uma profissional competente, a senhora não fez isso aqui da sua cabeça. Se tem alguém que está orientando a senhora a fazer isso, o momento da senhora dizer é agora. Porque, senão, depois, quem vai ser responsabilizado criminalmente é a senhora. Na hora de ir para o MP, vai o seu CPF. E, às vezes, a senhora está só cumprindo ordens. Presidente, o deputado Ordovio Mourinho, quando a vossa excelência teve que se ausentar, estávamos aqui vendo os patrocínios efetuados pela CEDAI. Dentre eles, o que me chamou a atenção, que é o Manancial Talks 2023, que nós temos como principal palestrante o senhor Mauro Frias. Secretário de Transformação Digital, esse evento recebeu R$ 570 mil da CEDAI. E aí você tem o cara que tem a gerência da Secretaria de Transformação Digital no ápice de vários contratos fraudulentos, um dos principais palestrantes. E a CEDAI aportando R$ 570 mil. Eu fiz um questionamento aqui à senhora Denise em matéria social. A CEDAI nunca patrocinou nada. Posso falar sobre o Manancial Talks? Pois não. O Manancial Talks é um projeto com a Rádio Band. Ele era vinculado na Rádio Band. Custava R$ 80 mil por evento. E, na verdade, era a gravação de um videocast que ia ao ar na Rádio Band. E, em um deles, a gente falava sobre transformação digital, inclusive da CEDAI. E, por isso, o secretário foi convidado. Então, assim, eu só quero dizer que são R$ 570 mil por... no todo o evento. Todo o... Só para eu entender, que eu não entendi ainda. É um evento? É uma gravação, uma inserção no rádio? O que é? É um videocast que custava R$ 80 mil cada videocast. E foram feitos durante sete meses, se não me engano. R$ 80 mil por um programa? Por um programa vinculado na Band. Que Band? Que canal da Band? Rádio Band. Rádio Band AM ou FM? Rádio Band FM. R$ 80 mil. Um programa de quanto tempo? Uma hora. R$ 80 mil, uma hora, na Rádio Band. Presidente, posso fazer só dois questionamentos? Claro. Para encerrar minha participação nesse sentido aqui. A senhora fez alguma preparação de mídia training para esse evento aqui hoje? Não, eu conversei com os meus amigos. Fiz uma conversa com os meus amigos. por quê? A senhora fez algum mídia training? A senhora sabe o que é mídia training, que é profissional da Band. É lógico que eu sei. A senhora fez algum mídia training para este evento? Não. O senhor fez, senhor Igor? Não, mas me debrucei em estudar e entender ainda mais os contratos para ter a capacidade técnica para atender as demandas de vossas excelências. A senhora afirmou aqui, na pergunta que foi feita à senhora, que a senhora não tinha interferência na contratação de artistas para o camarote da revista Ken. A senhora reafirma que não tem interferência na contratação de artistas? Reafirmo. Nenhum? A senhora não indicou artista nenhum? Não. A senhora recebeu algum pedido de algum secretário ou assessor do governador para a contratação de algum artista para este evento? Não. A sua filhada, a senhora reafirma que ela estava lá coincidentemente como convidada e foi chamada ao palco para dar uma canja com o governador. Foi isso? Eu não me lembro dela ter sido uma das atrações. A senhora não viu a apresentação dela? Eu só a vi na hora que ela estava no palco. Então, havia algum outro artista cantando e ela foi lá dar uma canja? Estava cantando um grupo de pagode, eu não me lembro. Aí, ela estava lá como uma das convidadas do camarote, chegou lá... Eu não me lembro dela ter sido a atração desse camarote. A senhora lembra dela se exibindo lá? Lembro. Se apresentando? Lembro. Sim. Devagarzinho, então. Estava tendo um show de um grupo de pagode. Um grupo de pagode. Aí, em um determinado momento da apresentação da exibição do grupo de pagode, interromperam e convidaram ela para subir ao palco? Chamaram ela para subir ao palco. E a senhora falou que ela se apresentou junto com o governador? Foi. Aí chamaram ela e eu, governador? Foi. O cantor do grupo de pagode falou assim... Qual o nome dela? Cata. Da sua filhada? Cata. O cantor do grupo de pagode parou o show e falou, senhora Cata, vem cá dar uma canja. Foi assim? Não, não me lembro como foi. Não, como foi. É importante para a CCPI entender como foi. Ela não estava no camarote. Ela estava no camarote. Ela estava no camarote. Como convidada de alguém, que não era do governo do estado, não é? Que não era do governo. Ela foi convidada por outra pessoa. Não, não sei. De repente, do nada, alguém chamou ela. Aí um cantor do grupo de pagode chamou ela para apresentar junto. Reconheceu ela. Ah, só veio para cantar com a gente. Aí viu o governador também. Sabe que o governador é um cantor muito talentoso. Dá uma canjinha também junto. Foi assim? Acho que foi. Dessa forma. Não, quem disse que foi dessa forma foi a senhora. Eu não sabia que era dessa forma. A notícia que havia chegado a essa CPI é que a senhora tinha ingerência sobre as contratações. Então, aqui não se trata de fuxico. Não, não. Não se trata de trama. Eu não tenho ingerência sobre contratações do camarão. Isso aqui não é uma trama diabólica para derrubar ninguém. A única pessoa que eu quero derrubar nesse momento aqui é a senhora, porque a senhora não merece estar onde está. O senhor está sendo desrespeitoso comigo. Não, o senhor está sendo muito desrespeitoso comigo. Eu estou lhe dizendo... Eu sabia que essa narrativa ia surgir, mas eu tenho o direito de expressar que um profissional não tem a competência para dar conta de uma pasta tão importante como a comunicação da CEDAI. É uma opinião minha, como fiscalizador das ações da comunicação da CEDAI. O que a gente ouviu aqui hoje foi um tapa na cara da população. Tanto dinheiro jogado no ralo. Se é a senhora que está à frente disso, eu considero como papel de fiscalizar a senhora, e vai constar isso no meu relatório, que a senhora, como responsável por essa pouca vergonha de gasto de dinheiro público aqui, a senhora não merece estar onde está para o bem do povo do Rio de Janeiro. A gente precisa interromper essa gastança de dinheiro. Então, eu estou recomendando de novo, assumindo aqui toda a minha fala, o presidente da CEDAI precisa dar um basta nessa comunicação da CEDAI, exonerar todo mundo que está nessa comunicação, começar do zero, matar essa comunicação de uma vez por todas, tudo o que está fazendo, interromper todos os processos, pedir auditoria em todos os processos, porque tem aqui, claramente, um assíntio ao dinheiro público. A senhora é ou não é a zero um da comunicação da CEDAI? Sou. Então, eu considero que a senhora e a sua equipe inteira, não é só a senhora não, não é pessoal não, não merecem estar mais à frente da comunicação da CEDAI, ponto. Digo isso sem menor problema. A comunicação da CEDAI hoje está sendo uma tragédia para o Rio de Janeiro, está comprovada aqui na CPI. O senhor discorda da minha afirmação, deputado Alan Lopes? De jeito nenhum. O senhor discorda da minha afirmação, deputado Filipe Povello? Nenhuma dúvida. O senhor tem confiança na comunicação da CEDAI hoje, deputado Fred Pacheco, diante do que viu? O senhor tem confiança na comunicação da CEDAI hoje, deputado Jorge Filipe, diante do que viu? Presidente. Tem direito também de não responder. Presidente, posso... Claro, é, claro. O papel de... Não, 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 não quero botar o senhor em mais lençóis, não. Não, não, não. O que está vindo aqui é um absurdo. Eu faço questão de falar, inclusive, presidente e relator e deputado Filipe Povello. De fato, eu acredito que a senhora Denise está numa situação muito complexa e difícil. porque, na minha opinião, e muito claramente, eu digo, a CEDAI e a área de comunicação da CEDAI está sendo utilizada para patrocinar eventos que, no primeiro momento, são para dar visibilidade ao governo e à CEDAI. Isso está muito claro. O problema é a gestão e a formatação a que se dá ao processo. A ideia, a intenção é boa, porque, quando você faz um evento de patrocínio do governo, poderia ser o DETRAN, poderia ser qualquer outro tipo de autarquia. O problema é o desvio de finalidade. E acho que aí a gente está falando de gestão do processo e não necessariamente, até que se prove o contrário, de boa ou má fé. Então, isso é importante. A gente não entrou nessa seara ainda. Tem alguns indícios. Sim. Isso está... Vão ser investigados. Mas hoje a gestão, a partir do momento que não recebe de volta o relatório dessas atividades, é algo gravíssimo. Então, quando a vossa excelência me questiona, e aqui eu, presente hoje, faço essa... E não preciso deixar muito claro exatamente por quê. Sou da base do governo, etc. E aí, para mim, é muito claro que há coisas a se arrumar e está evidente. Há situações aqui que foram propostas de patrocínios que há de se perguntar a motivação concreta desse processo. E aí, tem que se arrumar. Por isso, deputado, se me permite uma parte, por isso é que eu acho, honestamente, até discordando um pouquinho de vossas excelências, que não seja nem competência dessa ordem de vista. Eu também acho que... Eu concordo, inclusive, presidente, que o presidente tem que estar, porque a gente sabe... É a ordem de gente de cima para baixo. Exatamente. E aí a gente tem que ser muito claro. Quando você trabalha em uma autarquia, você é servidor, em algum momento, o Bel falou isso de maneira clara também. A gente citou alguns aqui que eu já até sei quem que indicou, quem que faz, quem que fala. A ponta mais fraca é a senhora Denise. Então, eu acho até que, colocando aqui com toda a vênia, é muito difícil a posição dela aqui, inclusive, falando... Não conheço profissionalmente a Denise, etc., mas é muito difícil mesmo, porque em algum momento vem um deva de cima para baixo, dizendo, olha, a gente precisa de um patrocínio assim, assim, assado, e está falando em nome do governo. Então, não aceitassem incumbência. Eu sei. Por isso que eu estou dizendo, eu entendo, eu entendo, mas não é tão simples também. E eu acho que há um desvio de finalidade, ele está claríssimo no processo, e a falta dos relatórios, enfim, os eventos que foram feitos, etc., há muitos questionamentos a se fazer, que é a utilização do dinheiro público que precisa ser feita de maneira ali, com toda a lisura possível. Então, eu acho que essa tem que ser a intenção, tem que ser a intenção do governador, acho que a intenção é essa também, mas a gente está aqui para fiscalizar e fazer com que, de fato, o dinheiro seja usado da melhor forma possível. Perfeito. Parabéns pela lucidez e o tratamento médio. A senhora considera, a senhora Denise, em algum momento ter sofrido algum tipo de pressão, assédio, para fazer algum tipo de coisa que a senhora discordava? Não. Não. Tudo que a senhora fez, a senhora fez consciente do que fez. Fiz. Foi a sua caneta que fez, não foi ordem de ninguém de cima. Geralmente, é isso que eu estou tentando repetir aqui várias vezes. Mas a senhora tem que ser clara. Ou é a responsabilidade da senhora ou a senhora recebeu uma ordem. Qual é a situação? Mas quem assinou fui eu, não é? Então, tudo bem. A senhora pode assinar, mas assinou de livre e espontânea vontade ou assinou por uma determinação e eu vou entender se a senhora disser que precisava preservar meu emprego, tenho família. A gente não está aqui para crucificar a senhora, a gente está aqui para esclarecer a verdade. Porque quem tem que ser punido não é a senhora. A senhora só vai se punir se quiser. Deputados, eu recebo pedidos de várias pessoas. Quais são as pessoas que fazem recorrentemente esses pedidos? Não, às vezes, por exemplo, o senhor Bertaldo... Não, às vezes não. Diga o senhor. Vamos lá, vamos lá. O senhor Bertaldo Soares, que veio fazer do Santuário de Fátima. Ele veio diretamente a mim. Não, eu sei. Eu estou falando da sua chefia. Da Band, quem fez fui eu, diretamente. É isso que eu sei. A senhora não quiser responder, a senhora não precisa responder. Eu estou perguntando, a senhora sabe o que eu estou perguntando. Tem, nesses contratos, que são vergonhosos aqui, tem pedidos da sua diretoria para a senhora? Alguns, sim. Quais são as pessoas que lhe pedem essas coisas? Normalmente, via a diretoria. Eu sei, mas a diretoria... Tem cinco pessoas. Quais são as pessoas que lhe pedem? Tem um ou dois que sempre te pedem uma coisa para fazer? Recebe fulano, recebe esse clã, ajeita esse aqui, esse projeto aqui, esse aqui. O presidente já pediu só? Deixa eu responder rapidinho. Já. Já, por exemplo, trouxe o Esfera. É isso, assim. O empresário, às vezes, não fala comigo, fala diretamente com a presidente. Eu sei o caminho que você está querendo chegar e quero falar assim. Primeiro que eu assumo todas as coisas que falo. Continuo aqui defendendo que toda a equipe da CEDAI hoje para o bem do Rio de Janeiro tem que ser exonerada hoje. A senhora é uma profissional, ao que me consta, não conhecia a senhora, mas, pelo que ouço falar da trajetória com outros profissionais, a senhora é jornalista de formação. Sou jornalista de formação. O senhor também? Pelo que eu escuto falar no mercado, inclusive privado, a senhora tem uma vida profissional de respeito. A senhora já passou por redações, por veículos de comunicação, por assessorias de imprensa, que merecem o meu respeito e merecem o respeito do ambiente do jornalismo. Eu não sou jornalista e não tenho a competência técnica de julgar se a senhora é muito competente, pouco competente ou não, mas o que eu escuto do mercado é que a senhora é uma profissional que rodou muitos lugares importantes, portanto, gabaritada. Ponto. A senhora está numa posição hoje que é a 0,1 da comunicação de uma empresa da envergadura da CEDAI. O que a gente viu aqui hoje, e acho que até a senhora, não querendo colocar palavras na boca da senhora, mas acho que o que a senhora via aqui hoje, do ponto de vista da boa jornalista que é, também não deve concordar com muita coisa que está ali. Pedalada em Caxias para promover a empresa da envergadura da CEDAI, não me parece ser, sou leigo na comunicação, não sou profissional de comunicação, mas não me parece ser a melhor prática para vender a imagem da empresa. Se a senhora não quiser falar, tudo bem, mas qualquer criança que enxerga isso. Ponto. A partir do momento que o que eu considero uma aberração, uma excrescência, um tapa na cara do povo do Rio de Janeiro, essa farra de milhões e milhões e milhões com tanta porcaria, teve um responsável, que é quem vai assinar, que é a senhora. Então, se a senhora emprestou o seu nome, todo o seu cabedal como jornalista, para tamanha irresponsabilidade, incompetência, e eu não estou nem entrando nesse momento na seara que houve crime, não, tá? Porque pode ter tido aqui corrupção, pode ter tido aqui esqueminha, que a gente ainda não tem elementos para chegar aqui. Vai chegar. A gente vai pedir informação, vai quebrar sigilo, a gente vai e chegar. Mas eu não estou nem cometendo o crime, a calúnia de dizer que alguém roubou aqui. Não estou chegando nisso. O que eu afirmo é que isso aqui foi uma gastância para o lixo de dinheiro público. Porque patrocinar almoço em Dubai, almoço em Milão, pedalada na fazenda em Caxias, festival de vôlei de praia num lugar que nem praia tem. E eu considero um esculacho com dinheiro público. Isso eu considero. A partir do momento que a senhora é a 01 da comunicação e a caneta da senhora que atesta que, como a senhora bem disse, não recebe nem o retorno de um relatório que seja único, mas que não recebe, esse simples motivo já é o suficiente para referendar tudo o que eu estou dizendo aqui. Ou a senhora está fazendo isso e colocando em risco o seu nome no mercado de estar envolvida numa CPI, uma CPI que vai avançar, que vai a fundo nisso tudo. Porque a senhora está sendo pressionada por alguém, seja da empresa, seja do governo, seja um outro ser abstrato que esteja pressionando a senhora a tomar esse tipo de medida. e é por isso que eu continuo afirmando sem nenhuma ofensa e falo isso aqui porque eu já conheço. Não estou dizendo que parta da senhora, não. Talvez parta por alguém, por alguém que esteja nos ouvindo, pela própria CEDAI, vai dizer que essa CPI trouxe para cá, cometeu violência política contra as mulheres, que ofendeu as mulheres, falaria a mesma coisa se a senhora fosse homem, mulher, o gênero que fosse. O que eu estou vendo na minha frente é que a diretoria, superintendência, sei lá o que é, de comunicação da CEDAI, neste momento se mostra incompetente para vender a imagem da empresa, porque vendeu dessa forma, horrorosa, não exigiu relatórios de resultado, não agiu com o zelo necessário às boas práticas da divulgação das imagens da empresa, da imagem institucional da empresa. Então, por isso que eu continuo afirmando aqui, o presidente, se respeitar o povo do Rio de Janeiro, ele tem que dar um basta nisso. Como dar um basta nisso? Exonerando a comunicação da CEDAI do início ao fim. Se tiverem 10, tem que exonerar os 10, recomeçar do zero, mandar para a auditoria, pedir uma inspeção, ele pediu uma inspeção de contas ao TCE, uma tomada especial, porque o que a gente está vendo é um absurdo. A gente quer chegar no seguinte, se a senhora sofreu pressão para colocar em xeque a sua reputação e compactuar com esses absurdos, a senhora vai ter todo o apoio nosso de proteção da senhora, de preservação da senhora, de contribuição para a gente chegar e derrubar, e aí inverte a lógica. A gente tem que derrubar o canalha que estiver fazendo pressão na senhora. Agora, se não é isso, o que a gente está adiante aqui é de um escárnio com a comunicação da maior empresa do governo do Estado com dinheiro público sendo jogado fora, tendo uma fé, tendo crime, não tendo crime, como bem disse o deputado Fred. Esse vai ser um segundo estágio. A gente analisar se teve crime, desvio de dinheiro, se esse dinheiro indo para o ralo foi para o bolso de alguém, são outros que entram, foi só a incompetência em vender mal a CEDAI. Eu acho que isso que ninguém escoda do que eu estou dizendo. Então, eu insisto na última pergunta, que aí tem em ver sobre a minha linha de investigação para o relatório, em relação à apresentação, porque há relatos e aqui não vai nenhuma teoria da conspiração, não vai nenhum gênio do mal, nenhuma engenharia diabólica para afrontar ninguém, mas, a partir do momento que o governo do Estado botou dinheiro público no evento, e não foi pouco, 4 milhões e 500, e houve eventual conflito de interesse da senhora que foi quem direcionou esse recurso e contratou a sua própria afiliada para cantar no evento, a senhora já disse que não recebeu nada. Deputado, eu disse que eu não tenho nenhuma ingerência sobre a minha afiliada ter cantado no evento. Ela recebeu o dinheiro do evento? Não sei, sinceramente. A senhora tinha dito que não, agora disse que não sabe. Olha só, eu sinceramente, com toda sinceridade, estou falando aqui com a maior pureza da alma, eu não sei de contrato da minha afiliada com o camarote do Globo. que a senhora patrocinou, a senhora não sabe. Não sei. Foi uma coincidência encontrar com ela lá porque ela era convidada do Globo. Ela era convidada do Globo. Ela todo ano é convidada do Globo muito antes de ter esse patrocínio. Está certo. Então a senhora não sabe se ela recebeu. Não sei. A senhora tinha dito que ela não recebeu. Eu não sei se... Olha só. Eu só estou dizendo o seguinte, para a gente deixar claro, a senhora tinha dito, o doutor está aqui me ouvindo, a senhora tinha dito que a sua afiliada foi convidada, não fez parte dos 100 convidados por outra empresa ou comprou o ingresso lá do camarote, também para nós... Camarote não vende ingresso. Tudo bem. Ela estava lá e não foi pela senhora, não foi pelo governo do Estado, não foi pela CEDAR. Ela estava lá como convidada e pode ter sido. É um camarote de artistas e não causa surpresa nenhuma. Uma artista está em um camarote de artistas. Ponto. Aí nos chega a notícia que ela se apresentou. A senhora disse aqui, momentos atrás, que ela deu uma canja que ela foi chamada numa apresentação junto com o governador para cantar. Até aí também é ok. Pode ter sido uma coincidência. Ela pode ser amiga do governador ou o cantor que estava se apresentando conhece os dois, sabe que os dois cantam bem e chamaram para cantar. Pode acontecer. Só que isso não é matéria da CPI. Isso aí é só questão do gosto musical. Quem gosta de ouvir o governador cantando, gostou. Quem gosta de ouvir a sua filhada cantando, gostou. Não me cabe fazer esse uso de valor. o que me cabe é saber se houve conflito de interesse da senhora ter sido a responsável por botar quatro milhões e meio do governo do Estado, mais de quatro milhões e meio do governo do Estado num camarote que teve a sua filhada recebendo cachê para cantar. É isso que me cabe. A pergunta é só essa. Não, não teve nenhum tipo de conflito de interesse. A senhora, então, a sua filhada, a senhora tem conhecimento da sua filhada ter recebido dinheiro do camarote? Não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento. A senhora pediu ao camarote, já que a senhora estava dialogando e deve ter tido um tratamento diferenciado por talvez ser o maior investidor do camarote, de pedir para que ela cantasse? Não pedi para que ela cantasse. Isso é o que nos cabe. A sua filhada também me parece que cantou em outros eventos patrocinados pelo governo do Estado. A senhora pediu ou interferiu como uma autoridade no governo do Estado para que ela fosse contemplada no cast de artigos? Não, porque eu também não sou autoridade dentro do governo do Estado. Não, acho que é. A senhora ocupa uma função importante no primeiro escalão da maior empresa pública do Estado. A senhora é uma autoridade no governo do Estado. A senhora está sujeita a tudo aquilo que está sujeito o titular de um cargo desta envergadura. A senhora teve alguma ingerência para que isso acontecesse? Não. a apresentação dela. Essa sua filhada, ela tem alguma relação de parentesco com outra autoridade do governo do Estado? Com o assessor do governo. Qual o assessor do governo? Fernando Hacme. Obrigado, presidente. Deputado Pobel, tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta para fazer, sim. Em relação... Vou só pedir as vossas excelências por avançar da hora. Seria isso o sinto e o objetivo, presidente? Faltam dez minutos para as três. E com muita cautela, porque, como eu disse, a CEDAI tem algum projeto, algum patrocínio, perdão, para a sua abertura de capital na inauguração da Bolsa do Rio de Janeiro? Bom, isso acho que você tem que perguntar para os gestores da empresa, não para mim. Desculpa. Não, mas a CEDAI não tem patrocínio? Não vai ter patrocínio? De quê? de abrir o capital? Vai abrir o capital na Bolsa de Valores. Tem previsão de algum patrocínio? Não. Isso é uma questão da gestão da empresa. Desculpa. Eu trabalho com a comunicação. Ah, já entendi. A senhora só sofre, só arca com as ordens que vêm de cima para baixo. Não. A abertura da Bolsa de Valores não é patrocínio, é uma gestão da empresa. Entendi. A senhora que não entendeu uma pergunta. a CEDAI, ela vai divulgar... Ela vai divulgar... Se eu vou divulgar... A CEDAI vai... É? Ela vai divulgar a abertura, a participação dela, a abertura da participação dela na Bolsa do Rio de Janeiro? Não. Eu não tenho nenhum conhecimento disso. Não. Não. Só isso. Bom, se os deputados não têm mais nenhum questionamento a fazer, temos alguma coisa para deliberar, deputados? Sim, presidente. Na verdade, já está deliberado por vossa excelência a realização de outra sentada, inclusive já aprovado a realização de uma futura audiência com as empresas contratadas pelo governo do Estado da agência. Só pedir para que nessa nova sentada esteja novamente aqui até para uma eventual acariação do senhor Igor com as... O senhor Igor conseguiu trazer as informações do SEAF? Com licença, elenquei aqui todo o trâmite de transparência acerca dos processos de publicidade, que eu vou colocar aqui depois à disposição. No sistema SEI, nós colocamos todas as comprovações acerca dos processos de campanha ligados a plano de mídia, a contratação de publicidade, as notas de empenho, a todos os compromissos também. No site, nós colocamos as informações acerca do que tange a licitação e as contas e a sessão pública que é aberta a partir das indicações que são feitas pelas agências para as produtoras que produziriam. Na questão do SEAF, especificamente, é um sistema que a minha subsecretaria não tem ligação direta. Ela é feita pelo TGF da Casa Civil para a Fazenda, onde são colocados todos os sistemas de pagamento relacionados a... Então, vamos solicitar a Fazenda. Vamos incluir, então, as informações à Fazenda para que possa prestar os devidos esclarecimentos sobre a questão da execução, do pagamento, que a gente não encontrou absolutamente nada no SEAF, que é o portal oficial de prestação de contas. Presidente, na realidade, não me satisfaz dessa reunião hoje porque não houve nenhum esclarecimento objetivo do seu ponto de vista da transparência em nada referente à subsecretaria e aos negócios e contratações que envolvem o setor. Além disso, também, não me contempla absolutamente nada do que foi exposto aqui. Então, pedir que, vossa excelência, inclua no que já foi aprovado e deliberado para que a gente possa ganhar tempo. em primeiro lugar, a continuidade, os desdobramentos dessa sessão naquela que já está dele designada e aprovada por unanimidade dessa comissão com os representantes das empresas, incluindo, no caso da empresa nacional, o senhor Fausto. já estava incluído e também a senhora Ana Luísa, Luzia, para que esteja na mesma sessão e para eventual fins de acariação que também seja reiterado como continuidade dessa sessão a presença do senhor Igor. Além disso, para que a gente na continuidade dessa sessão, da sessão anterior que já foi deliberada com a presença do senhor Alan Borges, que esteja também extensivo ao presidente da CEDAI, diante do que mencionou por diversas vezes aqui a depoente. Presidente, eu já tinha aqui me colocado no posicionamento em relação à vinda do presidente da CEDAI e chancelou depois do depoimento da senhora Denise quando ela afirma categoricamente que o presidente apadrinha, apadrinhava e apadrinha os patrocínios para o evento. Pede favores. Então, ele tem domínio dos fatos de todos os fatos sobre esses patrocínios que tangem de patrocínio. Então, é de suma importância a inclusão dele no que já foi aprovado na convocação. Já está incluído no que foi... Inclusive, lembrar também que tem uma convocação aprovada que é do presidente da Faperge. E isso também será o próximo. Esse era o outro assunto que eu queria falar e reiterar aí nos requerimentos que a vossa excelência pediu de informação que vai ser dirigido tanto à subsecretaria de comunicação quanto à CEDAI. Alguns itens que o deputado Paul Bell solicitou e aí que inclua nesse pedido já aprovado das informações, só restando a vossa excelência estabelecer o prazo de resposta. Sugiro que seja o mais breve possível, se possível, em 72 horas. Pois é, a gente já tinha estabelecido 72 horas, inclusive o secretário, o subsecretário Igor já se comprometeu de encaminhar as informações. Todo o restante fica, então, determinado que em 72 horas as informações aqui solicitadas sejam encaminhadas a essa CPI. Mais algum... Não, só isso, presidente. Então, tudo incluído, nada mais havendo a tratar. Declaro essa sessão encerrada. Muito obrigado a todos.